Em 2021, por conta do lançamento do filme Godzilla vs Kong, eu decidi fazer a série de vídeos chamado Desmaratonando, que seria uma série de vídeos onde eu analisaria vários filmes de várias franquias, obviamente que dando uma zoada pra não ficar uma parada mega formal, e claro que a primeira franquia que eu iria analisar era a do Rei dos Monstros, Godzilla. Essa série de vídeos deu bom pra caramba, várias pessoas curtiram, várias pessoas me conheceram por causa dessas análises, e eu fiquei muito feliz de saber que eu apresentei a franquia pra tantas pessoas maneiras, que são vocês inscritos. Só que na época que eu fiz esse primeiro Desmaratonando, eu não fazia a menor ideia de como era ser um youtuber, muito menos de como fazer uma narração decente. Hoje em dia, eu apresento o Desmaratonando de uma forma completamente diferente da forma de como eu apresentava antigamente lá em 2021. Quem me acompanha nas redes sociais já me viu desabafar sobre isso a rodo. Eu já até cogitei em refazer os Desmaratonandos de Godzilla, King Kong, Gamera, só que tem muita gente que curte esses vídeos antigos. Então eu pensei assim, eu vou fazer um mega compiladaço de todos os Desmaratonandos de Godzilla, eu vou dar uma singela modificada na edição só pra ficar uma parada mais clean, mais limpa, e eu vou acrescentar algumas pequenas surpresas no meio das análises, até pra galera que já decorou os vídeos antigos terem um porquê de assistir essa coletânea. Quero só ver quem consegue comentar aí o tempo exato que rolam essas surpresas. Por fim, gostaria de agradecer a todos os membros do canal Deslegendário, o nome de todos vocês, independente da modalidade de membro, vão aparecer nos créditos desse Desmaratonando, que tá muito demais. Então é isso, bora lá assistir esse Desmaratonando clássico de todos os filmes do Godzilla. Ah, Godzilla, ou Godira, se você for mais íntimo do bichão. O terror dos moradores de Tóquio e o queridão das empreiteiras que precisam reconstruir tudo na segunda. São mais de 30 filmes, pois é, mais de 30, chupa Marvel! E é claro que se você for uma pessoa que quer se aprofundar na história do bichão, vai se questionar, bicho, por onde eu começo a ver esses filmes? Não se preocupe, meu caro leigo na história do monstrão, estou aqui pra guiar você nessa grande saga. Godzilla possui três séries cinematográficas, sendo elas a série Showa, Hensei, Millennium, e temos em seguida a atualmente conhecida Monstiverse, que começou com Godzilla 2014, e claro, também tem o Shin Gojira, que é o último filme live-action japonês do Godzilla feito até hoje. Mas vamos começar com o filme de Godzilla de 1954. O primeiro filme de Godzilla começa com a misteriosa destruição de barcos na costa do Japão. Alguns sobreviventes são resgatados e eles começam a relatar que foram atacados por algum tipo de criatura. Eventualmente começa uma grande investigação pra saber o que diabos tá acontecendo, até que a galera encarregada de resolver essa treta realiza uma expedição até a ilha Odo. E lá, eles têm o primeiro contato com a então criatura chamada Gojira. Bicho, daí em diante é só ladeira abaixo, porque eles tentam de tudo pra parar o Godzilla de invadir o Japão. Eletricidade, metralhadoras, tanques, pagode, até jatos carregados com mísseis que o Godzilla parece lidar como se fossem uns mosquitos que ficam me picando aqui no quarto. Oh, que desgraçado. Só queria deixar registrado que quando eu reassisti esse filme em 2018, na sessão do CCBB, todo mundo riu nessa hora. É inevitável, mas é blasfêmia. O filme foi feito apenas nove anos depois dos ataques de Nagasaki e Hiroshima, e basicamente tem o objetivo de personificar os terrores dos armamentos bélicos nucleares que estavam na moda na época com toda a tensão da Guerra Fria. Tanto que o design proposto pro Godzilla na época da pré-produção seria uma criatura semelhante a um cogumelo atômico. Mas, eventualmente, a produção opinou pela aparência que todos conhecemos hoje, a suposta junção de um tiranossauro com as placas ósseas de um estegossauro. Tem um vídeo no canal onde eu explico de cabo a rabo as características e a história do Godzilla. Chega lá se você quiser saber mais sobre. Enfim, continuando. O filme utilizaria a técnica de stop motion pra dar vida ao monstrão, como foi usado em vários outros filmes. Como exemplo mais conhecido, o King Kong de 1933. Porém, o estúdio decidiu inovar e usaram uma roupa com o ator dentro pra manusear. E, meu amigo, que missão deve ter sido pro ator operar aquela roupa. Não apenas era estupidamente pesada, como era muito quente, chegando ao ponto do próprio operador desmaiar em alguns momentos. O filme faz excelente uso da fotografia sombria e dos enquadramentos que fazem o Godzilla parecer gigante, misterioso, assustador e bobo em alguns momentos. A trilha musical é tensa e ajuda a emanar a sensação de desespero e pânico da população que vivencia o ataque da criatura. Claramente tentando transmitir para o espectador a experiência do horror dos efeitos de uma guerra nuclear que, infelizmente, foi vivenciada pelos japoneses no final da Segunda Guerra Mundial. Tanto que na cena icônica em que o Godzilla está atacando Tóquio, uma mãe abraça seus filhos e fala logo estaremos com seu pai. E eu não paro de pensar que o pai pode ter sido morto durante os ataques nucleares no Japão. O que, por sinal, vale ressaltar que esse filme definitivamente não é um filme blockbuster divertidinho ah, vamos ver o monstro destruindo tudo. Não, o filme se leva muito a sério e igualmente os personagens levam a sério o monstro. Enfim, você quer saber como derrotam o Godzilla no final do primeiro filme. Fica atento porque isso é um spoiler do final do filme, então se você quiser assistir, pare aqui. Bem, o personagem Doutor Shirizawa, que tem um tapa-olho descolado, descobre uma tecnologia poderosa que pode desintegrar qualquer forma de vida que estiver dentro d'água, ou então chamado Oxygen Destroyer. Mas tal tecnologia é tão perigosa que ele a mantém em extremo segredo, com medo de sua descoberta ser usada para o mal, principalmente em tempos de Guerra Fria. Porém, depois de tentarem de tudo para parar o Godzilla e sabendo da destruição ocorrida em Tóquio, Shirizawa decide ceder o Oxygen Destroyer. Porém, antes disso, ele queima toda sua pesquisa para que ninguém possa recriar essa arma. Shirizawa e o restante do elenco do filme partem para derrotar a Godzilla de uma vez por todas. Porém, ao mergulhar nas profundezas do oceano para ativar o Oxygen Destroyer, ele corta o cabo da sua roupa de mergulho que o traria de volta. Godzilla é desintegrado junto com o Doutor Shirizawa que se sacrifica para proteger a humanidade de sua própria criação. Sabendo que caso retornasse, provavelmente seria pressionado a revelar os segredos do Oxygen Destroyer. Por mais que seja uma vitória para os humanos saber que Godzilla foi derrotado, é triste ver que essa vitória custou a vida do Doutor Shirizawa e que toda essa situação foi causada por conta da irresponsabilidade humana ao usar a energia atômica. Afinal, Godzilla foi despertado pela explosão de bombas nucleares. O filme termina com todos se lamentando pelo acontecido, e o paleontólogo do grupo então diz que acredita que esse Godzilla não seja o último de sua espécie, e que outras criaturas podem surgir ao redor do mundo caso os testes nucleares continuem. E não poderia haver fala melhor para concluir o filme, porque a partir desse momento, monstros gigantes vão surgir por todo lado, alguns para serem aliados e outros para serem formidáveis inimigos. Eu acho que não vai ter outra oportunidade de falar sobre isso, então vou falar aqui. Anos mais tarde, o primeiro filme de Godzilla foi lançado nos Estados Unidos com o título Godzilla King of Monsters. O filme agora teria um novo péssimo corte na edição, e com inserções de um personagem chamado Steve Martin, interpretado por Raymond Byrne, que é mais conhecido por ter interpretado aquele advogado. Pede mais um. Perry Mason. É esse, esse. É que seja. Bem, Steve Martin nessa versão de Godzilla é um jornalista que basicamente narra tudo o que está acontecendo no filme, o que pra mim é uma forma bem criativa de chamar o espectador de burro e desprovido de capacidade de acompanhar o que está acontecendo. Ok, duas paradas bônus sobre o primeiro filme do Godzilla. A primeira é que supostamente durante a primeira aparição do Godzilla, ele deveria ter aparecido com uma vaquinha na boca. É, mas eu acho que a produção chegou à conclusão de que essa cena ia ficar muito tosca, e aí simplesmente cortaram e tacaram fogo nela. Se você quiser saber mais sobre essa cena cortada, dá uma checada no arquivo Zilin que falamos mais sobre ela. E a segunda parada é que o Doutor Shirizawa é praticamente o personagem mais importante desse filme. É ele quem salva o Japão do primeiro Godzilla, só que durante a produção de um jogo chamado Godzilla Generations, algum surtado achou que seria uma boa ideia fazer o Doutor Shirizawa ficar gigante e torná-lo um personagem pro jogador usar pra destruir tudo usando o Oxygen Destroyer. Entenderam direitinho o personagem, hein? E se isso não é o suficiente pra você, ele pode usar um canhão laser que sai do lugar de onde ficava o olho dele. É, revelado o mistério do que tinha por trás do tapa-olho do Doutor Shirizawa. Com o sucesso estrondoso do primeiro filme, a Toho correu pra produzir às pressas uma sequência de Godira. E em cinco meses saiu Godzilla Raids Again, ou Godzilla Contra-Ataca, ou Gigantis The Fire Monster, se você quiser levar em consideração esse título lunático criado pelos Estados Unidos. Por que não chamou logo de Tua Mãe contra o Dedé Santana? Enfim, como toda boa produção feita às pressas, o resultado não poderia ser diferente do que foi. Um filme super esquisito, digno de se tornar um clássico filme B de monstros gigantes. Começar que o filme abre com imagens de arquivos de bombas nucleares, o que pra época já tava se tornando algo meio clichê. Um piloto chamado Kobayashi, que é o nome de um teste famoso em Star Trek, enfim. Kobayashi tem uma pane no seu avião e acaba caindo em uma ilha remota. Aí o seu amigo parte pro resgate, e ao chegar na ilha os dois trocam uma ideia, mas aí se deparam com um novo Godzilla que está lutando com o Tato Bola dos Infernos, devidamente chamado de Angerus. Monstro esse inspirado no dinossauro chamado Anquilosauro, que era um dinossauro com uma carapaça dura, cheio de espinhos e com um rabo que era praticamente um martelo de guerra. Mas ao contrário do dinossauro, Angerus não possui uma cauda com um martelo de guerra. E basicamente suas formas de ataque são empurrar, morder, dar umas unhadas e ficar rugindo que nem aqueles bêbados em dia de jogo de futebol. Infelizmente, o filme não teve os mesmos cuidados técnicos que o primeiro teve. Os enquadramentos que ajudavam a transmitir a ideia que o monstro era gigante, esquece. Fotografia sombria e o tom macabro do filme, Esquece essa merda aí, porra. O próprio design do Godzilla com esses dentes pra fora, pois é. Como a roupa do primeiro filme era pesada e estupidamente quente pro ator, claro que nesse filme eles tiveram que dar uma adaptada pra que a roupa ficasse mais leve, pra que rolasse a luta dos monstros. Que por sinal parece que é acelerada em alguns momentos e... sei lá. É simplesmente esquisito e em alguns momentos é até cômico. Assim, eu imagino alguém narrando essa luta. Tô reclamando não, eu acho o máximo. Pra falar a verdade, eu acho esse filme divertido pelo fato dele ser um tipo diferente de filme de Godzilla. Existem aqueles que se levam a sério, tem um desenvolvimento mais devagar na história, tem um cuidado técnico maior, possui o objetivo de passar uma mensagem. E tem aqueles que amam a trecheira, porrada entre monstros gigantes, que é uma delícia, todo mundo gosta, brinca ele, brinca ela. E esse filme introduz a tradição de que Godzilla sempre eventualmente acaba lutando com outro monstro gigante, o que reforça seu apelido de rei dos monstros. Mas cortando o papo furado, como é que esse filme termina? Se liga no spoiler. Pra surpresa de zero pessoas, Godzilla acaba derrotando Angus na dentada e finaliza com ele com a sua baforada atômica. Depois do confronto, ele vai até uma ilha sucumbida de neve. Até que alguns caças de guerra surgem e começam a atirar no gelo nas montanhas, causando uma avalanche que o soterra, fazendo com que o Godzilla fique em um estado de hibernação. Vitória momentânea para os humanos porque essa hibernação duraria sete anos. Godzilla despertaria novamente para a luta de monstros gigantes mais icônicas da história do cinema. A porrada contra o lendário gorilão crossfiteiro da Ilha da Caveira. Vale ressaltar que nesse período de sete anos de soneca do Godzilla, a Toho, a companhia que realiza os filmes do monstrão, fez novos filmes com outros monstros que fariam parte do então universo cinematográfico de Godzilla. Temos Rodan, Mothra, Varan e vários outros. E eventualmente esses monstros viriam a se encontrar com Godzilla futuramente no decorrer da história. E você achando que essa coisa de crossover é novidade da Marvel, né? Godzilla já fazia isso há muito mais tempo. King Kong vs Godzilla Eu não tenho palavras para dizer o quanto esse filme foi marcante na minha infância. A minha cabeça não era capaz de processar a tamanha magnitude de quanto épico seria esse duelo. Mas será que era de fato tudo isso? Definitivamente um filme divertido, mas é um filme esquisito. Bem, todos esses filmes são esquisitos, mas esse se destaca. O primeiro filme de Godzilla se leva muito a sério. O segundo se leva mais ou menos a sério, já dá umas galhofadas, principalmente por conta da questão técnica que já comentamos. Já King Kong vs Godzilla, o objetivo é claro. Simplesmente chutaram um balde e falaram, dane-se, bora se divertir. E com certeza o objetivo é alcançado. São os dois monstros gigantes mais memoráveis da história do cinema. King Kong não deu as caras desde os anos 30, então realmente era uma boa trazer o gorilão de volta. E que melhor forma de trazê-lo de volta se não? Em cor. Pois é, esse é o primeiro filme da franquia em que os dois aparecem em cor. É, eu só queria que o mesmo cuidado que eles tiveram para fazer o Kong colorido descolado fosse o mesmo para deixar sua aparência igualmente descolada. Bicho, olha o rosto dele. Parece que ele foi mastigado e cuspido às pressas para participar do filme. Enquanto o Godzilla está esverdiçado, e seu conhecido raio atômico é pela primeira vez mostrado como sendo de coloração azul. Característica essa que se tornaria mundialmente conhecida até hoje. Mas peraí, King Kong vs Godzilla? Até onde lembramos, Kong é de fato um gorila gigante. Mas em comparação ao Godzilla, ele é um daqueles miquinhos que fica roubando a nossa comida enquanto não estamos olhando. E outra que o Godzilla é praticamente indestrutível, podendo aguentar todo tipo de explosão, enquanto aviões de papel armados com metralhadora foram o suficiente para metralhar o Kong até a morte. Mas, oh, esse não é o mesmo Kong que conhecemos. Essa é uma nova versão do gorilão. Se liga na história que doideira, é tão saborosa e engraçada que parece até uma nova temporada da minha websérie Produção de Ouro. O que, por sinal, fica aí a dica para você assistir quando você terminar aqui. Um executivo de TV chamado Sr. Stuvok, digo, Sr. Taco, de beisebol, está tão de saco cheio dos programas convencionais de televisão que decide buscar alguma novidade para trazer dinheiro, digo, divertir o público. É mais ou menos uma adaptação mais debochada do personagem Carl Dannen do King Kong de 1933. Em sua busca, ele descobre a existência da então chamada Ilha Pharaoh, que de acordo com uma lenda, um monstro gigante vive lá. Como bom mercenário da área do entretenimento, o Sr. Taco vê a oportunidade de ganhar dinheiro em cima do monstrão e pega dois buchas e os envia para a ilha para capturá-lo. E ao chegarem na Ilha Pharaoh, eles se deparam com os nativos que... Parece que quanto mais velho eu fico, pior fica essa cena porque toda hora eu reparo em alguma coisa errada. Começar pelo básico, blackface é errado, então pode tirar esse bronzeado artificial. Pelo amor, King Kong de 1933 não fez isso? Depois os dois buchas para não serem mortos pela tribo distribuem cigarros para a população. Até para criança, maluco, que porra errada! Pessoal vive falando que o humano em filme de monstro é chato porque fala de ciência demais ou em caso de família demais. Que tal isso aí, hein? Seguindo a linha de doideira do filme, um polvo começa a atacar a tribo. Mas bicho, é um polvo de verdade. A criatura polvo. Filmaram e colocaram no filme, foda-se. Eu admito que eu achei interessante por não ser computação gráfica, até porque nessa época nem se sonhava em ter tal coisa. Mas eles botaram um polvo de verdade no rolê. Puta merda, hein? Enfim, Kong surge para salvar a galera e que batalha esquisita. Tá aí teu comercial de frutos do mar. A tribo então oferece a Kong uma cachaça local e o gorilão dá perda total e cai no sono. Acontece com as melhores famílias. E aí sucesso na missão. Com o bicho adormecido, os buchas podem levar a Kong para a civilização. Mas, oh, Godzilla é libertado da prisão congelada onde ele estava desde Godzilla Raids Again. E parte para fazer sua atividade física favorita, que é... DESTRUIR LEGAL! Pois é, Godzilla simplesmente começa a destruir tudo porque sim. E mais uma vez tentam de tudo para detê-lo. E como de costume, nada funciona. Kong desperta e se liberta dos barbantes que o seguravam e vai ao encontro de Godzilla. Os dois se encontram pela primeira vez e Kong começa a tacar pedras enquanto Godzilla lança sua baforada atômica. Enquanto isso, os personagens do filme começam a fazer suas apostas para saber qual dos dois ganham o embate. Ao ver que Godzilla é muito overpower, Kong recua enquanto Godzilla continua sua onda de destruição. E Kong? Foi chorar e fazer uma plástica? Não, ele fica putaço e começa sua própria onda de destruição. Então, fodeu! Temos dois monstros gigantes incontroláveis destruindo tudo. Até que o Bucha 1, ou o 2, eu não lembro qual que é, sugere um plano de fazer o Kong adormecer usando as cachaças que os nativos deram para o Kong e em seguida tocando um bailão para ele desmaiar de vez. Boto o tampo pra tocar, geralmente embora esse batuque é punk. Que infeliz cadeia de eventos. Ok, resolveu um problema. Agora falta o Godzilla. Aí me aparece um Zé Ruela e manda assim. Bota os dois para brigar e vai que eles se destroem no processo. Ah, perfeita ideia. Agora é só aplicar isso nas escolas e pronto, resolveu os problemas do mundo. Mas pera lá, Ken Kong é um monstro gigante e eventualmente estupidamente pesado demais para ser simplesmente carregado. Como é que eles vão levar o Kong até o Godzilla? Simples, prende os balões no Kong até que ele comece a flutuar e o leve até o Godzilla. Balões. Sim, balões. Quando te perguntarem qual foi a solução mais criativa que você viu em um filme para resolver um problema e você ousar a dizer que foi ideia do Luke de amarrar as pernas do AT-AT no Império Contra-Ataca, você se lembre dessa imagem. E se te falarem que isso parece um pouco estúpido, responda dizendo que teve até padre aqui no Brasil que aderiu ao movimento. Se não adaptarem isso para o novo Godzilla vs Kong, eu vou ficar putaço. Logo depois dessa cena pouco peculiar de arrasar corações, chegamos ao momento mais aguardado. Em que as duas forças titânicas começam a se digladiar. Godzilla começa a quebrar o pau no Kong que felizmente revida dando uns pulos, jogando pedras e dando com o rosto no chão. O quê? É, pois é, o Kong não estava na sua melhor forma. Mas, oh, felizmente Kong é atingido por um raio. E por mais que isso pareça uma desgraçada falta de sorte, eletricidade faz o Kong mais forte. Olha só, rimou. Eu tô um poeta hoje, hein? E é aí que a luta fica equilibrada, porque Kong começa a sentar o pau no Godzilla. Rola até a famosa cena do King Kong enfiando a árvore na boca do Godzilla. Come tuas verduras, seu corno. Batalha épica, momento marcante do cinema. Ah, eu amo demais isso. Mas vamos dar uma pausa? De onde vem essa coisa do Kong ganhar poderes elétricos? Bem, isso é a ideia do Will Zobrian, o cara que fez os efeitos especiais do filme original do King Kong. Mas o que? Ele pensou no Kong ter poderes elétricos? Não. Mas ele pensou numa história chamada King Kong meets Frankenstein, que a tradução literal seria King Kong encontra Frankenstein. E a história seria que Kong lutaria com uma criatura criada pelo Dr. Frankenstein, onde ele juntaria pedaços de vários bichos e criaria uma abominação bizarra. E a luta entre os dois aconteceria em São Francisco. Ia ser demais. Só que o estúdio responsável pelo projeto achou que o custo da produção e principalmente do stop motion ia ser caro demais e decidiram engavetar o projeto. Até que a Toho, que já tinha o interesse de fazer a sua versão do King Kong, se aproximou e comprou o roteiro, só que substituíram o monstro de Frankenstein pelo Godzilla. E essas características, como o ganho de força pela eletricidade, foram implementadas ao King Kong até para que ele pudesse confrontar de igual para igual o rei dos monstros. Mas no final das contas, quem ganha a luta? Bem, no filme, como a gente estava vendo, Godzilla e Kong estavam se quebrando na porrada até que ambos caem na água. Todos correm para ver quem havia ganhado até que o único monstro a emergir é Kong, que começa a nadar de volta para a ilha Pharaoh, dando a entender que ele havia ganhado. Porém, Godzilla é uma criatura aquática, então ele definitivamente pode só ter ficado de saco cheio e saiu nadando para o fundo do mar. Afinal, tem uma série de filmes a seguir envolvendo ele. Então presume-se que ele sobreviveu a essa luta. Mas que ele tomou porrada, ele tomou. Novamente, Godzilla, não se garanta na tua baforada atômica, porque o Kong pode te surpreender quando você menos esperar. Ah sim, há uma famosa lenda urbana de que o filme possui dois finais alternativos. Na versão japonesa, o Godzilla ganha, enquanto na versão dos Estados Unidos, o Kong ganha. Porém, as únicas diferenças no final das duas versões é que no final japonês escutamos o rugido dos dois monstros, enquanto na versão dos Estados Unidos, escutamos apenas o rugido do Kong. King Kong vs Godzilla pode parecer um filme exageradamente bobo e exageradamente bagunçado. E isso porque é. Mas ele é extremamente divertido e até hoje me faz sorrir de alegria. E outro que foi esse filme que criou esse icônico crossover dos monstros mais lembráveis e amáveis do cinema. E que melhor oportunidade de revisitar esse filme, se não agora que estamos prestes a rever esse crossover em Godzilla vs Kong. Olha aqui ó... Mofra vs Godzilla Conhecido no Brasil como Godzilla contra a Ilha Sagrada? Bem, eu até consigo compreender o porquê desse título. E antes que você fale que essa é uma daquelas traduções ruins, que tal o título dos Estados Unidos, Godzilla vs The Thing? Cuja tradução literal pro Brasil seria Godzilla contra a Coisa. E o material de marketing fez questão de esconder a suposta coisa, mostrando tentáculos e até chegando a mostrar uma interessante criatura bizarríssima que eu definitivamente gostaria de ver de fato em um filme do Godzilla. Tem coisa nenhuma não. É a Mofra. A mariposa borboleta gigante que algumas pessoas chamam de Mothra ou Mozura. Eu chamo de Mofra porque as versões que eu assisti dos filmes eram as versões em inglês e a pronúncia era Mofra. Semelhante à palavra em inglês Mof, que significa mariposa. Cortando o papo técnico, tem um episódio do Arquivo Zilla espetacular no canal explicando tudo o que você precisa saber sobre a deusa Mothra. Mas vamos lá ao filme. Godzilla vs Mothra é considerado por críticos e fãs como sendo um dos melhores filmes da franquia. E eu consigo ver o porquê. A história é divertida, envolvente e cheia de mistérios. O filme é muito bem feito pra época e é a primeira vez que temos o crossover entre a deusa Mothra e o rei dos monstros. E o pensamento previsível que todos têm sobre uma borboletinha fofinha lutar com um dinossauro atômico que lança um raio laser azul é... Tá de sacanagem, né? Uma borboleta? Pois é, o Godzilla pensou da mesma forma com King Kong e você viu o que aconteceu. Por falar nisso, esse filme não é apenas uma sequência de King Kong vs Godzilla, mas como também do filme solo da criatura Mothra, que introduziu a personagem ao público. A história começa na Ilha Infante, onde uma exagerada e conveniente tempestade arrasta um colossal ovo para as proximidades da costa japonesa. O ovo eventualmente chega a uma praia e chama a atenção de todo mundo. Até que dois mercenários engravatados surgem e se proclamam donos do ovo. Eles começam a planejar como ganhar muitos dinheiros, tornando então o ovo uma espécie de ponto turístico. Aposto que o Faustão ia amar. A farra tava boa, mas aí as duas fadinhas gêmeas da Mothra... Pois é, a Mothra tem fadinhas gêmeas que servem pra passar os recados. Enfim, elas surgem e alertam que o ovo deveria retornar para a Ilha Infante, porque dele sairia uma nova Mothra que poderia tocar o terror ao som de Tá Tudo Dominado. Os engravatados avaliam o pedido das fadinhas e chegam a uma conclusão. Tentar aprisionar as duas, claro! Você não ia querer prender dois seres humaninhos em miniatura para o seu circo de horrores? As fadinhas conseguem fugir e vão pedir ajuda para os protagonistas do filme, que vão mais uma vez até os engravatados pedirem para eles libertarem o ovo. Os dois pela saco mais uma vez recusam o pedido e inauguram o ponto turístico. Ótimo! Agora só uma questão de tempo até o ovo rachar e a Mothra sair pra destruir tudo. Tem como piorar? Claro que tem! Esqueceu que o Godzilla tá no filme? Eu tenho certeza que o Godzilla tava num festão doidão na noite anterior dos acontecimentos desse filme. Olha que sacanagem, enterraram ele vivo. Sério, ele emerge do chão como o zumbi do George Romero e começa a tropeçar nas coisas como ele tivesse naquela ressaca pesada. Agora sintoniza no pensamento. Você foi numa festa da pesada. Deus sabe o que diabos você fez nela. E aí te enterram e você só acorda no dia seguinte. Qual é a primeira coisa que você quer fazer? Ligar pra polícia? Não, quer bater aquele rangão da alegria. Felizmente tem um ovo de páscoa gigante pra satisfazer a fome do rei dos monstros logo ali, né? Puts, aí pronto. Temos Godzilla indo em direção ao ovo da Mothra, causando destruição e caos por onde passa. Nem os engravatados mercenários escapam. Eles começam a tretar por dinheiros até que o Godzilla se aproxima do prédio onde eles estão. Um dos mercenários até tenta escapar, mas... Godzilla destrói o prédio com teu rabão potente que ele adquiriu nas noitadas cariocas. Quem disse que dançar um bailão não fazia bem? Mas felizmente o exército tenta intervir. Tenta. Do latim, não apenas não conseguem, mas são quase completamente destruídos e humilhados pelo Godzilla. Bom trabalho, exército. Nunca duvidei da sua capacidade em um filme de monstro gigante. Mas bicho, reforçando, eles tentam de tudo pra parar o Godzilla. E ele só vai, só vai, só vai e não para. Esse filme estabelece o quanto desgraçadamente poderoso o Godzilla é, e que a única coisa que talvez tenha chance de detê-lo é outro monstro gigante. Detalhe esse que é providenciado nessa história. Enquanto o Godzilla tá sambando no ritmo da destruição, os humanos protagonistas vão até a Ilha Infante, que por sinal está completamente devastada por conta de inúmeros testes nucleares que aconteceram lá. Ao terem contato com os nativos, eles pedem que libertem a Mófora Original para lutar contra a Godzilla, que ameaça tanto a civilização quanto o próprio ovo da Mófora. Os nativos mandam os protagonistas se fuderem da forma mais cordial e concluem dizendo Seus bunda suja, tão vendo como é que a Ilha tá? Culpa de vocês com esses estalinhos atômicos, agora te vira! E outra que a Mófora Original tá na terceira idade. Ela tá velha, ela não vai lutar com o Godzilla. Que tipo de ideia é essa, botar uma borboleta pra lutar com um dinossauro atômico? Acho que a Mófora simplesmente ficou putaça com esse meu diálogo exagerado e partiu pro combate mesmo assim. Mentira, é que ela se importa com o ovo e não quer que ele seja destruído que nem o ovo do Faustão. Você destruiu o meu ovo! A Mófora chega ao encontro de Godzilla e surpreendentemente é uma luta incrível. Por mais que os métodos de luta da Mófora sejam bater as asas e arrastar o Godzilla pela cauda, é impressionantemente bem feita essa luta. Eu não sei o que é, mas algo nos movimentos da Mófora me chama atenção. Eu simplesmente acho demais. Um inseto de verdade se move como essa Mófora. A então borboletinha fofinha enfrenta ferozmente o rei dos monstros que é botado no chinelo. Pode a mariposa gigante derrotar o lagartão atômico? E não! A Mófora pode ter lutado super bem, mas acaba por ser derrotado pelo Godzilla que usa e abusa da sua báforada atômica para finalizar com ela. Mófora cai em cima do ovo e opa! O ovo se quebra e dele saem duas larvas Móforas que, putz, vão ser facilmente esmagadas pelo Godzilla. Certo, certo? Errado! As duas lombrigas putaças com a morte da mãe partem para cima do Godzilla e, bicho! As duas conseguem derrotar o poderoso Godzilla usando técnicas incríveis como morder seu rabo e prendê-lo em um casulo de teia. Godzilla cai na água e as duas larvas Mófora nadam em direção à Ilha Infante, enquanto os protagonistas sorriam e acenam para elas. Ah, final feliz. Só morreu gente pra caralho. Ah sim, acho que é importante ressaltar que na Ilha Infante tem um esqueleto de uma tartaruga que todos pensam está morta, mas aí do nada o bicho pisca e começa a se mover. Cruzes. Esse bicho podia ter sido vilão do Godzilla no jogo de Nintendinho. Ghidra, the Tree-Headed Monster, conhecido no Brasil como Ghidora, o Monstro Tricéfalo. Eu amo esse título porque ele definitivamente é um título de um filme trechão tipo Plano 9 do Espaço Sideral ou Ruber, o Pneu Assassino, e o clássico e icônico Pirarucu Tarado ou Yamudinha. Esse é um importantíssimo filme da franquia porque ele introduz o principal nêmesis do Rei dos Monstros, o icônico dragão dourado de três cabeças do espaço que solta raios chamado King Ghidora, que nesse filme é referenciado apenas como Ghidra. Mas vamos lá, você prestou atenção no que eu disse? É um dragão dourado de três cabeças do espaço que solta raios. É, se prepara que daqui em diante essas coisas vão começar a soar muito normal. Não satisfeitos com um dragão alienígena de três cabeças, a Torra o trouxe para um filmão, o Pterossauro Rodan, que já havia aparecido em seu filme Solo em 1956, e a Larva Mothra que apareceu no último filme. Pois é, é aqui que começou a loucura dos crossovers. E a Marvel achando que estava inovando. Sobre a história, bem, com um elenco variado de monstros estranhos como esse, a história realmente não podia ser diferente do que foi. Uma princesa de um país fictício chamado Seljina é possuída por entidades alienígenas e é instruída a fugir do seu avião de papel antes dele explodir. Em seguida, ela perde sua memória e começa a alertar a humanidade de que King Ghidora, um monstro que há tempos havia eliminado a civilização do planeta Vênus, iria fazer o mesmo com a Terra. E ela avisa também que Godzilla e Rodan estão retornando para tretar. Mas espera, esqueci de comentar. Por que o avião da princesa explodiu? Porque tem assassinos atrás dela. Então por que caralhos os alienígenas possuíram ela e não escolheram outra pessoa para alertar sobre a crise dos monstros? Podia até ter sido eu, tô aqui de bobeira fazendo vídeo para as interwebs. Godzilla então surge para tocar o terror como de costume, porém Rodan surge no meio das nuvens e basicamente deixa Godzilla emputecido porque, sei lá, o Godzilla não quer dividir o protagonismo com outro monstro? O caso é, os dois ficam se sentando a porrada o filme todo usando técnicas avançadas de combate como jogar vôlei com uma pedra e tem uma hora que o Rodan carrega o Godzilla para os céus e como se já não fosse uma cena absurdamente engraçada o suficiente, Rodan o derruba em cima de um poste de eletricidade que esmaga suas bolas atômicas. É definitivamente uma luta muito estranha, mas divertida. E já que os dois estão se matando e não dão a mínima pro iminente ataque de Ghidorah, a única larva Mofra viva? Pois é, a outra aparentemente morreu, mas enfim, a que sobrou tenta conversar com os monstros pra eles se juntarem para derrotar o Ghidorah. Só que o Godzilla e o Rodan ignoram a coitada e ela pra chamar a atenção dos dois lança um vomitão de teia ou seja lá o que seja essa substância branca pegajosa. O engraçado nessa cena é que um fica rindo da cara do outro quando atingidos pela teia. Olha que filhas da puta. Depois de conseguir a atenção dos dois, Rodan e Godzilla basicamente dizem, abre aspas, a humanidade não merece nossa ajuda, e outra, tamo aqui na porrada sem perder a amizade. E como eu sei que eles disseram isso, por que as fadas madrinhas da Mofra traduzem pra gente o que os bichão tão falando? Conveniente, hein? Sem conseguir fazer os dois colaborarem, a larva Mofra parte para enfrentar a Kingdora. E tu botaria teu Caterpie pra enfrentar um Charizard? Óbvio que não! Então é meio previsível o que acontece. Só que eu acho que bateu pena no Godzilla e no Rodan porque eles partem pra porrada contra a Ghidorah. E é uma luta espetacular, os monstros combinam suas habilidades, como a Mofra subindo nas costas do Rodan pra lançar teias na cabeça do Ghidorah, e o Ghidorah revida lançando seus raios na larva Mofra que sai voando que nem um boneco de pano sem alma. E tem um golpe sujo de atacar as bolas atômicas do Godzilla de novo. Vai ficar lesionado daqui a pouco. E... Rimou. No fim, Ghidorah retorna para o espaço todo arrebentado e parecendo um algodão doce com asas. E Godzilla, Mofra e Rodan meio que viraram os heróis do dia. Ah sim, eles ainda são monstros destruidores, mas por hoje, são os heróis. O que é incrível, ver os três monstros se juntando pra enfrentar um mal maior é como ver os Vingadores se juntando pra proteger o mundo. Só que mais monstros serão necessários no futuro porque Ghidorah fugiu e provavelmente vai retornar nos futuros filmes. Com uma história super bizarra e com os monstros ficando claramente mais toscos, esse filme começou a dirigir a franquia para um outro caminho, onde aparentemente a Toro meio que chutou o balde e falou, ok, vamos nos divertir. assim deixando de lado a seriedade e o tom sombrio do primeiro filme e adotando... quebração de bolas atômicas pra arrancar a risada dos espectadores? Fica maneiro se tu botar a risada do Chaves no fundo, se liga. Godzilla vs Monster Zero, ou a invasão do astro monstro, é o filme do rei dos monstros que veio no boom das grandes produções de ficções científicas dos anos 60. E se você achou que o filme anterior era um pouco pesado na ficção científica, você definitivamente não sabe o que te espera nesse filme. Godzilla literalmente vai pro espaço. Mas vamos lá. Dois astronautas em um foguete espacial viajam até o inexplorado Planeta X que fica nas proximidades do Planeta Júpiter. Planeta X. Isso tem alguma ligação com a Xuxa? Enfim, ao chegarem no planeta, os astronautas descobrem a existência de uma raça alienígena chamada de Exilians. Olha essa roupa! Será que os criadores de Jornada nas Estrelas da Nova Geração tiraram inspiração dos Exilians pra fazer o visor do George LaForge? Esses aliens explicam que o Planeta X está sobre o ataque de um terrível monstro que está disparando raios na superfície do planeta. Monstro esse chamado de Monstro Zero. E se você for esperto o suficiente pra escrever seu nome, você vai se tocar rapidamente que esse é o King Ghidorah. Os aliens estão desesperados para salvar seu planeta, e eles perguntam se podem pegar emprestados os monstros 01 e 02. Mas esses dois não eram dois buchas no treino do Tropa de Elite? Os Exilians querem eles? Óbvio que eles estão se referindo ao Godzilla e ao Rodan. E em troca do empréstimo, os Exilians dariam a cura para o Câncer. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Temos esses dois monstros que só causam destruição até quando pagam de heróis. E vocês querem eles emprestados e em troca vai rolar a cura pro Câncer? Obviamente, os humanos liberam pros ETs levarem o Godzilla e o Rodan pro espaço. Não é também como se os humanos fossem perguntar pros dois se podia, né? E que imagem é essa, meu Deus? Dois discos voadores levando uma lagartixa e um passarinho gigante pro espaço. Cara, por isso que eu amo essa merda. Ao chegarem no Planeta X, os dois lutam com o Ghidorah novamente usando técnicas avançadas de luta que envolvem jogar pedras, se jogar contra o dragonzão e pra dar um crédito à luta, o Godzilla lança sua icônica báforada atômica. Ghidorah recua e Godzilla comemora fazendo essa dança que... isso é ridiculamente magnífico. Godzilla e Rodan são deixados pra trás no Planeta X, e os astronautas voltam para a Terra com uma fita que supostamente teria a cura para o Câncer. Mas, na real, a fita contém uma mensagem dos Exilians dizendo que tá tudo dominado, e que os humanos deveriam entregar à Terra. Pois é, aparentemente o Ghidorah estava sob o controle dos Exilians, e eles usaram a desculpa de que o dragonzão estava destruindo o seu planeta para abduzir Godzilla e Rodan, que agora também estão sob o controle dos Exilians. Os três monstros são levados de volta para a Terra e eles começam a tocar o terror como de costume. Mas, felizmente, os humanos descobrem uma forma de derrotar os Exilians usando um dispositivo que gera um ruído mortal para eles. O controle dos Exilians é rompido, e os três monstros voltam ao normal. E quando digo normal, eu quero dizer que eles começam a se sentar à porrada. Pronto, mais uma batalha épica. E muito estranha. No fim da luta, os três monstros caem na água, porém apenas Kingdor emerge e sai voando de volta pro espaço. Porém, os humanos já estão ligados que com certeza Godzilla e Rodan vão retornar novamente no futuro. Esse filme é meio pesado na ficção científica, mas dá pra se divertir principalmente com as galhofadas. Vai dizer que tu não curtiu Godzilla dançando. Tem que ter um remake disso aí. Godzilla contra o monstro do mar, ou Ebra, o terror dos abismos, é como diz o Sr. Spock. O filme conta a história desse cabra que quer encontrar seu irmão que desapareceu no mar. Mas pra isso, ele precisa ganhar uma competição de dança para conseguir um barco. O quê? Quando eu vejo cenas como essa, eu lembro de quanto sério era o primeiro filme de Godzilla. Aí me vem esse filme e bota uma parada dessa. Enfim, o cara ganha um concurso? Não. Mas ele e os amigos roubam um barco mesmo assim. Eita, que pariu. Durante uma tempestade, o grupo é atacado por uma garra gigante de uma criatura marítima. O barco é destruído e a tripulação acaba parando na ilha Letty, onde dão de cara com a maléfica organização terrorista Bambu Vermelho, que estão usando a ilha como base para produzir armas de destruição em massa, e um líquido amarelo que mantém a criatura do mar nas redondezas. Presume-se que estão controlando essa criatura, que por sinal é Ebra, uma lagosta gigante que... é basicamente isso, um lagostão com garras gigantes que ataca qualquer embarcação que se aproxima ou que tente fugir da ilha. A organização sequestra nativos da Ilha Infante, que caso você não se lembre, é a ilha onde resida a Mothra. Preocupada com seu povo, ela decide resgatá-los, mas só depois de dormir praticamente o filme todo. Enquanto isso, os protagonistas que estavam fugindo dos capangas do Bambu Vermelho encontram um Godzilla dormindo em uma caverna. E de novo, parece que ele só encheu a cara mais do que deveria e caiu duro aí. Enfim, os protagonistas decidem invadir a base terrorista e, para resumir o que acontece, dá tudo errado. Mas o cara que estava procurando o irmão que se perdeu no mar se enrola em um balão e sai voando e por acaso cai na Ilha Infante e por acaso encontra o irmão perdido. Porra? Ele encontrou o cálice sagrado também não? Não encontrou o Mr. M também não? Os dois então pegam uma canoa e remam em direção à Ilha Leth, onde, novamente, partem para tentar resgatar geral. Enquanto isso, os outros protagonistas decidem acordar a Godzilla para ele lutar contra os terroristas. E eles não acordam o Godzilla explodindo seus ouvidos usando uma caixa de som como qualquer outra pessoa normal faria, mas sim usando uma espada para atrair um raio até ele, pois nesse filme, Godzilla é energizado com eletricidade. Mas espera, isso não é um pouco familiar? Pois é, esse filme foi originalmente escrito para ser um filme protagonizado pelo King Kong, mas a Toho decidiu dar o protagonismo para o Godzilla porque, sei lá, talvez venderia mais o filme. Só que eles não tiveram nem a decência de modificar o roteiro, então vamos lá. De Monstro de Frankenstein para King Kong para Godzilla. Cara, que doideira. Tem até um momento onde fica claro que o King Kong era para estar fazendo o papel que o Godzilla está fazendo, momento esse onde ele fica olhando apaixonadamente para uma nativa e fica encantado e apaixonado por ela, semelhante ao King Kong de 1933. Enfim, voltando à história, Godzilla desperta durante uma tempestade bem a tempo para salvar os dois buchas que estão na canoa sendo atacados pelo Ebra. E é um confronto incrível, onde ambos usam avançadas habilidades de luta que envolvem jogar uma pedra um para o outro. Tá que páreo. Além da lagostona, o Godzilla luta também com um condor gigante. E que diabo de luta é essa, maluco? Parece eu matando os mosquitos aqui do quarto. Enfim, Godzilla frita esse puto e parte para atacar a base dos terroristas, derrubando aviões de papel e destruindo a maquete que representa a base. Como última alternativa, os vilões ativam a alta destruição da ilha e tentam escapar. Mas eles se esqueceram que tem uma lagosta gigante protegendo a ilha. Godzilla cai na porrada mais uma vez com Ebra e o derrota arrancando uma de suas garras. A Mofra finalmente acorda e aparece para resgatar a galera sequestrada da Ilha Infante e o resto do elenco principal. Mas Godzilla parece ainda ter disposição para tretar, mesmo que não precisasse. Afinal, ambos não se juntaram para derrotar o King Doro no passado? É, mas novamente, eu acho que isso deve ser porque o roteiro foi escrito para ter o King Kong no protagonismo e não o Godzilla. Mas enquanto eu estava falando isso, a Mofra deu um calabouca no Godzilla e resgatou a galera que ficou na torcida para o Godzilla conseguir escapar da ilha antes dela explodir. O que acontece? Godzilla escapa. Mas por que o pessoal estava na torcida para ele escapar? Ele queria tretar com a Mofra que veio resgatar a geral. Isso não faz o menor sentido, enfim. Esse é um filme bem estranho da franquia e é um dos meus menos favoritos. Talvez ele funcionasse melhor comigo se o protagonismo tivesse sido do Kong e não do Godzilla. Afinal de contas, além de King Kong vs Godzilla, o King Kong desse universo só apareceu em mais um filme. Então seria bom ter mais adaptações dessa versão do gorilão crossfiteiro. Son of Godzilla ou O Filho do Godzilla na tradução literal. Pelo amor, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou realmente dedicando meu tempo para falar sobre esse filme? Mas como eu dei boas gargalhadas quando eu vi esse filme pela primeira vez e como ele possui seus pontos positivos que contribuem para o universo, vamos lá. Cientistas estão em uma ilha fazendo experimentos para ver se conseguem controlar o clima ao seu gosto. Só que para animais coisas, a ilha está infestada de gigantes lovadeuses chamados de Kamakuras. Não dá para ser só um lovadeus gigante, não. Tem que ter a porra de um nome complicado para me enrolar. Enfim, depois de um acidente que destrói a base de operações dos cientistas, esses lovadeuses ficam bem maiores e por tabela mais perigosos do que já eram. Três desses gigantes Kamakuras encontram e quebram um ovo, revelando o que presumimos ser o filho do Godzilla. Minha nossa, que bicho feio. Novamente, eu me acabo de rir quando eu penso na seriedade do primeiro filme, e aí chegamos aqui e damos de cara com isso aí. Por sinal, isso aí se chama Minila. Minila. Porra, se eu chamo meu filho assim, eu acho que ele me soca a cara quando crescer. Enfim, Minila está prestes a ser comido pelos Kamakuras, mas aí chega o paizão e senta a porrada em geral. Mas caraca, bicho, o Godzilla quebra o pau nesses bichos. Ele parece que está descontando a raiva da infância neles. Ah sim, não podemos esquecer das avançadas habilidades de luta que envolvem brincar com uma pedra. Toma, otário. Depois da luta, Godzilla dá uma porrada na cabeça do Minila e sai andando cagando pro filho recém-nascido. Caralho, paizão, hein? Mas ele sabia que a galera da internet encheu o saco escrevendo textões por causa disso, então ele volta e deixa o Minila dar um rolê no seu rabo. Provavelmente cansado do confronto, Godzilla decide puxar um ronco. Mas lá vem o desgraçadinho imperativo brincar de pular corda com seu rabão. Só que ele sem querer pisa em cima da cauda do pai que olha pra ele com uma cara de que porra que tu tá fazendo? Quer tomar outra porrada? Toda vez que esse desgraçado não quer obedecer ou toma algum esporro, ele se joga no chão, chora e começa a fazer pirraça. Se eu tivesse um filho assim, eu matava. Em seguida, o Godzilla tenta ensinar pro filho a lançar a icônica baforada atômica. Mas o bichinho fica com medo e começa a chorar e o Godzilla ameaça dar um porradão nele sem não parar de ser um medroso chorão. Caraca, que pás cruto, hein? Aí o coitadinho até tenta lançar a baforada atômica, mas dele só saem alguns pequenos anéis de fumaça. Até que o Godzilla se emputece de vez e pisa no rabo dele. Aí pronto. Armados pro combate, Godzilla e Minila mais uma vez enfrentam o Kamakuras. Só que no meio do confronto, um novo monstro é despertado. Uma aranha gigante chamada Carlos José. Calma, ela se chama Kumonga. Uma perversa aranha que ataca o elenco do filme que eu já até tinha esquecido que existia. A aranha mata o Kamakuras que os dois estavam enfrentando e se prepara para matar Minila após prendê-lo em sua teia. Porém, o paisão parte pro resgate e depois de libertar o filho, Godzilla e Minila unem suas forças para derrotar Kumonga. Qual o nomezinho merda, hein? No fim, os cientistas que estavam fazendo aquele experimento com o clima conseguem fazer nevar na ilha, a ponto de sua superfície ficar completamente coberta de neve. No momento inesperadamente fofo, Godzilla abraça seu filho para mantê-lo aquecido enquanto são soterrados pela neve. Provando que por mais que o Godzilla bata nele com seu rabo, ameace e dá uma porrada ou permita que ele seja atingido na cara por uma pedra, o paisão se importa com seu filho. O filme tem seus pontos positivos, como incluir três novos monstros ao universo, incluindo o filho do Godzilla. Mas é bem toscão em alguns momentos e assim, não é o pior filme de todos, afinal, dá pra tirar umas boas risadas com os amigos e principalmente porque a cena final é realmente tocante e te deixa com um sentimento de... Oh, que fofo. Anos mais tarde, graças ao meu amigo Fera, se inscreva no canal dele, eu descobri que o Minila tem um personagem em um jogo chamado Godzilla Kaiju Universe. Aí eu pensei, ah, maneiro, tem um jogo que você pode dar porrada no Minila agora. É, então, não é bem assim. Aparentemente, esse é um Minila de ouro chamado Minila X, vulgarmente conhecido como Deus Minila. E a especialidade dele é dar porrada em geral. Até no Godzilla mais recente da Legendary Pictures ele senta porrada. Eu não sei se isso é espetacular ou terrivelmente péssimo. Bem, fica a seu critério, espectador. Destroy All Monsters, ou Despertar dos Monstros, é o meu filme favorito da primeira série de filmes de Godzilla e, supostamente, esse seria o último filme do Rei dos Monstros. A novidade é que esse filme reuniria a maioria dos monstros que haviam aparecido nos filmes da Toho até então. E segue a lista monstruosa de kaijus que aparecem nesse filme. Temos o Godzilla, o Minila, a Larva Mofra, mesmo que a última vez que a vimos ela já estava na forma de mariposa, mas ok. Rodan, Angus, Kumonga, que luta ao lado dos mocinhos nesse filme, mesmo que claramente ela era uma vilã no último filme. E pior, ela foi incinerada, então... Ah, ô, foda-se. E pra fechar esse bonde, temos a galera que até então só havia aparecido em seus filmes solos. Temos Manda, que é uma serpente marítima que apareceu no filme Atragon. Baragon, que é um kaiju escavador que apareceu no filme Frankenstein vs Baragon. Varan, o inacreditável, que é basicamente um bicho que voa. E o Gorossauro, que é praticamente a versão japonesa do T-Rex que enfrenta o King Kong no filme King Kong Escapes. O filme se passa no distante futuro de 1999. É, eu tô ficando velho. Nesse pacífico futuro, a humanidade conseguiu conter os monstros nessa ilha chamada de Monsterland. Lá, os monstros vivem de boa sem fazer mal a ninguém. Porém, mulheres alienígenas chamadas de Killax querem dominar o mundo e, para isso, controlam os monstros para atacar várias cidades ao redor do globo. Pera, essas Killax me parecem familiar. Bem que eu sempre achei que isso era suspeito demais. Rodan ataca Moscou, Gorossauro Paris, Godzilla Nova York e Amofra atropelam um trem na China e Manda tá dando dor de cabeça pros britânicos. Realmente só fez falta o Brasil ser atacado nesse festival internacional monstruoso. Mas eu acho que a gente já tava tendo problema demais nessa época, então... Seguindo. Os monstros se reúnem para destruir Tóquio numa das minhas cenas favoritas da franquia e os humanos pensam, fodeu, precisamos fazer algo ou os monstros vão destruir o mundo. Então, no melhor estilo série clássica de Jornada nas Estrelas, os humanos embarcam numa missão para romper o controle dos aliens nos monstros. E por mais que alguns critiquem essa parte do filme, eu acho um máximo. Mas leve em consideração de que eu sou um fã das ficções científicas dos anos 60. Os humanos encontram na lua o dispositivo alienígena usado para controlar os monstros e usam ele para juntar essa cambada de kaijus no Monte Fuji, onde se encontra a base secreta da Skilax. Para proteger a base, a Skilax envia um King Dora para atacar os monstros e é uma luta espetacular. E o mais incrível é ver os monstros usarem suas habilidades únicas. Mofre e Kumonga lançam um vomitão de teia. Rodan lança rajadas de vento. Gorossauro mete o chutão. Engros morde o pescoço do King Dora e... É, é, isso acontece. Mais um momento absurdo aí pra lista. Por falar em momentos absurdos, algo que me fez passar mal de rir foi o menila conseguindo estrangular uma das cabeças do King Dora usando seus anéis de fumaça. Tá que pariu, isso é toscamente maravilhoso. Enfim, o coitado do King Dora já havia perdido a luta anterior para três monstros. Mas agora ele perde a luta para uma porrada de monstros. Mas assim, ele não só perde a luta, mas como é brutalmente morto pelos outros monstros, que se certificam de que ele nunca mais voltaria para encher o saco em um filme futuro. As aliens são derrotadas e os monstros voltam para Monsterland, onde podem viver em paz, enquanto o elenco principal do filme sorri e se despede de um helicóptero, encerrando então essa franquia. Por um ano. Pois é, inventaram de fazer outro filme um ano depois. Então esquece esse papo furado de fim da franquia. Esse filme é espetacular. Não é à toa que eu considero ele meu filme favorito dessa primeira série de filmes. Tem ficção científica estilo Jornada nas Estrelas. Tem reunião dos monstros do melhor estilo Vingadores. Cenas absurdamente cômicas. Mas pra não dizer que é perfeito, eu realmente gostaria de ver mais monstros do mal do lado do King Dora na batalha final. E porra, Gorossauro no time dos mocinhos? Ok, legal, mas cadê o King Kong nessa brincadeira aí? Realmente o gorilão crossfiteiro elétrico tinha que aparecer nessa batalha final. Ai, ai, acho que agora só podemos torcer pra que no futuro eles façam um remake de Destroy All Monsters e incluam toda essa gangue que faltou nesse filme. E se for pra complementar o festão, mete logo a gamera no meio disso aí. Já tá na hora desse crossover acontecer. Godzilla's Revenge, conhecido no Brasil como o calango do cão de acordo com o Cine Hollywood. Sério, obrigado pela referência, Cine Hollywood. Agora falando sério, conhecido no Brasil como a vingança de Godzilla, é uma boa merda. Não tem outra forma de classificar. E pelo que eu sei, a sua opinião é geral. Começar pelo fato de que o filme claramente é direcionado para crianças. Ah, puta que pariu, mas quem que deu essa ideia, hein? No último filme tivemos uma temática ficção científica estilo Jornada nas Estrelas com cobertura de UFC de Monstro Gigante. E agora isso? Porra? Enfim, o filme conta a história desse menino que é muito fã do Godzilla e que sofre bullying dos coleguinhas da escola. Até o momento tudo normal, isso aí também acontecia comigo. Mas aí, toda vez que esse garoto dorme, ele sonha que está na Ilha dos Monstros e lá ele faz amizade com o Minila, que agora pode aumentar e diminuir de tamanho. Que conveniente, hein? Ah sim, algum desgraçado pensou que seria uma boa ideia fazê-lo falar também. Pois é, os dois ficam passeando pela ilha, conversando, enquanto assistem imagens de arquivo dos outros filmes, onde o Godzilla luta com outros monstros. Mas assim, a reciclagem das cenas é muito na cara de pau. Se tivessem colocado mais, isso poderia ter se tornado a melhor compilação de cenas de luta do Godzilla. Enfim, de volta ao mundo normal, o garoto chato é sequestrado por ladrões que querem usá-lo como refém. Mas felizmente esse garoto tem uma coragem nunca vista antes, porque o desgraçadinho dorme durante o sequestro e volta a sonhar com a Ilha dos Monstros. Mano, me cago de medo quando eu fico trancado dentro do elevador e essa criança consegue dormir durante um sequestro. Isso nunca fez sentido pra mim. Mas bora lá, a criança dormiu e tá na Ilha dos Monstros. É aí que vem a única novidade desse filme. Um monstro novo chamado Gabara, que meu irmão insiste em chamar de Gabeira. Esse bicho é basicamente um gato mutante que possui poderes elétricos e ele usa e abusa dessa habilidade para torturar o Minila. O que me faz pensar, será que ele é o herói ou o vilão desse filme? Mas é claro que ele é visto como um vilão e Minila com a ajuda de Godzilla conseguem derrotar Gabara. É, bom filme, mas eu acho que... Ah, é, isso é um sonho. Merda. Enfim. Inspirado na coragem de Minila, o tem enfrentado e derrotado Gabara. O garotinho sequestrado decide enfrentar os sequestradores. Caralho. Isso me faz lembrar do Cartman quando resgatou um bando de reféns porque achou que era um fantasma. O garotinho consegue escapar e os sequestradores são presos. E agora só falta um desafio para o nosso protagonista concluir sua jornada. Sentar porrada nos moleques que faziam bullying com ele. Afinal, o líder do grupão que fazia maldade com esse moleque, adivinha só, se chama Gabara. Mas o nosso protagonista decide resolver tudo na diplomacia e na conversa. Afinal, nem tudo é porrada. Ô porra! Algumas pessoas dizem que esse filme possui uma mensagem anti-bullying ou para as crianças serem corajosas e enfrentarem seus desafios ou algo do tipo. Mas o caso é que esse filme é muito ruim. Nem eu que sou fã de Godzilla suporto esse troço. O que é uma merda porque eu realmente parei e me dediquei para fazer um vídeo falando sobre esse filme. O filme é tão ruim que ninguém se toca de uma questão muito importante. O título do filme é A Vingança de Godzilla. Mas ele se vinha de quem? Meu Deus! O filme é sobre uma criança esquizofrênica que gosta de Godzilla e luta com sequestradores. Godzilla tinha que se vingar de quem permitiu que esse filme fosse feito. Godzilla vs Hidora, também conhecido como Godzilla vs The Smog Monster, é talvez o filme mais trash da franquia. Literalmente, mas não apenas isso. Esse é considerado por muitos o filme mais drogado da franquia. E o mais estranho nisso tudo é que novamente o filme supostamente foi feito para crianças. Mas quem foi o doente que fez isso? Eu digo isso porque esse filme possui alguns momentos que parece que eu estou viajando no ácido. E sem contar os momentos que são realmente macabros. Mas relaxa que tem algumas animações em desenho, então... É. Enfim, o objetivo do filme é conscientizar as pessoas de que a poluição está destruindo o planeta. E que ele precisa ser salvo. E qual a melhor forma de fazer isso se não jogando um monstro alienígena no oceano que se alimenta de poluição? Pois é. O monstro Hidora é uma criatura que cresce cada vez mais que se alimenta de lixo. Ele começa como uma criatura aquática e em seguida sai da água e se transforma em uma criatura terrestre que começa a chupar a chaminé de uma fábrica. E, cara... Isso é muito perturbador. E aí ele finalmente evolui para sua forma aérea, onde ele mata todo mundo por onde sobrevoa. Deixando para trás os ossos das pessoas e uns borrados de merda pela parede. Tá aí um bom filme para crianças. Tem uma hora que o Hidora atravessa um prédio em construção e a cena já é estranha porque um operário cai do prédio, no melhor estilo boneco de pano, e vira um bocado de ossos. Só que aí toda a estrutura desaba e não tem nenhum efeito sonoro, nem trilha musical. Ao menos em seguida temos uma cena de uma boate que já é bem psicodélica por si só. Só que aí um rapaz começa a alucinar com todo mundo com cabeça de peixe. O quê? Tudo isso é bem estranho, mas não estamos esquecendo de algo? Ah sim, o Godzilla! Não é por isso que a gente está aqui, afinal de contas? Ele aparece para confrontar a Hidora, para enfim salvar o mundo, só que o filho da puta parece complementar a destruição. Em uma manobra peculiar, o Godzilla começa a rodar com o Hidora que solta seus pedaços pela cidade. Atingindo pessoas que estão de boas vivendo suas vidas. É aterrorizante ver uma galera morta soterrada em merda verde. Nenhum pobre gatinho escapa da cagação, o que por sinal, eu não acredito que eles fizeram isso com um gato de verdade. Os métodos de luta do Hidora são literalmente cagar nas coisas. Sério, ele parece um bebê siamês com diarreia. Tanto que em um momento do filme ele carrega o Godzilla para um buraco e o soterra numa sopa de diarreia. Godzilla já pode ser youtuber agora. E se você por acaso estiver achando isso engraçado, saiba que o Hidora mata um grupo de pessoas com tochas usando apenas essa técnica. Sempre bom lembrar que essa merda é corrosiva. Hidora realmente machuca seriamente Godzilla que perde um olho e fica com os ossos da mão expostos. Para não dizer que esse bicho só possui ataques com base em defecação, ele pode disparar lasers dos olhos também. Porém, eventualmente com a ajuda dos humanos que usam o dispositivo elétrico, Godzilla consegue derrotar Hidora e finalmente consegue remover as duas laranjas que estavam dentro dele. Falando sério, ninguém sabe o que são essas coisas. Já pensaram que eram os olhos dele, mas os olhos estão lá no lugar. Já rolou suposição de que eram ovos de uma nova espécie de Hidora. Pérolas mágicas, seus testículos, as esferas do dragão. Enfim, eu acho que são laranjas. E essas laranjas são fritadas e o mundo é salvo mais uma vez pelo Godzilla. Que só de curtição, chuta a famosa pedra em cima do cadáver do bicho e, ô porra, puta que pariu. Só um milagre para impedir esse filme de ser maior do que já é. E se é milagre que você quer, então toma um milagre. Essa é a coisa mais espetacular que o Godzilla já fez em toda a franquia. Eu sonho com um novo Godzilla fazendo isso no MonsterVerse. Enfim, Godzilla vs Hidora é um magnífico filme trash. É tosco, é psicodélico, tem uma mensagem que querendo ou não é muito boa e válida até os dias de hoje. Dizem que é para toda a família, mas tem cenas aterrorizantes de pessoas morrendo e de defecação para tudo quanto é canto. É definitivamente um bom filme para ver com os amigos para dar umas boas risadas. Godzilla vs Gigan, também conhecido como Godzilla on Monster Island. Ah, lá vem, esse é outro filme fumado da franquia. Não tão esquisito quanto o último, mas esse tem seus destaques de estranheza também. O filme conta a história de um desenhista que tem a missão de projetar um parque temático de monstros gigantes. A atração principal é uma torre que tem a forma de Godzilla. Mas aí ele descobre algo um pouco fora do comum. Baratas alienígenas, ahem, quero dizer, caçadores espaciais da Nebulosa M, que são praticamente baratas alienígenas disfarçadas de humanos, estão usando a torre de Godzilla como base de operação para, você sabe o quê? Dominar o mundo. Eu hein, por que esses aliens não se contentam com, sei lá, Copacabana dominar a terra? Imagina ter que administrar essa porcaria toda? Enfim, para conseguir cumprir essa missão, os aliens convocam o King Dora e um novo monstro chamado Gigan. Mas espera, King Dora? Ele não tinha sido morto em Destroy All Monsters? Bem, esse filme se passa supostamente no tempo presente em que foi lançado, os então anos 70. E o filme Destroy All Monsters se passa no distante e futurístico anos 90. Eu já disse que eu me sinto velho quando digo isso? E agora sobre o Gigan. Eu amo esse bicho. É uma galinha ciborgue do espaço com mãos de gancho e uma serra no abdômen. Deve ter sido projetada pelo Dr. Evil. Com a ajuda do King Dora, eles começam a tocar o terror, destruindo tudo em seu caminho. Godzilla e Angros, que estão na Ilha dos Monstros, sentem o pressentimento de que algo está errado e discutem sobre ir checar se há alguma treta rolando. E como sabemos que eles estão discutindo isso? Porque eles literalmente conversam com balões de fala tipo quadrinho. E por algum motivo, o rugido dos dois estão zoado no melhor estilo disco de vinil. Mais estranho que isso, só a versão dublada em inglês em que os monstros literalmente falam. Tá que pariu, hein? Quem na produção considerou que isso seria uma boa ideia? Quer saber? Por que não coloca isso nos novos filmes? Seria interessante. Os dois lutam com Gigan e King Dora, só que assim como em Godzilla's Revenge, a luta é sucumbida de imagens de arquivo reciclada dos últimos filmes, o que tira um pouco da credibilidade da sequência. Mas ao menos podemos ver o novo golpe de Angros, que envolve se jogar para trás para atingir o Dora enquanto Godzilla o segura. Isso foi demais. Uma questão interessante desse filme é que algumas pessoas dizem que ele é novamente voltado para o público infantil. Mas assim, enquanto Godzilla e o Angros continuam com a estratégia de jogar pedras nos inimigos, o Gigan literalmente fatia os dois até fazê-los jorrarem sangue pra caralho no melhor estilo tarantino. Porra, o estúpido do Angros corre em direção à serra do Gigan e tem seu rosto fatiado. Toma teu filme infantil aí, ó. Até a torre das baratas do espaço lança um laser no Godzilla. Sério, o Godzilla se fode pra valer nesse filme, a ponto dos vilões realmente acharem que ganharam. Só que o elenco principal consegue explodir a torre e os aliens morrem revelando suas formas originais de barata, mesmo que não precisassem. King Dora dá um chutão em Godzilla que destrói o que restou da torre, e aí sei lá. Acho que isso deixou o Godzilla full putaço e aí ele se junta mais uma vez com o Angros para o round 2. Os dois quebram um pau no Gigan e no King Dora, que sem alternativa pra ganhar, fogem para o espaço. E aí pronto, final feliz. Eu acho. Na real não. Nem um pouco. O Godzilla tá todo fodido, e eu não digo isso só em relação à história. Eu me refiro também na questão de produção. A sua roupa claramente já foi usada tantas vezes que tá começando a cair os pedaços. E outra que a reutilização de cenas de outros filmes realmente acaba incomodando um pouco. Apesar de ser divertido rever cenas como, por exemplo, o Godzilla sendo eletrocutado nas bolas atômicas. O filme tem seu mérito de apresentar um kaiju novo e bastante criativo que é o Gigan. Mas isso não minimiza as tosqueiras que esse filme tem. No fim das contas, bom filme pra quem estiver sob o efeito do algodão doce e legal. Godzilla vs Megalon é um dos meus filmes favoritos do Rei dos Monstros, mas pelos motivos errados. E quem me conhece sabe que os motivos errados são... Esse filme é uma tosqueira trash de primeira. Primeiramente porque o filme não apenas introduz um novo vilão chamado Megalon, que é praticamente um besouro com mãos de furadeira que cospe umas bolotas defecativas explosivas e que tem uma antena que solta raios e que gosta de pular, mas também porque introduz o magnífico personagem Jet Jaguar. Um robô estilo Ultraman misturado com Mazinger Z que foi criado por fãs que participaram de um concurso da Toho, onde os fãs deveriam criar um novo herói baseado na febre dos toksatsus. É, espero ter falado toksatsus certo. E a história do filme, bem ela começa como todo filme romântico deveria começar. Com uma giganorme explosão. Pois é, os humanos estão fazendo testes com armas atômicas e parte da ilha dos monstros é destruída no processo. Porra. Mas o problema dessa vez é que no interior da Terra há uma civilização subterrânea de Zé Gotinhas chamada de Cytopia. E eles estão putos por causa do barulho alto do andar de cima e declaram guerra ao mundo da superfície. E o que eles vão fazer? Chamar a polícia? Não, meu caro espectador. Muito mais prático que isso. Vamos enviar um monstro pra tocar o terror e destruir tudo. Aprendam, diplomatas. Pra contribuir na destruição, a galera do subterrâneo rouba Jat Jaguar dos protagonistas do filme pra que ele fosse usado pra escoltar Megalon na sua onda de devastação. Mas felizmente os protagonistas conseguem obter novamente o controle de Jat Jaguar, que é enviado até Godzilla para pedir socorro. Godzilla, que tava lá à toa, decide embarcar na missão de enfrentar Megalon junto com Jat Jaguar, que utiliza sua conveniente habilidade de mudar de tamanho pra ficar do tamanho dos oponentes. No intuito de garantir a vitória, os aliens... Ahem, desculpa, força do hábito. A galera do subterrâneo entra em contato com as baratas do espaço pra pedir emprestado o Gigan pra se juntar à porradaria. Jat Jaguar, que tava tomando porrada do Megalon sozinho, agora toma porrada também do Gigan. E ele fica lá, sofrendo na mão dos dois, até que Godzilla entra no ringue pra cair no soco com geral. O Godzilla chega pra dar porrada igualzinho àqueles lutadores do WWE. Godzilla salva Jat Jaguar, que agora lutam lado a lado para derrotar os dois. E é uma luta incrível! Godzilla dá com uma árvore em Megalon, golpe esse que ele deve ter aprendido com o King Kong. Mas Gigan mais uma vez passa a serra no seu ombro e ameaça decapitar Jat Jaguar. Mas Godzilla salva mais uma vez Jat Jaguar usando a sua baforada atômica. Mas aí Megalon lança toletes de merda explosivos nos dois, o que acaba os encurralando em uma roda de fogo. Porém Jat Jaguar carrega Godzilla para fora do perigo e aí... Cansei. Tô me sentindo narrador de UFC. Jat Jaguar quebra o braço de Gigan e o joga para o alto e o Godzilla o frita com sua baforada atômica. Aí de saco cheio do rebocamento na porrada, Gigan foge para o espaço, mas ainda tem o Megalon, né? Não se preocupe, ele será derrotado com essa pérola do cinema que todo mundo do planeta tinha que ver. Se liga só. Matou o maluco! Como é que ele fez isso? E a galera que fez o filme sabia que isso foi foda porque rola um replay desse golpe. Depois dessa, Megalon escapa e até hoje nunca mais voltou na franquia. Deve ser por vergonha. O confronto acaba com Godzilla indo embora, Jat Jaguar retornando ao seu tamanho normal e ficamos aí com a trilha musical que por um tempo foi o toque do meu celular. Eu adoro esse filme porque ele é literalmente um UFC toscão de monstro gigante. E nem precisa de tanta história assim. Ah, fala sério, maluco. Bota esses bichos aí pra se matarem e de bônus vamos fazer um concurso pra dar vida a um dos personagens mais espetaculares da franquia, que é o Jat Jaguar. Personagem esse que apareceu na série A Ilha do Godzilla. Nos jogos de PS2 dos anos 2000. E que pegou todo mundo de surpresa ao ter sua participação confirmada no novo anime de Godzilla chamado Godzilla Singular Point. E com sorte, no futuro vamos revê-lo de volta com toda sua glória em um filmão no melhor estilo Pacific Rim. Olha que sacanagem. Em 2019, a Toho postou no canal oficial do Godzilla um teaser do que supostamente seria o novo filme do Jat Jaguar. Teve quem surtou de alegria e eu fui uma dessas pessoas. Teve quem não entendeu nada, mas aí todo mundo percebeu em que dia o teaser foi postado. Droga. Godzilla vs Mechagodzilla, também conhecido como Godzilla contra o Monstro Cósmico, ou Godzilla vs Bionic Monster. Caraca, pra que tanto título alternativo? É Godzilla vs Mechagodzilla e acabou. Enfim, esse é o filme que celebra o aniversário de 20 anos do Rei dos Monstros, e pra ocasião a Toho decidiu introduzir aos fãs um dos mais icônicos vilões da franquia, juntamente com uma história absurdamente psicodélica. Se liga só. O filme começa com uma menina dançando até que ela tem um surto esquizofrênico, e tem visões de uma festa rave que fugiu do controle. Não, caô. Ela tem uma visão do caos e da destruição causada por monstros gigantes. E ao voltar ao normal, ela fala dessa profecia de que um terrível monstro surgiria pra tocar o terror, e ele só poderia ser derrotado se rolasse a união de outros dois monstros. Ah, tá bom, você só citou o plot da maioria desses filmes até aqui. Os monstros se juntam, rola uma porrada, e o bicho do mal morre ou foge. Agora vamos pra parte que importa. Godzilla aparece e começa a destruir tudo na força do ódio, o que é estranho porque nos últimos filmes vimos que ele virou uma espécie de anti-herói, que só causa destruição quando está confrontando um adversário. E outra, claramente ele tá esquisito, soltando um rugido estranho, e lançando uma bafurada atômica amarelada. Ele confronta Angros, mesmo que no filme Godzilla vs. Gigan, vimos que os dois haviam virado amigos. Mas olha, o Godzilla quebra o pau no Angros, e lembra quando King Kong arrombou a boca do Tiranossauro? Então, o Godzilla faz a mesma coisa com Angros, que recua todo fudido. Durante a luta, esse Godzilla toma um golpe no braço, que revela um brilho suspeito, que é a nossa primeira pista de que esse não é o Godzilla que conhecemos. Até porque o verdadeiro Godzilla chega chegando e começa a lutar com o Fake Zilla, numa luta explosivamente espetacular e bem exagerada. Sério, tem mais explosão aí do que na cueca do Michael Bay. Durante a luta, Godzilla revela mais partes metálicas do Fake Zilla, até que o elenco principal, que desconhece o título do filme por estarem dentro dele, chega a uma conclusão de que esse é um Mechagodzilla. Puta que o sítio do pica-pau amarelo, que bicho foda. Armado até os dentes com mísseis nos dedos da mão, dos pés, nos joelhos e sem contar a visão de raio laser e uma arma de raios no peitoral, Mechagodzilla é um dos vilões mais perversos e perigosos da franquia. E esse terror robótico é controlado por macacos espaciais do terceiro planeta do buraco negro. Acho que essa foi a frase mais absurda que eu já falei em toda a minha vida. Mas por prováveis motivos de orçamento, a forma de macaco só aparece quando eles são mortos. Godzilla perde o primeiro embate com Mechagodzilla quando ambos cruzam seus raios e uma grande explosão acontece, ferindo o rei dos monstros. Ele recua para uma ilha onde é atingindo repetidamente por vários raios. Pois é que falta de sorte. Ou talvez não. Enquanto isso, algo precisa ser feito para deter Mechagodzilla. Então os protagonistas do filme usam uma estátua de leão da mitologia japonesa e se preparam para despertar o adormecido monstro King Caesar. O que por sinal, boa parte do filme foca nessa estátua e nesse monstro, o que é estranho sendo que o foco do filme deveria ser voltado para o Mechagodzilla. Mas enfim, não adianta só ter a estátua do King Caesar para despertá-lo, tem que cantar para o desgraçado também. Então temos uma longa cena de uma mulher cantando para ele acordar, só que essa cantoria realmente demora um tempo e o filme ainda sacaneia a gente porque tem uma hora que parece que a música vai acabar, só que não. A mulher volta a cantar. Acho que qualquer monstro de verdade já teria acordado para chutar essa mulher para longe. Felizmente, King Caesar acorda com uma explosão que veio de lugar nenhum e todos ficam felizes porque, sei lá, ele é tipo um gatinho gigante. O Thomas aprova. O King Caesar até consegue dar umas zunhadas no Mechagodzilla, mas no fim das contas o Mechagodzilla reboca o King Caesar na porrada. Muito bom, gatinho. Nunca duvidei da sua capacidade. Até que aparece Godzilla para ajudar. Mesmo sendo dois monstros contra um, o Mechagodzilla apela absurdamente usando todos os seus armamentos, conseguindo até mesmo enfrentar os dois monstros ao mesmo tempo. Corra! Ele mostra mais de suas habilidades ao criar um campo de força ao rodar rapidamente sua cabeça. Campo de força é esse que o protege do raio atômico de Godzilla e frita suas unhas recém feitas para o filme. Godzilla toma uma surra tão absurda que ele novamente sangra a nível Tarentino e fica completamente arrebentado no chão para morrer. Só que lembra dos raios que o Godzilla tomou mais cedo? Pois é, aparentemente isso de alguma forma deu a ele poderes magnéticos. Acho que ele aprendeu isso com o Kong. Com essa nova habilidade, ele consegue atrair Mechagodzilla e enfim arranca sua cabeça, destruindo então o seu nêmesis mecânico. Esse filme é espetacular. É cheio de explosões, tem macacos do espaço, tem gatinho gigante e é claro, um dos personagens mais icônicos da saga do Rei dos Monstros. Que definitivamente não é esse cara. Estou me referindo ao Mechagodzilla. Então, em 2021, durante a produção da websérie deslegendária Uma Quarentena Alucinante, a gente se inspirou em Godzilla vs Mechagodzilla e adotamos vários elementos do filme para a série. Como o maior exemplo, os macacos espaciais. Sério, eu amei essa merda no Godzilla vs Mechagodzilla e eu tinha que referenciar isso em alguma produção minha. Nós não usamos esses meios de comunicação primitivos. E o que vocês usam? Meu Deus! É real! Fica aí o convite. Se você estiver de bobeira depois de assistir esse mega desmaratonando, vá lá ver a sua websérie. É batata! Terror of Mechagodzilla, conhecido no Japão como Mechagodzilla Contra-Ataca, é uma sequência direta do último filme e conta a história dos aliens do terceiro planeta do buraco negro reparando o Mechagodzilla com a ajuda de um professor que quer se vingar da humanidade. E por que ele quer se vingar da humanidade? Porque esse cientista descobriu a existência de um novo monstro marinho chamado Titanossauro. E aparentemente, ninguém levou ele a sério. Deve ser pelo fato de que esse bicho não tem nada a ver com o verdadeiro Titanossauro. Além disso, pra cumprir a cota de bizarrices que tem em todos esses filmes, a filha desse cientista sofreu um acidente anos atrás e foi salva pelos aliens que a transformaram numa ciborgue. É, pois é, tem nudez nesse filme. Interessante, não? Mas não tão interessante quanto o fato de que ela pode controlar o Mechagodzilla. Além disso, esse cientista consegue controlar o Titanossauro e o envia para atacar o Japão. Porém, como de costume, o exército é enviado e... É, adianta de porra nenhuma. Destruição generalizada até que o Godzilla faz sua aparição mais badass até o momento. Os métodos de luta do Titanossauro são basicamente rebolar o rabão e criar super rajadas de vento graças à barbatana que tem em sua cauda. Titanossauro parece ter sido maltratado na infância também porque ele desconta a raiva da vida no Godzilla. É soco, chute e tem até um movimento espetacular onde o Titanossauro levanta o Godzilla na base da mordida. O que, por sinal, segue a ideia. Quando for dar aquela mordida no seu namorado ou namorada, tente essa técnica. Vai que impressiona. As coisas vão mal pra Godzilla, mas não se preocupe porque tudo está pra piorar. Afinal, esqueceram o título do filme? Mechagodzilla, que também aparentemente tá com raiva acumulada, descarrega todo o seu armamento no Godzilla, na cidade, na porra toda. Se o último filme já tinha explosão pra cacete, esse tem dobro. Meu irmão, o Mechagodzilla tá cheirado no ódio e na fúria porque ele desconta tanta raiva explosiva no Godzilla que ele literalmente pega fogo. Caralho, isso não é nem atuação, isso é de fato o ator dentro da roupa de Godzilla gritando por socorro. Realmente a escolha do título, o terror de Mechagodzilla não foi à toa. Ô bicho desgraçado. Godzilla consegue novamente arrancar a cabeça dele, mas puta merda, mesmo sem cabeça ele consegue lutar. Realmente essa é uma das maiores lutas da franquia. Felizmente os aliens são derrotados pelos protagonistas humanos que por sinal não viram macacos nesse filme. O que é uma pena porque eu realmente tinha curtido muito essa característica deles. A filha ciborgue do cientista que controlava o Mechagodzilla é morta e enfim Godzilla consegue destruir o Mechagodzilla usando a sua baforada atômica. Ah, tudo fica mais gostoso com explosões. Mas espera, e o titanossauro? O filme termina com Godzilla todo arrebentado voltando para o oceano, o que é uma boa despedida porque esse é o último filme dessa primeira série de filmes de Godzilla, a então chamada Era Showa. Apesar de que cronologicamente, o último filme é Destroy All Monsters, cujo final pra mim também é uma boa despedida, onde é mostrado todos os monstros felizes na Ilha dos Monstros. Mas bem, ficamos aí com Godzilla indo para a sua hibernação de 10 anos no fundo do mar. Depois de hibernar por uma década, o Rei dos Monstros volta em O Retorno de Godzilla, mais conhecido como Godzilla 1985. Engraçado que o filme sai em 84, mas tudo bem. E por mais que esse seja o 16º filme do Lagartão Atômico, esse é na verdade uma sequência direta do primeiro filme de 1954, mas ainda assim levando em consideração os 30 anos que se passaram. Essa decisão foi tomada para que toda a galhofada da Era Showa fosse deixada de lado e a história pudesse seguir um rumo mais sério, sombrio e aterrorizante como o original. Principalmente porque esse filme abordaria diretamente a questão da Guerra Fria, assim como fez Rock 4 e os outros filmes do 007 na época. Mas vamos lá, o filme começa com uma embarcação sendo atacada pelo Godzilla que acaba de despertar. O barco fica largado no mar até que um repórter chega para investigar o que aconteceu. E ao embarcar ele se depara com... Ô porra! Seu Madruga? Claro que não. São os cadáveres da tripulação, que foram mortos não pelo Godzilla, mas por um parasita que estava grudado em seu corpo e que durante o ataque caiu no barco. Pois é, esses bichos chamados Shockedus são parasitas que se alimentavam do sangue do Godzilla e por isso se tornaram essa panqueca voadora com garras. Uau, isso parece interessante. Eu imagino o que pode vir disso. Pois é, vai ficar só na imaginação mesmo porque esse bicho logo assim que aparece é morto na facada pelo único tripulante vivo. Após levarem esse tripulante para um hospital, um cientista mostra algumas fotos do Godzilla original para ele confirmar se o ataque foi causado pelo lagartão atômico. E depois da confirmação, o governo japonês decide manter em segredo o retorno de Godzilla para não gerar pânico. Mas o desgraçado destrói um submarino soviético, o que acaba gerando uma crise diplomática onde os soviéticos acusam os Estados Unidos de terem destruído o submarino. Essa crise poderia resultar em uma guerra nuclear e para evitar tal cenário, os japoneses revelam a existência do Godzilla e uma grande reunião de emergência acontece para discutir uma ideia decente de como derrotá-lo. Sem pensar no estrago que isso poderia causar novamente ao Japão, os Estados Unidos e a União Soviética jogam a ideia de atacar a Godzilla com bombas atômicas. Mas o primeiro-ministro japonês para não mandarem os dois tomarem no cu fala que nenhuma arma nuclear será lançada em território japonês. Eu imagino o porquê. Em vez de insistir nos armamentos atômicos, os japoneses têm outras ideias. Durante um ataque de Godzilla em uma usina nuclear, os humanos perceberam que ele é atraído para longe por conta do canto de passarinhos. E isso dá ideia para os japoneses criarem um dispositivo que emite um sinal para atrair Godzilla para onde eles quisessem. Porém, antes que esse dispositivo ficasse 100% pronto para o uso, Godzilla aparece em Tóquio e começa a tocar o seu icônico terror. E para não ficar na mesmice de sempre, o exército japonês além de usar tanques, mísseis, jatos, sushi e lasers, decidem usar um novo trambolho armado até os dentes chamado de Super X, que é radicalmente muito bem armado a ponto de conseguir atordoar o Godzilla. Durante o ataque, um navio soviético que estava no porto de Tóquio é danificado por Godzilla e, por conta de um curto circuito, o barco acaba acidentalmente dando sinal para uma estação espacial soviética disparar um míssel nuclear na direção de Godzilla. Mas os americanos rapidamente lançam outro míssel que abate um míssel soviético. Na versão japonesa do filme, o capitão do navio soviético tenta desesperadamente impedir o lançamento, mas acaba morrendo no processo. Agora, o que me deixa puto é que na versão americana do filme, essa cena foi reeditada para parecer que os soviéticos propositalmente lançaram um míssel em Godzilla, fazendo parecer que os soviéticos são os malvadões sem noção da história e os americanos os salvadores da pátria. Continuando, a explosão nuclear na atmosfera cria uma tempestade elétrica radioativa que revive o Godzilla. O Super X até tenta mais uma vez atacar o monstrão, mas de saco cheio o Godzilla derruba um prédio em cima dele. Caralho, eu queria resolver meus problemas assim também. Por fim, o dispositivo fica pronto e emite um sinal que atrai o Godzilla. Cortando a zoeira, o Godzilla é atraído até um vulcão onde acaba caindo dentro dele após uma explosão controlada. O vulcão entra em erupção e presume-se que o Godzilla foi morto. Por algum motivo, todos encaram sua morte com uma expressão de tristeza. Ô seus malucos, esse monstro destruiu Tóquio, morreu gente pra caralho de novo e quase causou a terceira guerra mundial. É pra comemorar! Mas pra dar um crédito, qualquer pessoa ficaria triste com a morte do rei dos monstros. Esse é um filme espetacular da franquia. Um pouco mais sério do que os demais, principalmente por abordar a questão da Guerra Fria e por trazer de volta a ideia de que o Godzilla é a personificação incontrolável de uma arma nuclear. A versão americana do filme traz de volta o cara do Pé de Mais Um. Mas assim como na versão americana do primeiro filme de Godzilla, ele só tá lá pra narrar o que tá acontecendo enquanto o exército americano tá assistindo as cenas do primeiro filme. Outra coisa que eu amo nesse filme é a luta do Godzilla com o Super X. Mas os lasers azuis dessa coisa me lembram os phasers da Enterprise original, e talvez seja o mais próximo que eu vá ter de um Godzilla vs Star Trek. Godzilla vs Biolante é o segundo filme da era Hensei, sendo uma sequência direta do filme Godzilla 1985. E não apenas mostra que nenhum vulcão é capaz de parar o rei dos monstros, mas como mostra também que um novo monstro pode surgir de qualquer lugar, principalmente de uma flor. Lembra de toda aquela seriedade que o filme anterior propôs? Pois é, chuta pra longe que aí vem loucura. Após os eventos do último filme, mercenários coletam o DNA de Godzilla pra que um cientista de um país fictício chamado Saradia pudesse criar uma planta capaz de viver no árido deserto do país, fazendo com que Saradia pudesse deixar de apenas lucrar com a exportação de petróleo e pudesse viver da exportação de grãos. Mas pra que caralhos eles precisam das células do Godzilla pra isso? Só comecem a plantar fazendas no deserto que nem no Age of Empires. Mas enquanto eu tava questionando isso, os terroristas explodem o laboratório, destruindo as células de Godzilla e matando a filha do cientista. Deprimido, o cientista retorna para o Japão e abandona o projeto, mas 5 anos depois ele começa a trabalhar em um centro de pesquisas psíquicas, onde temos meninas falando com plantas e crianças prevendo o retorno de Godzilla em seus desenhos. O que essa galera tá consumindo, hein? Mas aparentemente essas previsões estão corretas porque começam a rolar algumas erupções e terremotos vindos do vulcão que o Godzilla caiu no final do último filme. E isso começa a preocupar o governo japonês que começa a se preparar para um possível retorno de Godzilla. O exército propõe para o cientista a ideia de criar uma bactéria anti-energia nuclear pra ser usada contra Godzilla. A princípio, o cientista recusa, mas após um tremor causado por Godzilla que quebra o jarro onde está a flor que supostamente está carregando o DNA de sua filha que morreu no começo do filme, ele decide acatar a ideia. Pois é, isso nunca fez sentido pra mim. Alguns dizem que é o DNA da filha que tá na flor, outros dizem que é a alma dela, enfim. Durante um experimento, o cientista funde o DNA da filha que estava na flor com o DNA de Godzilla, porque isso supostamente ia tornar ela imortal dentro da flor por conta dos poderes regenerativos do Godzilla. Mas pra surpresa de quem já perdeu a atenção aqui no vídeo, a planta ganha tentáculos e começa a atacar alguns mercenários que estavam de passagem no filme. Pois é, realizou o sonho de princesa da filha. Com esses tentáculos aí, é impossível não lembrar da pequena loja de horrores. Não muito distante dali, o subplot dos terroristas tá rolando, mas pra ir direto ao ponto, eles explodem uma bomba no vulcão onde está o Godzilla. E ele desperta junto com um magnífico show pirotécnico, tipo o daqueles programas de luta ensaiada. Óbvio que o exército é enviado pra tentar parar o Godzilla e nada funciona. Uau, que surpresa, hein? Mas a novidade é a nova arma Super X-2, que é uma nave que agora pode absorver a baforada atômica e refletir no Godzilla. E de bônus, tem até uns mísseis. Uau, quem sabe agora os humanos tenham uma cheia de... Não, não tem. Godzilla se aproxima de Biolante, que o ataca enrolando seus tentáculos nele e dando mordidas com seus outros tentáculos com bocas que realmente só faltavam cantar. Mas já que eles não cantam, eles atacam vomitando o ácido mesmo. Mas Godzilla contra-ataca com sua baforada atômica e Biolante é incinerada e suas cinzas vão para o céu. Uau, essa foi rápida, hein? Mas ainda temos 40 minutos de filme, e aí? Bem, o exército envia novamente o Super X-2 para enfrentar o Godzilla que está destruindo a cidade como de costume, só que o objetivo agora é atacá-lo com a bactéria anti-energia nuclear. E para tornar as coisas menos práticas, só que mais emocionantes, soldados com bazookas são enviados para disparar a tal da bactéria na boca do bichão. O Super X-2 é destruído, mas felizmente um cabra consegue disparar a bactéria nele. Boa, soldado! Mas o Godzilla fica putaço e derruba o prédio onde ele tava. Mesmo infectado com a bactéria, Godzilla continua 100% na disposição para destruir tudo. Mas a bactéria não deveria enfraquecê-lo? Então, de acordo com o cara que projetou essa parada, a bactéria só funciona em altas temperaturas. E o Godzilla é uma criatura de sangue frio, então os efeitos da bactéria podem demorar a rolar, a não ser que a temperatura do Godzilla seja elevada. Isso não faz o menor sentido, mas menos sentido ainda é a forma de como eles decidem aumentar a temperatura do Godzilla, que é criando uma tempestade artificial de raios. Mas não foi assim que esse puto despertou no último filme? Por que não usam lança-chamas na upã, laser, sei lá? E pra melhorar as coisas, diretamente de porra de lugar nenhum, Biolante retorna em sua forma final e... Wow! Essa criatura é incrível! Cabeça de crocodilo mutante, tentáculos que não cantam, mas explodem as paradas que tocam. Sem contar que ela é maior que o próprio Godzilla. Biolante parte pra porrada com o Godzilla e é uma luta brutal, onde os tentáculos dela cravam no Godzilla como lanças. E ainda tem o vomitão ácido incandescente que me faz lembrar de quando eu passei mal na festa de formatura da faculdade. Ai, bons tempos. Godzilla fica todo cagado e quase tem sua cabeça comida por Biolante. Mas felizmente, Godzilla consegue se soltar dos tentáculos e explode Biolante mais uma vez com sua baforada atômica. A criatura é derrotada e estranhamente a alma da filha do cientista sai voando para os céus. Não é só eu que achei isso estranho não. Se liga na cara dos personagens. Até o pai dessa menina tá com uma cara de, é, essa plantinha me deixou meio doido. As cinzas de Biolante vão para o espaço e durante os créditos uma rosa se forma na órbita terrestre. Mas que porra de filme fumado é esse? Tudo bem que não é uma loucura tão absurda nível macacos vindo do espaço pra construir o Mechagodzilla, mas o último filme supostamente não queria ser mais sério, sombrio e realista. Mas pra dar um crédito ao filme, o monstro Biolante é espetacular e bem criativo. E a sua luta com Godzilla é bem diferente das outras paradas que vimos nos últimos filmes. Mas isso não tira o fato de que o filme é muito louco. Crianças psíquicas, ficção científica, espíritos, plantas diferenciadas de origem duvidosa. O Rei das Serpentes? É, mal começamos a segunda série de filmes de Godzilla e a loucura voltou com tudo. Com o sucesso que foi Godzilla vs Biolante, a Toho decidiu trazer de volta o principal nêmesis do Rei dos Monstros em Godzilla vs Kingdora. Aí você pensa, ok, vai ser um filme estranho. A clássica luta do dragãozão de três cabeças do espaço contra o dinossaurão atômico. Mas não, você não tá entendendo. Você viu quanto fumado foi o último filme? Então se prepara porque esse consegue ser mais bizarro que o último, e ao mesmo tempo consegue ser um dos filmes mais incríveis da franquia. O filme começa assim, de maneira modesta. Viajantes do futuro vêm para o presente e dizem que o Japão será destruído por Godzilla e pra impedir que isso aconteça, os viajantes do futuro mais o elenco principal do filme precisam voltar no tempo pra impedir que o Godzilla exista. Os viajantes voltam para o período da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos estavam lutando contra os japoneses, e os japoneses estavam pulando de morrer. Ou seja lá o que tá rolando aí. A situação parece ruim para o exército japonês, só que uou! Caraca! Um dinossauro chamado Godzilosauro surge e ataca as tropas americanas. Essa aí é pra quem fala que os atores da Deslegendários são ruins. Que espetacular! Mas o Godzilosauro é morto durante o confronto com os americanos. É impressão minha ou esse bicho tem o mesmo rugido que Gamera? As tropas japonesas saudam o dinossauro pela ajuda e seguem para a guerra. Agora vamos lá! A explosão das bombas atômicas no Japão durante a guerra mutariam o Godzilosauro e fariam ele virar o rei dos monstros que conhecemos. Mas os viajantes do futuro transportam o corpo do Godzilla para o fundo do oceano e no lugar colocam três bichinhos feupudos chamados Dorats. Pois é, não confunda como eu quando criança que eu achava que o nome desses bichos eram Doritos. Quando os viajantes voltam para o presente, as bombas nucleares transformam os três bichinhos fofinhos na porra do Kingdora. Tá, deixa eu organizar as ideias. Você tá me dizendo que a origem do dragão de três cabeças destruidor de mundos é essa? Três ratinhos? Tá, mas eu acho que uma pergunta melhor é pra que os viajantes do futuro trocaram o Godzilla pelo Kingdora? E a resposta é porque os viajantes do futuro são malvados e eles estão controlando o dragãozão. Tá, eu sei que tem uma explicação mais complexa do porquê deles estarem fazendo isso, mas vamos simplificar só dizendo que os caras são do mal e pronto? Kingdora está de volta e você sabe o que isso quer dizer. FUDEU DE VEZ! O único que podia parar ele era o Godzilla. Mas não tem mais Godzilla. Então qual vai ser? Bem, a galera do presente dá a ideia de criar um novo Godzilla levando um submarino carregado com bombas atômicas modernas para o local onde está o cadáver do Godzilla-sauro. Mas pra surpresa de todo mundo, acho que até pro roteirista, Godzilla já está vivo e destrói o submarino. Ele está maior, mais poderoso que antes e parte pro confronto com Kingdora. A luta é um espetáculo de raios, lasers atômicos e explosões. Enquanto isso, o elenco principal está na nave dos viajantes do tempo confrontando a galera do mal. Eles conseguem transportar a nave principal dos vilões pra frente do Godzilla que a explode com sua báforada atômica. Com a nave principal destruída, Kingdora deixa de ser controlado pelos aliens ahem, desculpa, força do hábito, pelos viajantes do futuro. Godzilla detona o dragãozão como nunca visto antes na franquia, arrancando sua cabeça com a báforada atômica e fritando o dragãozão antes que ele conseguisse fugir. Kingdora cai no fundo do mar e pronto, não dá pra ficar mais morto que isso. Aê, Godzilla salvou o Japão do Kingdora! Mas fudeu porque o Godzilla vai destruir o Japão agora! Pois é, a paz nunca vai reinar nesse mundo. Mas felizmente, uma das viajantes do futuro, que decidiu se juntar aos mocinhos, viaja para o futuro e utiliza o cadáver do Kingdora no fundo do mar para criar o Mecha Kingdora. E ele é enviado para o presente para enfrentar Godzilla. Caralho, isso é incrível! Simplesmente incrível! Além dos Graft Beams convencionais, a cabeça do meio lança um raio diferenciado e ele possui também correntes elétricas e uma garra igualmente elétrica capaz de prender o Godzilla. Depois de um confronto foda pra caramba, Godzilla e o Mecha Kingdora caem no meio do mar. Todos acreditam que o Godzilla foi finalmente derrotado, mas no fundo do oceano vemos que o rei dos monstros está pronto para uma nova aventura. Agora pega a visão aqui. Godzilla 1985 quis dar seriedade e realismo ao rei dos monstros. Godzilla vs. Biolante é um filme que flertou com a velha loucura dos filmes antigos. E agora Godzilla vs. Kingdora chutou novamente o balde e mandou o clássico Bora Se Divertir. Tem Viagem no Tempo, Dinossauros na Segunda Guerra Mundial e, claro, o icônico dragão de três cabeças que solta raios. Além disso, o filme é surrado com cenas espetaculares, como, por exemplo, tem uma hora que dois marinheiros americanos avistam a nave dos viajantes do futuro e isso acontece. Ah, então foi daí que o Spielberg tirou as ideias para fazer contatos imediatos do terceiro grau e o ET. O ETzão. E por falar em inspirações, esse filme parece ter pego umas inspirações de outros filmes com viagem no tempo. Godzilla vs. Kingdora saiu em 1991, o mesmo ano que O Exterminador do Futuro 2. E adivinha só, dentre os viajantes do futuro malvadões, temos um androide chamado M11. Por fim, uma das cenas mais marcantes desse filme é quando o veterano de guerra que saudou o Godzilla-Sauro em seu leito de morte dá de cara com um novo Godzilla, e ele fica todo sentimental e pensa que o Godzilla o considera seu amigo. Relaxa, abençoado. Eu já fui trouxa assim também. É um espetacular filme toscão, sucumbido de loucuras para você se divertir e principalmente recheado de cenas espetaculares de luta de monstro gigante. Trazer Kingdora de volta no filme anterior foi uma excelente ideia e agradou muito os fãs e os críticos apesar da história absurdamente doida envolvendo viagem no tempo. E pra sequência, a Toho decidiu trazer de volta outro clássico monstro da franquia, a mariposa gigante Mofra. Godzilla vs Mofra, a batalha pela terra, é uma espécie de remake do Godzilla vs Mofra original, mas com algumas novidades como uma mensagem ecológica para as pessoas salvarem a terra semelhante a Godzilla vs Hidora. O meteoro cai na terra despertando Godzilla do seu sono que ele nunca consegue tirar em paz e revelando um novo ovo da Mofra que estava enterrado na icônica ilha infante. Os protagonistas humanos vão até a ilha para ver o tal do ovo e acabam encontrando as fadinhas da Mofra, que nesse filme se apresentam como o cosmos que mantém a ordem natural das coisas em equilíbrio. E em seguida contam uma história de que há milhões de anos atrás havia uma civilização avançada que vivia em paz e tranquilidade e que veneravam a Mofra como sua guardiã. Porém, cientistas criaram uma máquina capaz de controlar o clima e o planeta terra ficou ofendido por causa disso. O que? A terra naquela época não gostava de ar-condicionados? Como castigo, o planeta terra criou uma versão maléfica da Mofra chamada Batra. Monstro esse que quase destruiu essa civilização, mas a Mofra conseguiu protegê-los. Com a chegada desse novo ovo da Mofra, as fadas acreditam que Batra está para retornar. E por conta da falta de cuidado do ser humano com o meio ambiente, Batra está realmente voltando. Ela se liberta de um iceberg e se dirige para o Japão para castigar os humanos. E maluco, eu amo esse bicho. Além da carapaça ameaçadora, essa coisa solta raios descolados dos seus olhos e do seu chifre. Parece o Caterpie do Imperador Palpatine. Enquanto isso, o ovo da Mofra está sendo transportado para o Japão porque tem um empresário que quer torná-lo um ponto turístico. Pois é, é tipo o empresário do filme original, mas pelo menos esse não tem um bigode do Hitler. Mas, ohô, olha que surpresa agradável. O Godzilla está no filme também, né? Pois é, ele surge de lugar nenhum e se prepara para, sei lá, tentar comer o ovo que nem ele tentou fazer no filme original. Mas o ovo tem um ótimo senso de conveniência e racha e dele sai uma larva Mofra, que parte para lutar com o Godzilla usando suas avançadas técnicas de luta que envolvem morder seu rabão. Por sinal, não tentem isso na boate, rapazes. Tem uma hora que a larva Mofra parece morder o saco do Godzilla. Hum, boa tática. Para deixar as coisas mais emocionantes, a larva Batra se junta ao confronto e usa e abusa dos seus raios. A luta é espetacular, principalmente porque parte dela acontece debaixo d'água. E a larva Mofra... Foi embora. Então tá, tchau Mofra. O confronto entre Godzilla e Batra acaba gerando uma erupção vulcânica no fundo do mar e os dois monstros caem dentro da fenda criada no processo. Os dois são dados como mortos, mas, é, eles vão voltar. Enquanto isso, as fadas da Mofra são capturadas pelo empresário, assim como no filme original. Porém, elas cantam a música tema da Mofra e isso é o suficiente pra fazer a larva vir resgatá-las. Derrubando um monte de prédios e matando um monte de gente no caminho. Mas olha, pelo menos salvou as duas. Yeeey! A larva Mofra então começa a se enrolar em sua própria teia pra se transformar num amendoim gigante que muitos dizem ser seu casulo. Godzilla se lembra que tá no filme e emerge diretamente do inferno. Não, tô zoando. É do Monte Fuji. Batra também retorna, mas ela evolui de sua forma de larva para a mariposa do inferno sem passar pela forma de amendoim como a Mofra. Tudo isso graças à força do ódio e dos efeitos especiais de raios descolados. Óbvio que o exército é enviado pra tentar impedir os dois de destruírem tudo. E eles até têm uma nova nave com sons de TIE Fighters de Star Wars que soltam lasers, mas, é, não funciona. Que previsível. Mofra racha de seu casulo e revela sua nova forma de mariposa feupuda fofa em excesso. E parte pro confronto com Batra, que tenta batê-la usando sua visão laser. Eventualmente, Mofra é atingida, cai no chão e ainda toma uma fritada nas costas só de maldade. Mas não se esqueça, Godzilla ainda está no filme. E ele está se aproximando para atacar. Mas Batra resolve isso derrubando um prédio no Rei dos Monstros. É bom, né, ô filha da puta? Mas óbvio que não é um prédio que vai derrotar o Rei dos Monstros, e ele começa a sentar a porrada em Batra. Com direito a baforada atômica e tudo. Mas sei lá porque a Mofra sente pena de Batra e decide ajudá-la. Ela parte pra luta com Godzilla disparando lasers nele, o que é algo bem legal, mas isso me faz me perguntar por que ela não usou isso contra Batra. Mas enfim, essa Mofra lança lasers e raios também, o que é melhor do que só ficar mordendo o rabo do Godzilla. As duas mariposas se juntam para derrotar o Godzilla, e é basicamente isso. Mais um dia comum no Japão. E aí, Godzilla, gostou do prédio na fuça? Que tal uma roda gigante? Hehehe, tomo otário. É novamente uma luta espetacular, sucumbida de efeitos especiais, que termina com as duas mariposas carregando Godzilla para longe da cidade. Porém, Godzilla consegue matar Batra durante o rolê, e os dois caem no mar. A Mofra tenta impedir mais sequências de serem feitas, criando um campo de força em volta de onde o Godzilla caiu. Mas algo me diz que um brilho de purpurina não vai parar o rei dos monstros tão facilmente. No fim, as fadas se despedem e dizem que Mofra precisa partir para uma nova missão no espaço. Que é parar um destrutivo asteroide que vai atingir a Terra em 1999. Engraçado, eu não lembro da Mofra aparecer em Armageddon. E outra? Esse filme não é de 98? Enfim, um filme que não é tão louco como os últimos dois, mas divertido e com excelentes cenas de luta entre monstros. E não se esqueça de cuidar do planeta, senão uma mariposa elétrica do inferno vai destruir toda a raça humana. Estão avisados. Dá licença. Você tá mordendo a minha bunda. Tô não. Ah, tá sim. Godzilla vs Mechagodzilla 2, conhecido assim para não confundir com o filme original. Mas ao mesmo tempo, isso seria um equívoco, porque essa não seria a terceira vez que o personagem apareceria na franquia? Enfim, antes de reclamar essas questões fúteis, vamos falar desse filme. A Toho estava a todo vapor, revivendo seus clássicos monstros, e no caso desse filme, não apenas Mechagodzilla estaria de volta, mas como Rodan e o filho do Godzilla. A história começa com uma força anti-Godzilla chamada G-Force, recolhendo os restos do Mecha King Ghidorah, que estavam no fundo do mar, e o utilizando para construir o Mechagodzilla. Enquanto isso, os protagonistas humanos desse filme vão até uma ilha irradiada, e lá eles descobrem fósseis de pterodátilos ou pteranodon, e detalhes, enfim, répteis voadores. E encontram um ovo também. Esse ovo é levado para o acampamento para estudo, mas olha quem vem lá. É Rodan fazendo seu super voo sônico e zoando o acampamento da galera. Mas, para a alegria de quem não tem muita paciência para as coisas acontecerem, Godzilla ainda no mar, lança sua icônica baforada atômica em Rodan, e em seguida, emerge com toda sua glória e parte para a porrada. Surpreendentemente, é uma luta incrível e cheia de faíscans. Rodan sentando a bicada no Godzilla, infelizmente sem nenhum vôlei de pedra como antigamente. Enquanto eu lembrava desse momento, os protagonistas fogem com o ovo para um local mais seguro para monitorá-lo e estudá-lo. Por ter sido encontrado no ninho de Rodan, todos presumem que vá sair um pteranodon do ovo. Mas o ovo se quebra, revelando o Baby Godzilla. Que é absurdamente bem melhor que o menila. Mas ainda não é perfeito. E ele gosta de comer flores. Espero que a alma de ninguém esteja nessas aí. O nascimento do Baby Godzilla acaba atraindo o Godzilla grandão para o Japão, que começa a rebocar tudo no seu caminho. No melhor estilo, o feitiche de Michael Bay. É a explosão em excesso, tudo do bom e do melhor. Brinca ele, brinca ela. Mas por que sair explodindo tudo é considerado algo ruim? E por que o nome Mechagodzilla está no título do filme? O nêmesis metálico do Rei dos Monstros é enviado para detê-lo. Godzilla pensa que é só mais um bicho grande e genérico, e acha que vai ser uma luta fácil. Mas sua baforada atômica é inútil contra a armadura do Mechagodzilla, que descarrega todas as suas armas no Rei dos Monstros. É tanta arma disparada no Godzilla que eu tive que fazer um vídeo solo do Mechagodzilla para falar das habilidades dele. Mas, para resumir, o Godzilla se foge ao ponto de quase ter sido derrotado. Mas, felizmente, graças à criatividade do roteirista, o Godzilla consegue reverter o golpe de Mechagodzilla e acaba danificando ele ao ponto de ele ficar completamente indefeso. E agora é a vez de Godzilla quebrar o pau no robozão. Vou dar porra! Mais uma vez, o exército é enviado para auxiliar, e adivinha só, eles são humilhados pelo Godzilla. Nada novo aqui, mas ainda assim, bem divertido. Baby Godzilla é transportado para um outro local mais seguro, onde pode ser monitorado e estudado com mais tranquilidade. E enquanto estavam estudando o bicho, o GeForce descobre que o Baby Godzilla tem um segundo cérebro no meio da bunda. Tá, eu sei que é no fim da coluna. Mas, enfim, presumindo que o Godzilla grandão também tem esse segundo cérebro, o Mechagodzilla poderia atacar esse então ponto fraco para derrotar o Godzilla. Enquanto isso, lembra das crianças psíquicas de Godzilla vs. Biolante? Então, elas começam a cantar para o Baby Godzilla, que se emputece porque deve ser uma música insuportável, e começa a se revoltar. A música aparentemente é tão ruim que até o Rodan decide reviver para destruir tudo na raiva. Só que esse Rodan agora é o Fire Rodan, que possui a habilidade de lançar a sua própria versão da báforada atômica, chamada de raio de calor de urânio. Ou você pode simplificar e só chamar de raio laser roxo. Rodan captura Baby Godzilla, que estava sendo transportado para outro lugar da maneira mais escrota possível. Eu sempre achei essa parte muito estranha. Quer dizer, a franquia inteira se resume a isso, né? Lutas de monstros com intervalos com coisas estranhas assim. Curiosamente, Rodan sobrevoa a Disneylandia. Acho que para passar um recado ameaçador para a Disney. Pois é, Toho, qual foi dessa? Medo de ser comprada? Bem seguindo. Mechagodzilla enviado para confrontar Rodan e resgatar o Baby Godzilla. E para complementar a festa, uma nova nave estilo Super X, chamada Garuda, é enviada para ajudar Mechagodzilla. Mesmo possuindo seu novo laser descolado, Mechagodzilla e Garuda conseguem derrotar Rodan. Mas Godzilla chega chegando, bagunçando a zorra toda, e mesmo com Mechagodzilla possuindo um arsenal poderoso, Godzilla senta a porrada no seu nêmesis metálico. Mas Mechagodzilla manda uma investida a jato no Godzilla, que por sinal, é um dos meus momentos favoritos desse filme. E se junta com Garuda, no melhor estilo Megazord, para formar o Super Mechagodzilla. Podia ter um nome melhor? Podia. Mas se é o que tem para hoje, é isso aí. O Super Mechagodzilla bota em prática o plano de atacar o cérebro na bunda do Godzilla. E funciona! Godzilla cai no chão e mais uma vez é quase derrotado. Mas Rodan, provavelmente putaço porque o Mechagodzilla desse filme está apelão demais, decide voar para as costas do Godzilla para transferir sua energia para ele. Godzilla emerge cheio dos brilhos descolados e coberto por uma purpurina dourada. O que claramente significa fudeu para o Mechagodzilla. A armadura do Mechagodzilla começa a derreter, e o Godzilla lança sua nova báforada atômica, que está vermelha e incandescente. E é isso. Sem chance para o Mechagodzilla. Mas não se preocupem, mesmo com essa explosão do caralho, nenhum tripulante morreu. Aprendam, macacos do espaço. No fim, Godzilla retorna para o mar, e o Baby Godzilla vai atrás do paizão, dando início a uma linda história de família. Tá, eu sei que provavelmente morreu gente pra caramba no confronto, mas vamos apreciar a união desses dois nesse final. Ai, ai, lá se vai ao Maracanã. Godzilla vs Space Godzilla traz uma nova variação do Rei dos Monstros, que é basicamente um Godzilla espacial de expressão macabra cheio dos cristais nas costas. Mas quem é esse Space Godzilla? Bem, de acordo com o filme, a Mofra, que saiu voando pro espaço no penúltimo filme, carregou com ela o DNA de Godzilla. E essa amostra de DNA do Godzilla caiu em um buraco negro, que se fundiu com um cristal do espaço ou algo assim. E aí pronto, nasceu esse bichão. E se por acaso você não tiver gostado dessa história de origem, não se preocupa porque o filme dá outra explicação pra existência do Space Godzilla. A segunda explicação seria que o DNA de Godzilla foi pro espaço quando Biolante foi derrotada. Mas pera, se no filme Godzilla vs King Dora rolou toda aquela história de viagem no tempo, supostamente Biolante nem deveria existir. E que diabo de cristal espacial é esse que o DNA de Godzilla se fundiu no buraco negro? Ai, ai, acho que os roteiristas desses filmes estão deixando cada vez mais claro de que pedra eles estão tirando essas novas histórias. Enfim, o filme começa com o Space Godzilla destruindo algumas naves da NASA, e por isso, as Nações Unidas enviam para o espaço um robô construído com partes do antigo Mechagodzilla destruído, chamado de Mogira. Agora vamos lá. Mogira originalmente apareceu no filme The Mysterians, mas até então nunca teve relação com o universo de Godzilla, tirando sua participação do jogo de Nintendinho do Rei dos Monstros. Assim como o Mechagodzilla, ele é muito bem armado, tem um pau de furadeira, pode voar, tenho quase certeza que sabe dizer as horas também, e é enviado para o espaço para impedir que Space Godzilla chegue na Terra, e aí, ta que pariu, por que eles ainda tentam? Sério, isso foi horrível. Enquanto isso, na Terra, as fadas da Mofra aparecem pra Miki, a menina psíquica que possui poderes telepáticos, que fala com plantas e que apareceu em todos os filmes da Era Hensei. As fadas alertam que um grande monstro perverso está vindo do espaço e vai destruir a Terra. Pois é, que novidade. Mas por conta disso, Miki embarca numa missão junto com uma equipe até a Ilha Birth, pra tentar controlar a mente de Godzilla pra ele lutar ao lado da humanidade. Esse plano funciona por alguns minutos. Aí a coitada da Miki desmaia. Realmente, ninguém pode com a pressão cerebral da bunda do Godzilla. Ah sim, lembra do Baby Godzilla? Então, ele cresceu, e eu tenho que admitir que eu acho ele muito fofinho. Mas eu tenho que admitir também que esse bicho tá completamente fora de lugar. O Baby Godzilla não podia ser um pouco mais semelhante ao Godzilla? É como se em Jurassic Park 2 o bebê tiranossauro fosse semelhante a um personagem de Barney. Ah sim, ele faz sons de um cavalo de Chernobyl. Space Godzilla chega na Terra todo marrento, cheio dos efeitos especiais. Desculpa, o que é isso aqui? É raio, trovão, aquelas coisas que ele gosta. Muito especial. O Baby Godzilla se aproxima achando que é o pai vestido pra um encontro gótico. E Space Godzilla começa a descer o bullying no menor. Até que o paisão chega pra proteger o filho. Mas Space Godzilla se protege dos ataques de Godzilla, usando um campo de força cristalino, que me lembra a habilidade de adaptação dos Borgs em Jornada nas Estrelas. Além disso, Space Godzilla é incrivelmente poderoso. Ele consegue derrotar Godzilla e sequestrar seu filho, colocando-o dentro de uma prisão de cristal. Tristão e claramente enfurecido, Godzilla recua enquanto Space Godzilla parte por uma cidade no Japão para criar uma fortaleza da solidão tipo a do super-homem. Moguira é reparado e é enviado para a cidade para derrotar Space Godzilla. Mas apesar de ter usado praticamente todas as suas habilidades contra o monstrão espacial, incluindo o nariz de furadeira, Moguira mais uma vez é derrotado. Porém, o rei dos monstros chega enfurecido para se juntar à porrada ao lado do robozão de nariz de furadeira. Mesmo sendo dois contra um, Space Godzilla ainda é poderoso demais usando seus cristais como mísseis, usando a força provando que qualquer um pode ser um Jedi, e os clássicos raios cintilantes que explodem quando atingem o alvo. Moguira faz o inverso que os Power Rangers fazem com o Megazord, e se separa em duas unidades, sendo o Star Falcon e o Land Moguira, com o objetivo de derrubar um prédio da cidade que está energizando o Space Godzilla graças à habilidade de... Enquanto eu estava tentando lembrar, o Godzilla derrubou o prédio enfraquecendo o Space Godzilla. Agora os dois precisam destruir os dois cristais gigantes nas costas dele, porque... Sei lá, fizeram algo parecido no Retorno do Jedi, vai que funciona. E surpreendentemente, funciona, mas Space Godzilla fica putaço e destrói Moguira, empalando ele com seu rabo cristalino. Rabo cristalino, parece nome de musical de funk. Godzilla aproveita a oportunidade que Space Godzilla está enfraquecido, e derruba o bichão na baforada atômica, e finaliza com a rajada atômica flamejante que o Rodan concedeu de presente no último filme. Nem Moguira escapa da rajada, que resulta numa explosão gigantesca que, pra ficar melhor do que já é, só faltava tocar essa música. Explosão, chacabum, tomas dança do verão, explosão, vuto quente, quente, vento um vulcão. Godzilla salva o dia e parte para o mar, começando a ser visto pelos personagens humanos como uma espécie de herói. Até o Baby Godzilla é salvo, e o filme termina com ele em paz na ilha Berth, fazendo bolinhas atômicas. E de novo, eu sei que esse bicho está completamente fora de lugar, mas eu acho esse desgraçado fofinho. Quando crescer vai matar um monte de gente quando estiver dando uma volta na rua. Godzilla vs Destroya, ou se você preferir a pronúncia japonesa como eu, Godzilla vs Destroya. Esse é o último filme da era Hensei, e é considerado por muitos até hoje, um dos melhores filmes do Rei dos Monstros. Definitivamente um dos filmes mais sombrios de toda a franquia, e que fecha muito bem a história dessa segunda série de filmes. E já no começo do filme, a própria aparência do Godzilla já chama a nossa atenção. Ele está todo vermelho, incandescente e soltando fumaça. É, o mesmo acontece comigo quando eu tô com gases. Bem, mas o que está acontecendo pra valer, é que o Godzilla absorveu tanta energia ao longo da vida, que seu coração, que funciona como um reato nuclear, está derretendo. E caso esse derretimento não seja controlado, Godzilla poderá explodir e incendiar a atmosfera terrestre, eventualmente matando todo mundo no processo. A GeForce propõe recriar o Oxygen Destroyer para matar o Godzilla antes dele explodir. Porém, algumas pessoas se opuseram à ideia porque recriar o Oxygen Destroyer poderia ser o início da criação de novas armas mais poderosas e destrutivas que a própria bomba atômica. Ah, tá bom, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tudo bem criar naves armadas com lasers, bombas, mísseis, sem contar um robozão armado até os dentes, mas recriar o Oxygen Destroyer é o começo do fim. Muito bom ver que essa preocupação humanitária só veio agora. Mas por falar em Oxygen Destroyer, no local onde o primeiro Godzilla foi derrotado são encontrados micro-organismos do período pré-cambriano mutados pelo Oxygen Destroyer. Esses organismos são levados para um laboratório para serem estudados, mas conseguem fugir e começam a comer um monte de peixe em um aquário da cidade. E por algum motivo, o guarda do aquário reage assim. Para de rir, o cara perdeu o peixe. Esses micro-organismos começam a evoluir rapidamente, a ponto de ficarem do tamanho de uma pessoa adulta. E então, eles começam a invadir a cidade. O exército é enviado para caçar esses bichos em uma cena eletrizante que parece uma versão filme B de Aliens. Algumas pessoas dizem não gostar muito dessa cena porque ela parece estar meio fora de lugar, mas foda-se, eu realmente gosto demais. E por falar no Alien, tem um momento que um desses bichos mostra sua boca dentro da boca. É ótimo. Enquanto isso, Godzilla começa a se mover em direção ao Japão e para impedir que o exército tenha que enfrentar outro monstro além das versões piratas do Alien, o Super X3 é enviado. Mas diferente dos seus últimos modelos que só davam uns tirinhos e aí explodiam, essa nova versão da nave possui armas criogênicas, que são capazes de praticamente congelar o Godzilla. Aprenda, Sub-Zero. O exército continua a enfrentar os monstros que começam a se fundir até ficarem bem maiores, podendo até mesmo começar a voar. Ok, isso tá fugindo um pouco do controle, mas felizmente o Baby Godzilla, que agora se chama Godzilla Jr., que está bem maior e parecendo um pouco mais o Godzilla de verdade, aparece para enfrentar essas criaturas. Por mais que ele esteja conseguindo enfrentar seus oponentes à altura, a luta é brutal. O monstrão derruba um prédio em cima dele e em seguida enfia sua segunda boca no peito do Godzilla Jr. Caralho! Mesmo assim, o Godzilla Jr. torra ele com sua báforada atômica. O Godzilla pai se liberta do gelo e se move em direção ao filho pra, sei lá, comemorar que ele conseguiu matar um monstro sem ficar choramingando no processo. Mas aí... Puta que um pariu! Destroia! Ou Desetroia! Aparece em sua forma final, que parece a caralha de um demônio do inferno. Meu Deus, esse bicho é praticamente um anticristo! Ele tem até um ânus no abdômen! Destroia! Agarra Godzilla Jr. pelo pescoço e o joga em cima de um prédio, praticamente o matando, e em seguida parte para sua luta com o Rei dos Monstros e é uma luta mortal! Destroia descarrega seus poderes no lagartão e até mesmo humilha ele quando o arrasta de um lado pro outro. Dá pra sentir que o Godzilla está sucumbido de fúria e essa mesma fúria é descarregada em Destroia. É uma luta emocionante! E não se esqueça, Godzilla está derretendo e pode explodir a qualquer momento! Godzilla está tomando uma surra real até que surpreendentemente o exército começa a ajudá-lo na luta. E olha que coisa! É o exército que eventualmente acaba conseguindo derrotar o Destroia! Mas também, depois de tanta porrada com o recheio de fúria do Godzilla, até eu, né? Depois de derrotar Destroia, talvez temos uma das cenas mais tristes da franquia, que real me arrancou lágrimas quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Godzilla começa finalmente a derreter e o exército usa suas armas criogênicas para esfriá-lo, impedindo que seu derretimento destruísse o mundo. Sua morte deixa Tóquio completamente irradiada. Porém, essa radiação logo começa a desaparecer e vemos Godzilla Jr., que absorveu toda a energia do pai, emergir em sua forma adulta. O filme termina mostrando cenas de todos os filmes da era Hensei. E bem, realmente é um final bem emotivo para um filme de Godzilla. Não é à toa que os fãs dizem que esse é um dos melhores filmes da franquia. Fechou muito bem a era Hensei, série essa que muitos consideram ser a melhor série de filmes do Rei dos Monstros. E eu sou uma dessas pessoas, mas definitivamente, essa não seria a última vez que veríamos o Rei dos Monstros. O que é isso vai ser polêmico? Godzilla de 1998, o então Godzilla da Tristar, mais conhecido como Zilla, devido à alteração oficial do nome do personagem pela Toho. Após o fim da segunda série de filmes de Godzilla, a Tristar conseguiu os direitos de Godzilla para realizar a primeira adaptação americana do Lagartão Atômico, coisa que já se tentava fazer desde os anos 80. E a ocasião parecia ser perfeita. Godzilla estava mais popular do que nunca. Até aqui no Brasil, nessa época, eram vendidos brinquedos da franquia, mesmo que fosse incrivelmente difícil ver esses filmes aqui. Os filmes da era Hensei foram um sucesso no Japão e haviam fãs ao redor do mundo todo. Outra questão é que nos anos 90, dinossauros eram a coisa mais legal do mundo. Tudo rodava em volta de dinossauros. E não, não era só por causa de Jurassic Park. Família Dinossauro, Power Rangers, até mesmo o filme do Super Mario Bros, estavam surfando nessa dinomania na época. E por falar em Jurassic Park, no segundo filme tem até uma cena onde o tiranossauro ataca San Diego. E um grupo de japoneses fogem do dinossauro, claramente fazendo referência ao Lagartão Atômico. Até que finalmente começou a vir todo o marketing do filme, que basicamente dizia que o bicho era giganorme e mais um pouco. E os trailers fizeram um excelente trabalho, mostrando muito pouco do design do monstro pra atiçar a curiosidade do público. Coisa que o primeiro trailer de Jurassic Park também fez. Aí saiu o filme! Bem, a história não é nada de especial, mas vamos dar uma passada. Durante o período da Guerra Fria, militares franceses na Polinésia Francesa realizaram inúmeros testes com armas nucleares. E esses testes acabaram mutando um ovo de iguana, e desse ovo sairia o então Godzilla. Anos mais tarde, essa iguana mutante começa a afundar vários barcos, deixando pegadas e rastros de destruição por onde passa. Até que convocam o cara que todos conhecem por ter protagonizado o Vivendo a Vida Doidadamente. Mas honestamente, eu o conheci por causa desse filme. Enfim, convocam esse cara pra descobrir que tipo de criatura é essa. Mas enquanto as investigações rolavam, o monstrão invade a cidade de Nova York e começa a tocar o terror, destruindo tudo em seu caminho. Enquanto isso, o governo francês envia agentes secretos para garantir que a criatura seja morta e que a França não sofra nenhuma penalidade por ter criado acidentalmente esse problema com seus testes nucleares. Os franceses não estão de brincadeira. Mandaram até o profissional pra lidar com a situação. Ok, legal, mas... A França? Testes nucleares franceses? Eu sei que outros países realizaram testes nucleares durante a Guerra Fria, mas por que eles escolheram a França? Principalmente porque a ideia por trás do Godzilla é justamente criticar a megalomania armamentista nucleada às duas superpotências da época, que no caso eram os Estados Unidos e a União Soviética. Então por que em vez de agentes franceses, por que não agentes russos aproveitando o embalo do fim da Guerra Fria da época, com o Godzilla representando um último suspiro desse período tenso da história? E eu sei o que você tá pensando. Por que eu tô falando disso em vez de fazer o que qualquer fã de Godzilla faz e só começo a falar mal desse filme? Bem, porque honestamente, quando eu vi esse filme quando criança, eu amei demais. Verdade seja dita, eu estaria mentindo se eu falasse que eu não adorei demais esse filme, apesar de reconhecer todos os problemas dele. Eu sei que esse bicho não tem nada a ver com o Godzilla que conhecemos e amamos. Essa iguana mutante nunca vai chegar aos pés do verdadeiro Godzilla. Mas olha pra esse bicho. Eu acho seu design descolado e macabro. Ele é completamente inspirado nos dinossauros modernos e com certeza tem essa aparência por causa da dinomania dos anos 90. Pra mim, quando criança, esse bicho era a evolução do tiranossauro que eu vi em Jurassic Park. Até hoje eu acho espetacular as cenas desse bicho invadindo a cidade de Nova York. Cara, quando criança, eu tinha que atravessar uma ponte de carro pra visitar meus tios. E nos dias de chuva, eu sempre lembrava da cena da iguana mutante emergindo em frente a uma ponte. Outra coisa que eu acho demais nesse filme é que tem uma cena que um cinegrafista corre pra filmar o bichão e ele se desespera pra fazer a câmera funcionar enquanto o monstrão começa a andar em direção a ele. Ele consegue fazer a câmera funcionar, mas é quase esmagado. Alguns acham essa cena tosca, mas eu me acabo de rir com ela. Deve ser porque eu já fui cinegrafista e já passei pelo perrengue de ter que fazer uma câmera funcionar na pressa. Até as cenas do exército atacando a iguana mutante e causando mais dano do que ela me diverte. E honestamente, eu as acho bem feitas. Mas vamos lá, vocês querem ouvir os pontos negativos porque a internet demanda que todo fã de Godzilla fale coisas ruins desse filme. Bem, ok, vamos lá. Ao contrário do que todo o marketing do filme falou, esse Godzilla não é tão grande assim. Pra falar a verdade, se compararmos com os demais, esse talvez seja um dos menores. Mas mesmo sendo menor que as demais versões do Godzilla, ele ainda é um monstro grande. Mas aí, tem um momento no filme que eles falam que ele desaparece em Nova York e ninguém consegue encontrá-lo. Tá de sacanagem, um dinossauro gigante que causa terremotos quando o Anna desapareceu? Como? Ah, ele cavou buracos debaixo da cidade. Isso não ajuda, pra falar a verdade, eu acho que isso ia causar mais barulhos e tremores. Eu que sou youtuber, sofro com uma furadeira aqui no apartamento do lado, imagino uma iguana cavocando aqui embaixo. Em vez da baforada atômica, que resumidamente é um raio laser atômico, essa versão do Godzilla possui um então chamado Power Breath, que é um jato de gás inflamável que explode uns carros que estavam perseguindo. Ah sim, por algum motivo esse Godzilla faz som de pantera quando usa essa habilidade. Viu? Benefícios de usar a fragrância de pantera do filme ou âncora. E olha só, esse Godzilla bota ovos. Pois é, ele bota um excesso absurdo de ovos que mais parecem os ovos de xenomorfos do Alien. E ao se racharem, eles dão à luz a Velociraptors de Jurassic Park. Novamente, essa é uma coisa que todo mundo criticou principalmente por não ter nada a ver com o Godzilla de verdade. Mas quando criança, eu amei porque, ei, dinossauros mutantes comendo pessoas, isso é sempre bem-vindo. E por fim, ele é mais fraco em resistência do que os demais. Lembra que nos filmes clássicos o Godzilla aguentava tiro de canhão, mísseis, lasers e até mesmo a fúria do Mechagodzilla? Pois é, esse Godzilla foge do exército e ainda é derrotado por ele. Duas vezes no mesmo filme. Primeiro, um submarino desmaia ele. Em seguida, ele fica preso nos cabos de uma ponte. E jatos armados com mísseis normais o matam. Simples assim. Não precisou nem de um cientista com tapa-olho para inventar uma bujinganga de nome complicado para derrotá-lo. Apenas usem mísseis. Quando descobri a internet quando adolescente, eu fiquei chocado quando descobri o quanto odiado era esse filme. O mesmo aconteceu com Star Wars A Ameaça Fantasma. Claro que é um filme que nunca vai chegar aos pés da trilogia clássica, mas sério que merece esse ódio todo? E pra piorar, eu vejo muita gente ofendendo esse filme, detonando então Zilla para pagar de fã do Rei dos Monstros. Uau, olha como eu sou fã de Godzilla! Eu odeio o Zilla de 98! Novamente, eu entendo que o personagem não tem nada a ver com Godzilla de verdade, mas não é pra tanto. Eu acho esse filme de 98 divertido e eu acho que ele tem seus pontos positivos. Mas acho que o que aconteceu com os fãs hardcore de Godzilla nessa época foi a mesma coisa que aconteceu comigo com Star Trek de 2009. Eu sou um grande fã de Star Trek e em 2009, com a chegada do filme remake do J.J. Abrams, eu esperava ver algo mais semelhante com a série dos anos 60, mas o que tivemos foi um remake que mudou todo o design do universo e certas regras que conhecíamos da franquia. A mesma coisa rolou com esse filme. Os fãs queriam uma coisa e receberam outra. Um fato engraçado é que no filme Godzilla Mothra em King Dora Giant Monsters All Out of Attack, porra de título gigante. Enfim, nesse filme um grupo de alunos que estão tendo uma aula de história do Godzilla comentam que os americanos pensaram que o Godzilla atacou Nova York em 98, mas o governo japonês tem suas dúvidas sobre isso. E em 2004, em Godzilla Final Wars, o Godzilla de verdade enfrenta a Zilla e... Pois é, dá nem tempo de falar o quanto rápido foi derrotar essa iguana mutante. Na cena final do filme do Godzilla de 98, depois do Zilla morrer e dos seus ovos terem sido destruídos, vemos que sobrou um único ovo e dele sai um novo Zilla. E esse pequeno monstro seria o protagonista da série animada que deu sequência ao filme. E surpreendentemente, essa série animada é infinitamente melhor que o filme de 98. as suas aventuras são mais fiéis ao do personagem clássico, possuindo vários monstros, alienígenas e até mesmo um Cyber-Zilla. E uma coisa legal é ver que hoje o Zilla possui seus fãs, que até mesmo esperam vê-lo novamente em algum filme ou série. E por que não? Imagina o Zilla aparecer como câmio em alguma possível adaptação de Destroy All Monsters. Ele poderia fazer o papel do Gorossauro. Lembre-se, quanto mais monstros, melhor. O filme americano de Godzilla de 98 supostamente iria ter duas sequências, e o Godzilla japonês que conhecíamos só voltaria no meio dos anos 2000. Porém, depois da recepção negativa por parte dos fãs, da crítica e principalmente dos executivos da Toro que não ficaram nem um pouco satisfeitos com o resultado final do filme, os japoneses não perderam tempo e no ano seguinte saiu Godzilla 2000 ou Godzilla Millennium. Engraçado esse título porque o filme saiu em 1999. E o interessante é que esse filme parece ser uma resposta direta ao filme de 1998. Ele mostra tudo que a Toro esperava ver na primeira versão americana do Godzilla. E quando esse filme saiu e foi distribuído nos Estados Unidos, pessoas ficaram confusas achando que esse filme seria uma sequência do filme de 98, enquanto os fãs se perguntaram se esse era uma sequência de Godzilla vs. Dece Troia, onde o Godzilla protagonista desse filme na verdade seria o filho do Godzilla que absorveu a energia do pai. Mas até onde eu sei, esse filme se passa em sua própria linha do tempo. Ele nem comenta sobre os acontecimentos do primeiro filme da franquia, então... é. O filme não perde tempo e já começa com Godzilla destruindo uma cidade como de costume. Porém, uma equipe dedicada a monitorar o Godzilla persegue o monstrão e descobre que o bichão está destruindo a cidade para chegar até uma usina elétrica para destruir a fonte de energia da cidade. E por causa disso, a equipe teoriza que o Godzilla está tentando destruir as fontes de energia da humanidade. Ou talvez ele só quer bater um rango atômico. Godzilla é bicho que nem a gente e sente fome também. Enquanto isso, uma agência governamental chamada de Inteligência de Controle de Crise estuda um toletão de bosta que surgiu no meio das águas do Japão. Foi o rangão do Godzilla, né? Deu caganeira, né? Eu sabia. Tá, sacanagem, não é bem isso. Essa parada é algo muito mais comum do que parece. Uma rocha alienígena que tem milhões de anos. Perdão, quando eu disse comum era para os padrões dos filmes de Godzilla. Em seguida, Godzilla surge novamente e o exército japonês o ataca com tudo que tem. E é interessante o foco nos caças lançando mísseis no Rei dos Monstros. Ah, deve ser para lembrar que Godzilla que se dá respeito aguenta a porrada de mísseis e principalmente as porradas do exército. É, pode mandar que o bichão aguenta. Esse é o Godzilla de verdade. E por falar em Godzilla de verdade, lá vem a cota de bizarrices desses filmes. O toletão alienígena voa para frente do Godzilla e antes que o lagartão pudesse dizer Ah, o toletão dispara um laser no Godzilla. Putaço, o Godzilla revida com sua báforada atômica que nesse filme está alaranjada. O ataque acaba revelando que no interior da rocha há uma estrutura cromada que logo se revela ser um OVNI com gráficos de Playstation 1. Pois é, mais uma vez os aliens estão aí para tocar o terror. E qual o objetivo deles dessa vez? Bem, os humanos descobrem que o Godzilla possui uma substância em suas células chamada de Regenerador G1 e pulando todo blá 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 técnico é por causa dessa substância que o Godzilla é indestrutível. Os aliens querem absorver o Regenerador G1 para se adaptarem à atmosfera terrestre e assim podendo se tornar a forma de vida dominante do planeta. Godzilla se aproxima para confrontar o OVNI, mas durante o confronto os aliens conseguem absorver o Regenerador G1 de Godzilla e se fundem em uma forma coletiva e viram um polvo feião chamado Milenian que mais uma vez tem gráficos de Playstation 1. Porra, essa é a nova forma de vida dominante do planeta? Felizmente não. O DNA de Godzilla acaba mutando a criatura Milenian que se transforma no Orga, um bichão que tem mãos gigantes, um canhão atômico no seu ombro que nem o OVNI, pode se regenerar mais rápido que o Godzilla, mas sua principal habilidade é a absorção de DNA. O que por sinal, o Orga tenta absorver o máximo de DNA do Godzilla para virar um clone dele. E ele quase consegue, principalmente ao revelar sua estranha e perturbadora boca que se abre que nem uma mandíbula de cobra. Ele tenta engolir o Godzilla todo e durante esse processo ele até consegue suas placas ósseas. Mas na minha opinião, o Orga tem uma função simbólica nesse filme. Olha para essa criatura, ela não lembra um pouco uma certa iguana mutante de um certo filme mal recebido pelos fãs? Pois é, eu senti que o Orga simbolicamente é o Zilla, uma então criatura que quer se tornar o Godzilla a todo custo, mas que no fim das contas, mesmo quase conseguindo devorar o Godzilla inteiro para absorver seu DNA, é explodida graças à bafurada atômica do Rei dos Monstros. Boa, Gojira! O filme termina com uma lição de moral onde perguntam para o protagonista por que o Godzilla continua a defender a humanidade. E o protagonista responde que talvez por que Godzilla esteja dentro de cada um de nós. Ah, tá bom. Boa lição de moral, mas logo em seguida o Godzilla começa a destruir toda a cidade, então, é, foda-se. Bom filme, bem divertido, não perde tempo e tem destruição na medida certa. Tem um toletão alienígena, um monstro novo e a melhor parte é que pode ser visto sem precisar ver os outros filmes da franquia. Esse é o famoso filme Solo. Eu lembro de ter assistido esse filme na surpresa na TV aberta quando criança com os meus primos e foi bem legal. Eu nunca imaginei ver a Hermione do Harry Potter falando sobre o Godzilla. Se há uma flutuação, quer dizer que o Godzilla está na área. E até onde eu sei, muitas pessoas têm seu primeiro contato com o Godzilla japonês por esse filme porque ele ainda passa às vezes na TV aberta. Godzilla! Godzilla vs Megaguirus ou Godzilla vs Megagirus se você preferir a pronúncia japonesa como eu. Esse é o segundo filme da então era Millennium. Mas uma coisa interessante é que por mais que claramente o Godzilla desse filme seja o mesmo do Godzilla 2000, essa não é uma sequência do filme anterior. Esse filme se passa em sua própria linha do tempo, recriando até mesmo as cenas do primeiro filme de 54 de Godzilla com o novo Godzilla Millennium. Mas a diferença aqui é que ao contrário do primeiro filme, esse Godzilla nunca foi derrotado pelo Oxygen Destroyer. E ao longo da história, esse Godzilla ficou lá perturbando a humanidade como de costume. Até que um belo dia os humanos falaram ok, encheu o saco, precisamos fazer algo a respeito. Então, vamos de quê? Tanques? Jatos de novo? Um Mecha Pikachu? Não, algo muito mais prático. Uma arma que dispara buracos negros. Porra! Eu poderia citar o quanto perigosamente idiota essa ideia, mas realmente nada funcionou até aqui, então por que não, né? Bem, os humanos testam essa arma disparando um buraco negro em uma casa e funciona. Só que essa arma cria uma distorção no tempo-espaço e um inseto pré-histórico acaba saindo dele. O inseto deixa um ovo para trás e retorna para a distorção. Aí uma criança que presenciou tudo pega o ovo e leva para casa. Tá aqui, pariu? Pra quê? Vai comer? Vai cuidar? Não, não vai, né? Porque logo em seguida a criança começa a ficar com medo do ovo porque ele começa a soltar uma parada da gosmenta dele. Aí a criança tem a excelente ideia de abandonar o ovo no esgoto. Óbvio que do ovo começam a sair insetos monstros chamados de Mega Nulon. Criaturas essas que já haviam aparecido no filme clássico do Rodan, mas esses bichinhos lá eram a comidinha do bebê Rodan. Mas aqui, esses monstros fazem das pessoas comidinha. Eles vomitam uma parada na cara das pessoas e as comem. Delicioso. Aposto que fizeram isso só para agradar quem não gosta dos humanos nesses filmes. Eventualmente, esses Mega Nulon desevoluem para sua forma com asas chamadas de Mega Nula, que ganham vida nesse filme graças aos milagres da computação gráfica nível Playstation 1. Pois é, o pessoal reclama tanto do Zilla, mas ninguém fala disso aqui, né? Por falar em computação gráfica nível Playstation 1, Godzilla está sendo atacado pelos humanos enquanto o lançador de buracos negros é instalado em um satélite na órbita terrestre. Muito bonito! População do planeta Terra? Não se preocupem com Godzilla, temos um dispositivo que solta buracos negros em qualquer lugar do mundo e ele está pronto para disparar quando precisar. Então durmam bem essa noite. Comentário contém ironia. Numa cena surpreendentemente bem feita, um agente surfa nas costas do Godzilla e implanta um dispositivo de localização nele para que o satélite não errasse o alvo durante o disparo. Porém, antes de lançarem um buraco negro, uma enxurrada de Mega Mulas começam a atacar o Godzilla. Godzilla frita os malditos com sua báforada atômica, mas alguns dos mosquitos chupam o sangue de Godzilla e o depositam em um casulo que eventualmente se rompe e dele sai o Mega Gyrus ou Mega Girus se você preferir. E essa criatura é um mosquitão gigante com cara de filho da puta sucumbido de garras e que destrói tudo por onde voa. E sabe aquele pernilongo chato que fica zunindo no seu ouvido durante as noites? Pois é, o Mega Gyrus dá um upgrade nessa habilidade. Agora em vez de você só ficar puto você pode ter sua cabeça explodida. Godzilla parte pra confrontar Mega Gyrus o que por sinal acho que esse filme deveria se chamar Godzilla vs Mosquitão Maldito. Fica aí minha sugestão. Mas hein? Ah sim. O pernilongo mutante é mais ágil que o rei dos monstros que tenta fritá-lo com sua báforada atômica. E é uma luta cheia de pancadas, golpes surpreendentemente toscos, o velho golpe de machucar as bolas atômicas do Godzilla e trocação de poderzinho. É, enquanto o Godzilla tem a báforada atômica, bola de fogo atômica. Deve ser benefício por ter recebido o sangue de Godzilla. Mas peraí, quer dizer que se eu receber uma transfusão de sangue do Godzilla eu vou poder peidar uma explosão? Cortando o papo furado o Godzilla taca-lhe fogo no mosquitão e salva o dia. Ah é, os humanos lançam um buraco negro no Godzilla que o suga pra... sei lá, a dimensão das meninas superpoderosas? Enfim, bom filme, divertidinho, meio esquecível, mas espera! Esse é o primeiro filme da franquia que tem uma cena pós-crédito. E qual vai ser? O Nick Fury vai finalmente chamar o Godzilla para os Vingadores? Não é só uma criança sentindo os tremores do Godzilla que não morreu e está retornando. Quer dizer que a arma de buraco negro não funcionou. Na próxima já sabe, né? Vamos de Mecha Pikachu. Aí não tem erro. Godzilla E agora vamos falar sobre o filme do Godzilla que talvez tenha o título mais ridiculamente gigante de toda a franquia. Godzilla, Mofra e King Dora Giant Monsters All Out Attack. E quer saber? Esquece o que eu disse. Eu achei esse título pequeno. Principalmente porque nesse filme temos o Baragon também. Então por que nós ajustamos para... Godzilla, Mofra, Baragon em King Dora Giant Monsters Guardians of the Brasileirinhas From the Pernas Pro A Pro Avengers The Third Ultimate Bizarre Adventured Brothers and The Wasp Deluxe Nighter Cut Version. É, eu acho que é um título mais aceitável. Mas felizmente os fãs de Godzilla resumem o título do filme para apenas GMK ou para caso você seja o supla GMK. Ao menos isso. Mas qual é a boa desse filme além do título descomunalmente gigante? Bem, mais uma vez esse é um filme solo e que ignora tudo o que aconteceu anteriormente na franquia exceto pelo primeiro filme. O Godzilla original foi morto em 54 mas o perigo ainda assombra o mundo. Relatos de um réptil gigante atacando Nova York fazem o exército japonês ficar em alerta. Correção. Esse filme ignora todos os outros filmes exceto o primeiro e o Godzilla americano de 98. Eu hein, superem. Mas já que o Godzilla que conhecemos morreu bem, e agora? Não se preocupe porque ai Deus, lá vem. As almas inquietas de pessoas mortas durante a Segunda Guerra Mundial possuíram os restos mortais do Godzilla e o trouxeram de volta à vida. E agora ele está em busca de vingança contra a humanidade. É, esse filme segue uma linha mais espiritual e mística do que a clássica ficção científica que conhecemos. Nessa história o Godzilla é o principal vilão. Aqui ele é uma espécie de zumbi com olhos brancos. E ao contrário dos filmes clássicos em que ele causava destruição e matava pessoas no processo por acidente, aqui ele faz isso propositalmente. Tem até uma hora que, por sinal, meu momento favorito desse filme, Godzilla está lá devastando e relaxando até que uma menina com uma perna quebrada em um hospital entra em desespero porque o Godzilla vai destruir o hospital e ela não tem como fugir. Foi por pouco, hein? Ó que filha da puta. Mas espera, Godzilla vilão? E o King Ghidorah? Bem, tanto o Ghidorah quanto a Mofra e o Baragon nesse filme são criaturas lendárias conhecidas como os Monstros Guardiões. E agora falando sério, sabendo dessa informação, Godzilla vs. The Guardian Monsters teria sido um título bem melhor para esse filme. E outra, por que escolher um Baragon e não, sei lá, um Engros para protagonizar esse filme? O Baragon mal apreciou nesse universo. Ele só deu um oi em Destroy All Monsters e sua maior participação foi em Frankenstein Conquers the World. Um filme que, com sorte, eu vou conseguir ainda falar sobre aqui no Desmaratonando. Bem, mas os Monstros Guardiões são todos horríveis nesse filme. Porque o Baragon toma uma rabada na cara e sai voando que nem um boneco de pano e é incinerado. A Mofra, que por mais que seu novo design esteja incrível demais, ela também não faz muita coisa e é incinerada também. O exército, incinerado também. Apesar disso ser meio previsível. Mas quem pode parar esse Godzilla zumbi incinerador que é movido pela força do ódio e do sentimento de vingança? E a resposta é... O dragãozão de três cabeças, é claro! Ao ser derrotada, a Mofra transfere sua energia para o King Dora, que vira um tipo de Super Saiyajin cheio dos brilhos descolados. E finalmente tem uma chance contra o Godzilla que... Caralho! É... Realmente as almas vingativas conseguiram. A humanidade está perdida. Ou não! Porque um doido com submarino é engolido pelo Godzilla. E ele dispara um torpedo com uma furadeira no pescoço do lagartão. E aí quando o bicho tenta lançar sua báforada atômica, ele acaba caindo no mar e... sei lá... se afoga. Dá ruim pra ele. Ele é derrotado! Que mané monstros guardiões! Pô, a parada é Torpedo Foradeira. Torpedo Foradeira é o que há. Bom filme, mas honestamente esse é o meu menos favorito da série Millennium. Mas ainda assim é considerado por muitos fãs um dos melhores desse período. Principalmente por ter excelentes cenas de luta entre os monstros e olha só, na cena final vemos que no fundo do mar o coração do Godzilla se mantém firme e forte, dando a entender que o rei dos monstros vai retornar futuramente. E de preferência, em um filme cujo título seja mais fácil de pronunciar. Godzilla contra Mechagodzilla ou Godzilla vs Mechagodzilla 3? Sério? Eu pedi por um título mais simples no último vídeo e o que eles me dão? Um título que já foi usado duas vezes anteriormente na franquia. Mas ok, vamos lá, qual é a boa desse filme? Mais uma vez, esse é um remake da franquia, ignorando tudo que aconteceu anteriormente, é certo pelo primeiro filme? É, realmente era millennium, é um show de falta de continuidade. É tipo Twilight Zone, onde todos os episódios da série são histórias próprias e podem ser assistidos sem que você tenha que se preocupar com a continuidade. Mas vamos lá embarcar nesse rolê. O filme começa em 1999, um novo Godzilla surge e faz o que ele sabe fazer de melhor, que é humilhar o exército e tocar o terror no processo. Vendo que nenhuma das suas armas funcionam contra o rei dos monstros, o exército começa a pensar em formas alternativas para enfrentar o bichão. Alguém poderia chegar e sugerir um torpedo furadeira, mas como nenhum dos protagonistas viram o filme anterior, eles partem para uma nova ideia absurda, construir um Mechagodzilla. Mas até aí, tudo bem, já fizeram isso antes na franquia. Mas a novidade é que esse Mechagodzilla possui em seu interior os ossos do primeiro Godzilla. O Godzilla original desse filme foi morto com o Oxygen Destroyer, que nem no filme de 54. Mas ao contrário do filme de 54, em que o Godzilla e seus ossos foram completamente desintegrados, os ossos desse Godzilla permaneceram intactos. Aí alguém teve a ideia de pegar esses ossos e enfiar dentro do Mechagodzilla. Pra quê? Como isso ajuda? É como se esse novo robô do Gundam em tamanho real que tem no Japão agora precisasse de ossos de jogador de basquete pra funcionar. Mas enfim, o bicho recebe os ossos do Godzilla original e recebe o apelido de Kirol. Acostume-se com esse nome. Na real, eu até prefiro chamá-lo assim. Fica mais fácil de diferenciar esse Mechagodzilla dos demais. No dia em que vão testar todas as habilidades do Kirol, o que por sinal, se você quiser saber quais são todas as habilidades dele, veja nosso vídeo falando sobre quem é o Mechagodzilla. Mas enfim, no dia dos testes, o novo Godzilla surge e começa a atacar a cidade. Os testes são interrompidos e Kirol é enviado para lutar contra Godzilla. E por mais que ele estivesse indo bem, Godzilla solta um rugidão que acaba zoando com Kirol. Por ele possuir os ossos do Godzilla original, o rugido de alguma forma fez com que Kirol fosse possuído pelo espírito do primeiro Godzilla. E tendo ainda uma hora de bateria pra brincar, Kirol começa a destruir toda a cidade usando todas as suas armas. Quando ele finalmente desliga, ele é levado de volta pra base onde fica lá quieto porque todos perdem a confiança de usá-lo novamente. Até que Godzilla começa a atacar o Japão de novo. Aí foda-se. Bora mandar o Kirol de volta pro campo de batalha já que não temos Torpedo Furadeira ou Faustão Gigante pra auxiliar. Kirol está de volta mais porralheiro que nunca e cheio das habilidades. E graças às modificações que fizeram nele, o novo Godzilla não pode mais zoá-lo com seu rugido que o fez ser possuído no último combate. A luta dos dois é foda demais! Kirol descarrega todas as suas armas no Godzilla. E mesmo tendo um incrível arsenal de raios, lasers e mísseis, minha parte favorita dessa batalha é quando Kirol simplesmente começa a sair no soco com o Godzilla. É muito bom isso. O objetivo dos mocinhos é fazer Kirol congelar Godzilla usando uma arma especial que o robozão tem. Porém, antes de conseguir fazer um disparo de sucesso, Godzilla lança sua báforada atômica contra Kirol e o bichão erra o disparo, destrói alguns prédios e ainda fica todo arrebentado no chão. A protagonista do filme que estava controlando remotamente Kirol de avião descobre que ele fritou alguns circuitos e que agora só pode ser pilotado manualmente. Ela vai até o interior de Kirol liga o piloto automático e consegue lançar o robozão contra Godzilla. Kirol carrega Godzilla até o mar e finalmente usa o tal do raio congelante criando uma enorme explosão congelada. Porém, Godzilla se liberta do gelo e retorna para o mar. Kirol também sobrevive mesmo que todo arrebentado. E no fim, a protagonista vê o rei dos monstros se afastar em direção ao horizonte, lembrando a todos nós que é sempre possível de rolar empate nessas lutas. Conclusão, esse filme é bem divertido. Tem excelentes cenas de luta de monstros gigantes, Kirol é um Mechagodzilla bem interessante, principalmente por conta do seu backstory. E felizmente, esse é o primeiro filme da Era Millennium a ter uma sequência e se você quiser saber mais sobre esse filme, é só continuar assistindo. O despertado pronto e ativado finalmente pra ganhar vida Mas quando ligado ele foi controlado a possessão de que dourar no Mechagodzilla Cai na boca! Eu não quero mais se ver, amor! Godzilla Tokyo S.O.S. é uma sequência direta de Godzilla contra Mechagodzilla. E ainda bem que tem esse título, eu não ia suportar um Godzilla versus Mechagodzilla à revanche. E outra que eu particularmente acho esse um dos melhores títulos da franquia. E além do Mechagodzilla Kiro, a Mofra está de volta e junto com ela o filme traz a confirmação de que os acontecimentos do seu filme original são canônicos nesse universo. Mas aí vem aquela pergunta o que diabos a Mofra está fazendo nesse filme? Bem, nossa burboleta favorita está aqui para pedir que os ossos do Godzilla original que estão dentro do Kiro retornem imediatamente para o fundo do mar para que assim o espírito do Godzilla original possa finalmente descansar em paz. Ah tá! Mas se a gente não quiser... Bem, se os ossos do Godzilla não voltarem para o mar a Mofra vai destruir tudo e mais um pouco. Ok, isso é convincente o suficiente. Mas antes que algo relacionado a isso pudesse ser feito uma tartaruga gigante morta é encontrada numa praia nas proximidades. E antes que você comece a cogitar que essa talvez possa ser a Gamera na real esse é o Camoebas. Uma tartaruga gigante que apareceu no filme da Torro chamado Space Amoeba. Mas enfim, uma tartaruga morta, hã? Se ela não foi morta por causa de canudos no mar, ela com certeza foi morta por causa de outro monstro gigante. Hum, que tal uma lagartixa atômica gigante? Godzilla retorna com uma enorme cicatriz no peito deixado pelo Kiro no último filme. O exército mais uma vez tenta impedir o Godzilla de causar destruição, mas esse é o 28º desmaratonando de Godzilla, então você já deve saber o que acontece. durante o ataque, o neto do protagonista corre para a sua escola e usando mesas e cadeiras ele consegue desenhar o símbolo da Mofra e a mariposa gigante chega na cidade para batalhar com Godzilla. Os métodos de luta da Mofra continuam os clássicos. Bater as asas para gerar rajadas de vento e lançar o lagartão feito bola de boliche pela cidade. Godzilla esculacha com a mariposa arrancando uma de suas pernas e lançando ela contra um prédio. Mas felizmente a Mofra contra-ataca o bichão lançando uma purpurina dourada que eu não sei como poderia ajudar. Ah sim, essa porra é explosiva, é claro! Kiro é enviado para ajudar a Mofra na luta já que ela está tomando um excesso de porrada e eu acho que ninguém gosta de tomar um excesso de porrada. E assim como no filme anterior, Kiro descarrega todas as suas armas no Godzilla. É míssil, é laser, é mão de furadeira, é golpe de rabão robótico. Mas depois de uma rasteira sacana do Godzilla, Kiro cai e ainda de bônus perde um olho. Ele fica desativado no chão e a única forma de religá-lo é seu protagonista Yoshito Shujo. Yoshito Shujo é? Toma um banho que tu deixa de ficar Shujo. Ô piada merda. Enfim, a única forma de religá-lo é se esse cabra entrar no bichão e ajustar a rebimboca da parafuseta. Enquanto isso, lá vem o reforço. Duas larvas Mofras saem de um ovo na ilha infante e nadam até a cidade. A mamãe Mofra fica muito feliz em ver as larvinhas, mas Godzilla, que é um estraga-prazeres do caralho, taca-lhe fogo na mariposa gigante que pega fogo de uma forma... bem legal, tem que admitir. Mas porra! Você faz isso na frente das lombriguinhas recém-nascidas? As duas larvas ficam com os olhos vermelhos e você sabe o que isso quer dizer. Que elas vão morder o rabo do Godzilla e principalmente aprisioná-lo num bocado de teia. O Shujão consegue reativar o Kiro, mas ele novamente é possuído pelo espírito do Godzilla original. Mas dessa vez, não pra sair por aí destruindo tudo, ele na real pega o Godzilla que tá enrolado na teia e o leva pro mar. Kiro mergulha com o Godzilla e pronto. Dois coelhos com uma porrada só. Os ossos do Godzilla original voltaram pro mar junto com um novo Godzilla que está todo enrolado e não vai mais encher o saco até o próximo filme. Ah sim, antes que eu esqueça, o filme tem uma cena pós-crédito que mostra que os humanos coletaram o DNA do Godzilla de 54 pra... hum... eu não faço ideia. Com certeza pensaram assim, olha, a Molfra disse que era pra devolver os ossos do Godzilla original. Ninguém falou nada sobre os ossos de um clone do Godzilla de 54. Enfim, os humanos nesses filmes só fazem merda. Curti pra caramba esse filme, principalmente por ele ser uma sequência direta do último filme. A batalha entre os monstros é bem divertida e os efeitos especiais novamente são aquele espetáculo que agradam qualquer fã de filmes de monstros gigante. Uma pena esse filme não ter recebido uma sequência direta novamente, mas antes de lamentar, saiba que o que veio em seguida foi o filme de monstros gigante mais surtado de toda a franquia. Um verdadeiro espetáculo que pode ser chamado de Rock in Rio dos Skyjus. Comemorando o aniversário de 50 anos do rei dos monstros, a Tohul trouxe para as telas uma espécie de remake do filme Destroy All Monsters, o filmaço Godzilla A Batalha Final. Esse filme é um espetáculo. É a maior reunião de monstros gigantes já vista na franquia, tendo Gigan até o Minila. Realmente é uma festa para os fãs do Lagartão Atômico e pode até mesmo ser visto por aquela pessoa que desconhece o personagem, porque seguindo a tradição da Era Millennium, esse filme ignora todos os outros anteriores. Mas sinceramente eu acho isso super ok, porque como eu disse, esse filme é mais uma mega homenagem ao monstrão, a perfeita combinação de tudo que vimos até agora em um único filme. Mas vamos lá com a história. O filme começa com a nave Gotengo do filme Atragon, enfrentando o Godzilla na Antártica. Antártida, Antártica é a cerveja. A nave consegue derrotar o Godzilla prendendo-o no gelo. E depois disso, vários monstros começam a aparecer ao redor do mundo, fazendo com que a humanidade criasse a Força de Defesa Terrestre, um grupo dedicado em combater a ameaça kaiju no planeta. E a melhor parte desse grupo é que temos mutantes nele. Sim, super-humanos estilo aqueles da novela da Record, que possuem habilidades estilo Matrix. Os caras são tão bons que eles conseguem até mesmo derrotar a lagosta Ebera sozinhos, sem a ajuda do exército que, convenhamos, puta merda, hein? Anos depois de derrotarem o Godzilla, vemos a Gotengo enfrentando Manda, que por sinal, boa homenagem ao filme clássico Atragon. Mas bem, é nessa hora que conhecemos os protagonistas do filme. Não é muito do meu interesse falar dos personagens humanos nesses filmes, mas entre os protagonistas aqui, temos ninguém menos do que Joseph Stalin. Sim, o líder soviético. Tá, eu sei que o nome dele é Douglas qualquer coisa, mas pra mim fica mais engraçado imaginar que esse é o Stalin. Em seguida, monstros começam a atacar todos os cantos do planeta. Anguirus ataca Shanghai, King Caesar, Okinawa, Faustão Gigante, o Brasil, Kamakuras, Paris. Komonga destrói um trailer no Arizona. Zilla, que surpreendentemente está nesse filme, ataca Sidney na Austrália. E por fim, temos Rodan, que ataca Nova York e felizmente acaba com um show de péssima atuação que estava rolando lá. Obrigado, Rodan. Bem, a força de defesa terrestre começa a batalhar contra os monstros, mas de repente eles são abduzidos por aliens. Pois é, num filme como esse tu acha mesmo que não ia ter aliens? Bem, os aliens em questão são os nossos velhos amigos Exilians, que apareceram pela primeira vez no ataque do astro monstro e que aqui parecem mais uma banda K-pop gótica. Eu gosto. Os Exilians dizem vir em paz, mas você sabe o que acontece. Eles começam a substituir os líderes do governo por duplicatas alienígenas. Stalin Putasso pergunta pro líder dos Exilians que porra é essa? Mas o segundo em comando dessa banda K-pop do espaço mata o líder principal e assume controle da missão, que é dominar o mundo usando os monstros. Que previsível. Os Exilians liberam todos os kaijus para destruírem um planeta e já não bastasse os monstros gigantes destruindo tudo, temos naves espaciais também lançando lasers em tudo no melhor estilo Star Wars. Os protagonistas conseguem fugir dos Exilians e vão até a Gotengo. O plano é despertar o único monstro que não está sobre o comando dos Exilians que é o Godzilla. Ao chegarem na Antártida eles são atacados pelo Gigan que nesse filme está com um visual incrível demais e cheio das novas habilidades. A Gotengo liberta o Godzilla que parte para sua primeira luta no filme que é contra o Gigan. E é, o bicho é facilmente derrotado. Mas basicamente é isso que o Godzilla faz no mundo todo. Ele segue a Gotengo que se move em direção a todos os monstros do mundo e Godzilla mata todos eles de forma rápida e sutil. Mais uma vez reforçando a ideia de que ele é o rei dos monstros. Ouviu, né, Zila? Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Eu te conheço nessa porra. Com o manga isolado para além do horizonte, o que por sinal esse momento está na minha lista de momentos mais engraçados do Godzilla? Kamakuras é empalado e Godzilla derrota King Caesar, Rodan e Engros em uma partida de futebol esquisita pra caramba onde o Engros é a bola. Mas por quê? Por que eles fizeram isso? E se isso não é demonstração de poder o suficiente, um meteoro chamado Borat ou... Gorat é Gorat que por sinal isso é referência a outro filme da Torro do mesmo nome, enfim. Gorat está vindo para a Terra e Godzilla explode o meteoro com um disparo de sua báforada atômica que deu inveja até na Estrela da Morte. Mas dentro do asteroide estava o Monstro X. E não, esse monstro não tem nenhuma relação com a Xuxa. Esse é um novo monstro que começa a batalhar com Godzilla. E as coisas vão mal para ele, mas felizmente lá vem o reforço. Mothra chega para participar da trocação de soco, mas o líder da banda K-pop do espaço envia Gigan novamente que foi reformado e agora possui mãos de motosserra dupla. Porra! Dá pra ver que os Exilians gostam de Evil Dead. Esse é o mascote dos sonhos do Ash Williams. Bem, como de costume, uma grande luta acontece entre os monstros e entre os protagonistas também. Pois é, é porrada para tudo quanto é canto. E me diz em que outro filme vamos ver o Stalin de Katana lutando contra aliens? Enquanto monstros gigantes estão lutando do outro lado. Como de costume, a Mothra que tem tendências a morrer nesses filmes se sacrifica para destruir o Gigan. Os Exilians também são derrotados, mas ainda falta o monstro X que... Opa! Pera! Tá quase... Puta que pariu! É o King Dora! Especificamente, o Kaiser Ghidorah, que reza a lenda ser mais poderoso do que o King Ghidorah de pano e papel machê que conhecemos. Godzilla tenta enfrentar o Kaiser Ghidorah, mas ele é poderoso demais ao ponto de conseguir fazer até mesmo uma lipospiração de energia no Godzilla. Mas felizmente, o mutante protagonista que por acaso é um mutante Kaiser, transfere sua energia para o Godzilla. E aí o bichão fica todo poderoso, cheio dos brilhos cintilantes e começa a zoar com o Ghidorah, arrancando uma de suas cabeças e jogando ele para cima e para baixo. Godzilla arremessa o então Kaiser Ghidorah para os céus e em seguida lança sua baforada flamejante e explode o bichão. Boa, Gojira! E olha que legal! No fim, Godzilla encontra seu pequeno filho Minila, que estava ocupado demais, participando de um subplot chato demais para o comentar sobre. O elenco principal sorri para o monstrão e para o seu filho enquanto eles voltam para o oceano, prontos para iniciar uma nova hibernação de 10 anos da franquia. Agora vamos lá! Esse filme é super trash. Não tem como negar. Muito bom, mas trash. O objetivo dele é simplesmente ser divertido e principalmente dá uma digna despedida ao rei dos monstros, juntando vários elementos da franquia. Esse filme é uma grande festa. Uma grande celebração divertida que te deixa sorrindo no final. Mas essa não seria a última vez que veríamos o Godzilla. Ele retornaria 10 anos depois e mais grandioso do que nunca. Você está morto. O que? O ano era 2013 e eu não tinha outra preocupação a não ser passar no vestibular. Até que me chegou a notícia de que a Legendary Pictures, o mesmo estúdio que naquele ano tinha trago um certo filme faraonicamente bobo e espetacular de robôs gigantes lutando com monstros gigantes, esse mesmo estúdio ia produzir um novo filme do Godzilla. Eu quase levantei voo de tanto cagar nas calças de alegria. Era um sonho virando realidade. Do dia que eu soube dessa notícia até o lançamento do filme, eu acompanhei religiosamente tudo que dava pra saber da produção. E já sabendo do hate em cima do Zilla, eu comecei a ficar preocupado se a Legendary ia fazer direito com esse filme. Até que começou a sair os trailers. E era um mais perfeito que o outro. O trailer mostrava o quanto o colossal ia ser o rei dos monstros, mostrava outro monstro voando que na época eu jurava que era o Rodan e principalmente referenciava o ano de lançamento do primeiro filme de Godzilla. O rugido, aquele rugido maravilhoso. Foram tempos felizes. Eu tava numa hype que eu acho que eu jamais vou ter de novo. Eu mandei fazer camiseta do filme, eu fiz o Godzilla no Sporty, a galera da faculdade não aguentava mais eu enchendo o saco falando sobre Godzilla. Eu tava muito hypado. E no dia da estreia do filme, pelo amor, nada e ninguém podiam tirar o sorriso do meu rosto. Exceto o fato que eu fui com as expectativas muito lá no espaço. Então, lembra quando eu disse que existem dois tipos de filme de Godzilla? Tem aquele que é super sério e quer passar uma mensagem e aquele que é super trechão, porradaria e loucura. Então, digamos que esse filme é super sério. E eu entrei no cinema esperando ver um filme tipo Pacific Rim só que com Godzilla. E o Godzilla mal deu as caras no filme. No lugar, um mosquetão chamado Muto meio que roubou a cena. O filme rodou muito mais em volta do monstro-vilão do que no próprio Godzilla. E toda hora o filme cortava pros humanos. Tinha momentos que eu achei que era sacanagem. Eu realmente falei comigo mesmo no cinema. É sério isso? O Godzilla é um coadjuvante do seu próprio filme? E quando o filme terminou, a minha reação não foi das melhores. Quando as pessoas perguntaram pra mim sobre o que eu tinha achado do filme, elas estranhavam que eu dizia que o Godzilla mal aparecia. E que esse não era o melhor filme de Godzilla. Mas Salgueiro, meu amigão, queria muito ver esse filme e me encheu o saco pra ir com ele. Eu, já com fogo apagado, fui reassistir o filme e eu curti muito mais na segunda vez do que na primeira. Eu realmente comecei a apreciar muito mais coisas no filme. Até do mútuo eu comecei a gostar mais quando eu assisti pela segunda vez. E ao longo dos anos, esse filme só foi ficando cada vez mais legal pra mim. Foi tipo vinho, que quanto mais envelhece mais gostoso fica. Mas vamos lá com a história desse filmão. O filme começa com uma clássica abertura de filme de Godzilla. Cheia de imagens de arquivo da época da Guerra Fria, focando numa tal organização chamada Monarch. Organização essa que está ocultando a existência de monstros no mundo e armando bombas atômicas para matar uma criatura colossal. Nessa abertura, eu tava torcendo pra ouvir a trilha clássica do Godzilla, mas essa música que toca é incrível demais. Ela emana a sensação de que estamos assistindo um filme clássico de monstro gigante. Anos mais tarde, especificamente em 1999, um helicóptero da organização da Monarch está a caminho das Filipinas para investigar uma cratera que se abriu em um campo de mineração. Uma pequena equipe liderada pelo Dr. Shirizawa, que aqui não tem um tapa-olho descolado, encontra um giganorme esqueleto de uma criatura fossilizada no interior dessa cratera. Eu jurava que esse era um esqueleto do Manda, mas hoje já sabemos que esse é outro Godzilla, especificamente o Dagon, bichão esse que enfrentou o Muto Prime, mas enfim, detalhes. Esse fóssil possui dois casulos, sendo que um está intacto e o outro se rompeu e seja lá o que tinha lá dentro fugiu para o oceano. A criatura em questão era uma larva mútu, bicho esse que a gente nunca vê na sua forma de larva, mas que vai para o Japão e acaba destruindo uma usina nuclear para se alimentar da sua radioatividade. A mulher do cara do Breaking Bad é morta nesse incidente, o que faz com que ele fique obcecado em descobrir o que realmente aconteceu nesse dia. Anos mais tarde, o filho desse cara que viu o incidente quando criança cresce e vira um militar especialista em explosivos. Podia ter seguido uma carreira de músico, mas é, bombas são mais legais. Ele recebe um telefonema da polícia japonesa dizendo que seu pai Walter White, tá, eu sei que o nome dele é Joey qualquer coisa, mas Walter White. Enfim, ele invadiu a zona restrita do local onde ficava a usina nuclear que foi destruída. Ford vai até o Japão para buscar seu pai na delegacia, mas quando eles chegam na casa do Joey, Ford descobre que o pai está um pouco obcecado em querer descobrir quem foi que destruiu a usina nuclear. Ele poderia simplesmente levar o pai numa terapia especializada, mas acho que o próprio precisa de terapia, porque o pai o convence a invadir novamente essa zona restrita. Eles são capturados pela guarda local e são levados para as ruínas da antiga usina. E lá, eles descobrem um enorme casulo que ao longo dos anos se alimentou da radiação do reator da usina. Convenientemente, a criatura dentro do casulo se liberta e finalmente somos apresentados ao então mútuo. Sigla é essa para Massive Undentified Terrestrial Organism. E esse bicho é a mistura do monstro de Cloverfield com o aracnídeo de Starship Troopers. E sua principal habilidade é um pulso eletromagnético que desativa qualquer coisa movida à energia elétrica, o que para nós humanos é praticamente quase tudo que usamos. Depois de uma cena eletrizante, o mútuo abre suas asas e voa para longe, mas sem antes matar o Walter White. E lá se vai o melhor personagem desse filme. É foda, a gente vai ter que ficar com esse John Lennon de protagonista agora? O Dr. Shirizawa recruta John Lennon, digo, o Ford, para ajudar na operação para derrotar o mútuo. E é nessa hora que o Shirizawa explica para o Ford e para o público quem é o Godzilla. Ahem, digo, Godira. Uh, ele chamou o bichão pelo seu nome em japa. Agora a porra ficou séria. Nessa reunião, descobre-se que o mútuo que vimos está tentando se comunicar com outro monstro. A princípio, pensamos que ele está tentando falar com o Godzilla, mas descobre-se também que esse mútuo está mandando uns papos meio libidinosos. Então, talvez ele estivesse falando com outra criatura. O mútuo é encontrado no Havaí comendo um submarino russo amarradão. Putaço com um exército que não deixa ele bater seu rango em paz. Ele usa o golpe de pulso eletromagnético fazendo rolar um apagão na cidade e derrubando os caças que estavam sobrevoando o local. Mas aí o Godzilla de saco cheio de não estar no seu próprio filme faz uma aparição que caralho. Primeiro ele chega fazendo um tsunami. Em seguida, o filme mostra o quanto colossalmente gigante é esse bicho. Temos o exército tentando pará-lo com metralhadores e, é, nem cócegas. E depois o mútuo que está atacando um aeroporto achando que é o fodão dá de cara com o Godzilla que... Puta que nós tradamos. É incrível como um único rugido dessa nova versão do Rei dos Monstros já compensa todos os 50 minutos de filme que ele não tinha aparecido pra valer. Aí depois de uma aparição como essa você pensa porra, trocação de soco generalizado de monstro gigante, né? É, não. O filme corta pro filho do Ford que está assistindo tudo na TV. Ei, broxada. Seguindo, lembra do segundo casulo que estava lá no esqueleto gigante nas Filipinas? Então, os intelectuais humanos dotados de muita inteligência o levaram para um depósito de lixo nuclear e ele se rompeu, provavelmente após se alimentar de toda a radioatividade do lixão. Puta que pariu. Bem, do segundo casulo saiu um novo mútu maior e mais poderoso do que o primeiro, apesar desse não voar. Essa criatura é fêmea e o mútu macho estava mandando uns papos libidinosos para essa mútu. E adivinha só, eles querem procriar. Só que o problema deles procriarem é que eles não vão dar só a luz a um bebê mútu, e sim a uma porrada. Essa mútu fêmea talvez bote mais ovos do que o próprio Zilla. Para de rir, porra. Isso são ovos, não testículos. O Godzilla, não querendo ouvir mais essas putarias e principalmente não querendo que seu mundo seja dominado por um enxame de mútuos, parte para quebrar o casal de monstros na porrada. Shirizawa diz para o exército não interferir na luta porque Godzilla está aqui para manter o equilíbrio. Mas o comandante do exército diz que não vai dar para não interferir, porque se eles não fizerem alguma merda, isso não seria um filme de Godzilla. E a merda da vez é usar uma bomba atômica para atrair os monstros e aí detoná-la quando eles estiverem juntos. Com sorte, a explosão mata os três. Ok, bom plano. Uma pena o mútuo ter roubado a bomba antes dela poder ser usada. E numa cena estranhamente fofa, ele dá a bomba para a mútuo fêmea, que usa o estalinho atômico para alimentar seus ovinhos. O Ford, que eu já tinha até esquecido que estava nesse filme, parte numa missão junto com outros soldados para encontrar e desarmar a bomba que está na cidade. Eles podiam ir para a cidade de carro, ônibus, mas a produção pensou que daria bons trailers e pôsteres se eles simplesmente se jogassem do avião com sinalizadores nas pernas. Enquanto os militares correm para desarmar a bomba, Godzilla finalmente reaparece e dessa vez ele parte para o soco para valer contra os mútuos. E na hora que o Godzilla parte na direção do mútuo, eu lembro de ter gritado no cinema Pega ele, Godzilla! A luta é deliciosa! Era o que eu queria ver. Um clássico combate de monstros gigantes com todos os recursos que o cinema moderno tem a oferecer. Mas aí o Godzilla começa a tomar um pau. Ele começa a tomar a porrada demais dos mútuos. E eu comecei a ficar com medo dele perder a luta. Eu lembro até de ter torcido para o Godzilla como se essa luta fosse uma partida de futebol. O Forge encontra a bomba junto com uma porrada de ovos de mútuos. A equipe recupera a bomba e Forge explode um ninho. A mamãe mútuo fica putaça e parte para pegar o filho da puta que fez isso. Forge começa a se peidar de medo, mas opa! Eu conheço esse brilho azul em qualquer lugar. Godzilla lança sua baforada atômica e caralho! Eu honestamente achei que eles não iam adaptar isso para o filme, já que tudo até então estava tendo uma pegada super realista. Essa é a hora do lagartão brilhar. Godzilla mata um mútuo macho dando uma rabada nele que puta véi, mano! Essa porrada dói em mim até hoje quando eu vejo. Enquanto isso, a mútuo fêmea começa a esculachar os soldadinhos. E sem conseguir desarmar a bomba, Forge usa um barquinho para levar esse trambolho explosivo para longe da cidade. Para que assim a explosão não matasse todo mundo. Mas a mútuo chega até o barquinho e faz cara de monstro mau. Sim, Forge, isso vai funcionar. Mas o Godzilla pega a mútuo fêmea e lembra daquele golpe que o King Kong deu no T-Rex no filme clássico? Quando eu jurava que o Godzilla ia homenagear esse golpe, ele na real dá um mega update nele. Godzilla vomita sua báfora atômica na boca do mútuo e arranca a sua cabeça. Porra! Foi maravilhoso ver o cinema todo aplaudindo esse momento. Olha, estão aplaudindo o Godzilla! A bomba explode e felizmente não prejudica ninguém, eu acho. E mesmo tendo resolvido a treta com os mútuos, Godzilla cai e eu realmente achei que ele tinha morrido. Mas é, ele só tava puxando um ronco mesmo. Depois de uma porradaria dessa? Quem não, né? Godzilla se levanta e volta para o oceano sobre os aplausos da população que agora o batizam de rei dos monstros. Conclusão. Hoje, eu amo esse filme e querendo ou não, ele foi muito marcante pra mim. Ele é definitivamente mais sério e nem um pouco bobo. Nem na parte da luta ele é bobo. A história é ok. É uma boa história do rei dos monstros e introduziu muito bem o Godzilla pra essa nova geração. Mas pra mim o maior problema que esse filme tem é o Godzilla aparecer pouco. Tem mais cenas dos humanos do que do Godzilla. Ok, já vimos isso acontecer antes. Principalmente no primeiro filme da franquia. Mas acho que aqui ele poderia ter aparecido um pouquinho mais. Afinal, 10 anos sem Godzilla desde Godzilla Final Wars. A gente tá com sede de Godzilla. Só que felizmente quando ele aparece meu irmão ele tá foda pra caralho. E pra melhorar as coisas eu que jurava que esse filme era só uma homenagem aos 60 anos do Godzilla descobri um tempo depois que esse era o primeiro capítulo de um novo universo cinematográfico chamado Monstiverse. E o que me aguardava em seguida ia explodir minha cabeça. A verdadeira realização para qualquer fã de filmes de monstros gigante. Shin Gojira ou Godzilla Resurgence Esse foi um inesperado filme do Godzilla que saiu em 2016 como uma espécie de resposta ao filme de 2014 da Legendary Pictures. Da mesma forma que Godzilla 2000 foi uma resposta ao filme de 98 do Godzilla. mas é estranho fazer essa comparação porque o filme de 2014 deu certo e foi um sucesso. Tanto os espectadores convencionais como a crítica gostaram do filme e o personagem tinha sido reapresentado para todo um novo público. Mas eu acho que a Toho pensou assim Ei, gostaram desse novo Godzilla? Então se liga no que a gente consegue fazer. E assim como no filme de 2014 eu acompanhei a produção mas dessa vez foi um pouco mais difícil. Não havia muita informação. Tudo era um grande segredo tanto que por um tempo eu pensei que esse filme era só um boato. Mas acabou que saiu o primeiro trailer e minha impressão foi uau. Isso é um filme muito sério e realista de Godzilla. Talvez o mais sério desde o primeiro. Tudo era feito na régua os enquadramentos magníficos a música aterrorizante realmente a Toho se dedicou para fazer uma obra de arte. E quando eu vi o então novo Godzilla a minha reação foi caralho. Ele cheirou umas paradas e ficou psicopata. Eu sempre vi o Godzilla como um dinossauro grande cuspidor de fogo azul. Mas acho que essa foi a primeira vez que eu o vi como um monstro de um filme de terror. A Toho quis levar ao extremo a ideia do Godzilla ser uma incontrolável força destrutiva resultante da falta de cuidado dos humanos com o planeta. E ao contrário de Godzilla 2014 quando eu vi o filme pela primeira vez eu definitivamente amei. Mas digamos que esse foi o primeiro filme do Godzilla que me deu medo mesmo eu já adulto e principalmente me fez refletir sobre o quanto frágil somos esperante forças que vão além da nossa compreensão. Sobre a história do filme é como King Kong de 2005 uma releitura do filme clássico só que na atualidade. Uma criatura marítima mutada pelo lixo nuclear jogado pelo Japão no mar desde anos atrás sai do mar e começa a atacar a cidade. Tu tá rindo mas se tu visse uma porra dessa andando na tua direção tu ia se cagar de medo e correr antes de rir. Claro que esses olhos esbugalhados são engraçados eu já comentei sobre isso no meu vídeo sobre quem é o Shin Gojira mas mesmo sendo um Godzilla incomum ele desde sua primeira forma já causa problemas em excesso. Além da destruição convencional ele vaza um líquido vermelho que presumimos ser seu sangue e que é absurdamente quente ao ponto de derreter as paradas em sua volta. Mas por que esse Godzilla tem essa aparência? E por que ele tá vazando sangue? Bem começamos pelo fato de que esse bicho é um tumor demoníaco gigante. Ele é uma criatura deformada e irradiada. A existência dele como um todo não está correta e por isso podemos presumir que ele está em constante sofrimento. Os humanos que felizmente o filme todo apenas falam sobre como lidar com esse Godzilla começam a preparar um plano de ação contra o bichão. E pra mim é muito interessante ver o quanto sério esses personagens levam toda essa situação. A gente vê como um governo de verdade lidaria com um monstro atacando sua nação. Apesar de que eu acho que aqui no Brasil o governo só ia ignorar a existência do bicho. Enfim, a gente vê situações como o primeiro-ministro vai autorizar que o exército ataque o Godzilla numa zona ainda não totalmente evacuada? Vão permitir uma intervenção internacional pra lidar com o monstrão? A cúpula do governo deve deixar Tóquio pra lidar com a situação em um lugar mais seguro? Mas a maior questão de todas ainda estaria por vir. Além de toda a seriedade e realismo que vemos por parte do governo do país, vemos também do exército. nada de armas lasers ou mecha-robôs gigantes. Apenas os tanques, jatos e outras armas modernas. E como de costume, nada funciona. Mas o interessante aqui é que o que vemos não são miniaturas ou maquetes. Isso são de fato armas usadas pelo exército de verdade. O que torna toda a experiência realista do filme ainda maior. É ainda mais assustador quando percebemos que nada do que temos hoje em dia seria capaz de parar um monstro como esse Godzilla. Quando o monstron finalmente invade Tóquio, aviões e stealths americanos atacam Godzilla jogando bombas em suas costas. O que funciona? Porém, Godzilla revida lançando sua báforada atômica que é uma das cenas mais espetaculares de toda a franquia. Godzilla desloca sua mandíbula como uma cobra. Depois ele vomita uma parada preta inflamável que logo se converte numa tempestade de fogo que incendeia toda a cidade. E em seguida, a tempestade de fogo se transforma num laser estilo sabre de luz de Star Wars. E esse mesmo laser é disparado de suas costas e fatia os aviões americanos, a cidade e principalmente o helicóptero onde estava o primeiro-ministro e outros membros importantes do governo. Se no filme original de Godzilla já era triste ver a cidade toda destruída depois do ataque do monstrão, nesse filme é aterrorizante ver o estado em que a cidade fica. Essa é a cena mais forte do filme pra mim. O take que mostra a cidade vista de cima queimando e o protagonista enfurecido por não conseguir parar a criatura. Nesse momento eu fiquei pensando se isso acontecesse de verdade o que eu e outras pessoas fariam nessa situação. Mas depois do ataque algo estranho acontece com Godzilla. Ele para e de repente congela e fica imóvel como uma estátua. O que aconteceu foi que esse Godzilla gastou toda a sua energia nuclear durante o ataque e ele precisa ficar nesse estado por algumas semanas pra recarregar suas energias. Em outras palavras, ele tava dormindo. Durante esse tempo os japoneses descobrem muito sobre esse Shin Gojira. Como por exemplo o fato de que uma parte desmembrada do seu corpo pode rapidamente regenerar um corpo próprio. Olha! O Shin Minila! Outra coisa é que esse Shin Gojira pode evoluir ao ponto de talvez conseguir até mesmo asas. O permitindo ir para outras partes do mundo e quem sabe até mesmo começar a criar suas próprias colônias de Shin Gojiras. Ok, o governo americano sabendo disso fala. Hum, temos uma ideia? taca a bomba atômica. Foda-se. Hã? Vocês não podem jogar uma bomba atômica no Shin Gojira em pleno território japonês? O consentimento não é necessário. Vai que esse bicho vira o Shin Faustão gigante. Não podemos arriscar essa possibilidade. Vocês têm duas semanas pra evacuar a cidade. Então fudeu! Os japoneses têm duas semanas pra pensar numa ideia pra parar o Shin Gojira. Mas graças aos cientistas uma solução que não envolve bombas atômicas é encontrada. E pra resumir todo o blá 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 técnico Shin Gojira assim que volta ativa é derrubado no chão com a ajuda de drones prédios que caem em cima dele e principalmente trens sucumbidos de bombas. Porra, que isso? A cidade está se vingando do Godzilla? Incapacitado, caminhões com mangueiras gigantes enfiam uma substância na boca do Godzilla. É, isso foi uma frase que pegou muito mal mas enfim. Essa substância gera um coágulo que faz com que o bichão congele de vez. Uau, sem explosão no final. Yeeey, a cidade foi salva mais uma vez graças aos caminhoneiros. A lenda diz que o Pedro e o Bino do Carga Pesada ajudaram nessa operação. Tudo certo tirando um pequeno detalhe. No final do filme temos um close-up na cauda do Shin Gojira mostrando pequenos humanoides Godzilla emergindo e de acordo com o livro de arte conceitual do filme essa é considerada a quinta forma do Shin Gojira. Já havia sido dito ao longo do filme que esse Godzilla evolui rapidamente para lidar com as adversidades em sua volta. Com os humanos se unindo para encontrar uma forma de derrotá-lo talvez essa possa ter sido a última resposta do Shin Gojira para contra-atacar a humanidade criando pequenos humanoides Godzilla para ajudar a tocar o terror tipo no filme Aliens. Lembrando que esse Shin Gojira provavelmente ia se dividir em breve então é que bom que o primeiro foi derrotado mas pra mim esse final não é só mais um gancho para uma possível sequência que por sinal a Toho já falou que não vai acontecer essa cauda com Godzilla humanoides pra mim tem um significado simbólico somos nós que destruímos o nosso planeta somos nós que causamos tanto caos e sofrimento para nós mesmos nós somos todos Godzillas Uau então quer dizer que o protagonista de Godzilla 2000 estava certo afinal de contas então é isso esse pra mim talvez seja o melhor filme de Godzilla de todos ao menos quando se trata de ser um filme sério que quer passar a mensagem original do Godzilla de 54 por falar nisso pra mim esse filme é uma evolução do filme de 54 uma espécie de remake atual do original e que não deixa de homenagear o clássico ao longo do filme podemos ouvir as trilhas musicais do filme original e até mesmo os efeitos sonoros sério eu achei o máximo os tanques reproduzirem os sons dos tanques do primeiro filme para os espectadores comuns isso pode soar um pouco estranho mas para os fãs isso é espetacularmente nostálgico eu não posso deixar de comentar sobre a estranha relação que Shin Godzilla tem com Evangelion então antes de Shin Godzilla sair no cinema rolou uns boatos de que a Toho estaria produzindo um filme chamado Godzilla vs Evangelion interessante a ideia eu acho mas acabou que isso era só uma brincadeira de primeiro de abril só que um tempo depois rolou de fato um crossover entre Evangelion e Shin Godzilla em um comercial para divulgar uma máquina de patinco no comercial vemos o Shin Godzilla disparando o seu raio na unidade Eva e aí o robozão se transforma em um híbrido de Mecha com Godzilla eu achei muito foda e eu super queria ver um curta-metragem estilo What If com esse monstrão e além disso mais um tempinho depois saiu um comercial que divulgava um brinquedo de um Megazord que juntava o Shin Kamen Rider Shin Ultraman Shin Evangelion e o Shin Godzilla ok isso é completamente surtado mas eu vou mentir que eu não curti curti pra caralho e a cereja do bolo aqui no comercial esse Mecha X-Tudo enfrenta um monstro que me lembrou muito Ghost de Pokémon muito foda esse Megazord também merecia seu próprio curta-metragem estilo What If e pra fechar em 2017 a Toro fez outra brincadeira envolvendo o Shin Godzilla eles falaram que iam lançar um celular com o formato da primeira forma do Shin Godzilla até selfie o bicho ia fazer só que essa brincadeira precisou ser abortada porque presumiram que ia ter de fato fãs que iam querer comprar essa porra aí fica a dúvida né você compraria? ok agora vai rolar a minha análise da trilogia de Godzilla Earth mas honestamente eu preferi refazer a minha narração antiga porque eu não suporto a minha narração escandalosa antiga enfim fica aí com a minha nova narração e com a minha análise de Godzilla Earth falamos sobre todos os filmes do Godzilla desde sua primeira aparição em 1954 até a sua mais recente cheia de efeitos especiais descolados onde o lagartão tá mais porralheiro do que nunca porém várias pessoas perguntaram pra mim se em algum momento eu ia falar sobre o primeiro anime do rei dos monstros o então Godzilla Earth que é uma trilogia que está disponível na Netflix bem vamos lá falar sobre esse capítulo interessante da saga do lagartão atômico começando com o primeiro filme dessa trilogia Godzilla planeta dos monstros de 2017 a história começa de forma bem simples monstros aparecem em todo o globo causando caos e destruição eu disse simples eu quis dizer simples para os padrões desses filmes de monstros gigantes Kamakuras ataca Manhattan Dagara um monstro que apareceu pela primeira vez no filme o renascer da Mofra 2 e que aqui parece muito o monstro Gauss de Gamera ataca Sidney na Austrália Dagara uma água-viva do espaço que apareceu em seu próprio filme solo da Torro nos anos 60 ataca Londres Orga está dando um rolê na Turquia e o mais interessante é que o Rodan e o Angus estavam participando da festa mas foram mortos por Hidora o então monstrão de lixo mas pera o Hidora está nessa bagunça também? não exatamente aqui o Hidora é uma arma biológica criada pelos chineses e que foi usada para matar os dois monstros mas adivinha só depois de derrotar os dois os chineses perdem um controle de Hidora e ele destrói as principais cidades da China consumindo tudo e todos e ainda poluindo o ambiente só de sacanagem além de todos esses monstros Godzilla surge e a humanidade tenta de tudo quanto é jeito parar ele incluindo fazendo um estupidamente exagerado ataque termonuclear no lagartão que praticamente cavou vários buracos na costa leste dos Estados Unidos e quando eu vi isso a minha reação foi essa caraca porra só de sacanagem um Godzilla consegue quase extinguir a raça humana do planeta e quando parecia que as coisas não poderiam piorar os aliens chegam na terra no caso os Exifs uma raça alienígena inspirada nos nossos velhos amigos Exilians que vimos pela primeira vez no filme A Invasão do Astro Monstro além dos Exifs os Bilusaludos chegam na terra também raça alienígena essa que foi inspirada no E.T. Bilu tá caô eles são inspirados nos alienígenas do terceiro planeta do buraco negro o que pra mim é uma decepção porque eles não são macacos do espaço tá mas pra que eles vieram pra terra pra controlar os monstros que nem vários filmes da era showa é a princípio não na real eles querem até ajudar a humanidade a derrotar o Godzilla criando uma arma anti-Godzilla que só uma espécie inspirada nos macacos do espaço do terceiro planeta do buraco negro poderiam construir um Mechagodzilla que aqui é extremamente feio talvez o Mechagodzilla com o design mais feio de toda a franquia pelo menos pra mim é mas antes que ele pudesse ser ativado o Godzilla chega e esculacha o robozão no laserzinho cancerígeno eu acho que a produção não tinha dinheiro pra fazer uma animação do Mechagodzilla contra o Godzilla Earth então eles tiveram que destruir ele já no começo do anime enfim a raça humana ainda tem mais um plano pra lidar com essa situação fugir do planeta e nunca mais voltar é foda-se esse bicho não vai morrer mesmo se ele quer tanto planeta deixa essa porra pra ele mó complicado de administrar isso aqui mesmo só que na hora que as naves vão decolar o Godzilla com aquela mentalidade de querer sacanear os outros manda um Hadouken em forma de laser na nave onde estavam os pais do protagonista é que caso você queira saber o nome dele é Haru Sakaki hum tiver de segunda na terapia Haru Sakaki a nave explode e deixa Haru traumatizado e sucumbido por um sentimento de vingança contra o monstrão o tempo passa dentro da nave onde está Haru e a vida no espaço é uma boa merda não tem comida direito tá geral entediado e alguns até cometem suicídio e o pior que por conta dos recursos estarem acabando os comandantes da nave começam até mesmo a descartar os tripulantes mais idosos dentre eles o avô do protagonista que já é um traumatizado por causa da morte dos pais o plano de colonizar o espaço é um fracasso então depois de muita discussão a nave faz sua viagem de volta à terra só que uma parada muito estranha acontece dentro da nave só se passaram 22 anos só que na terra se passaram 20 mil anos tem uma explicação mega complexa sobre o porquê disso ter acontecido no filme mas sinceramente todos estão mais interessados em saber se é possível recolonizar a terra e principalmente saber se o Godzilla morreu de velhice nesse tempo todo só que os humanos não apenas descobrem que o Godzilla tá vivão mas como descobrem também que todo o planeta foi terraformado por ele pois é originalmente as espécies se adaptam ao seu meio ambiente só que nesse filme o Godzilla tá tão overpower que a terra é que teve que se adaptar a ele e pra piorar uma raça de descendentes do Godzilla chamada de Servon começam a atacar os humanos que mesmo armados com todo tipo de tecnologia futurística tomam uma porrada dessas lombrigas voadoras vendo a quantidade de baixas os humanos decidem recuar por considerar toda essa ideia de recolonizar a terra arriscado demais e durante a fuga olha quem vem lá charmoso grandão pique colossal e mais poderoso do que nunca é o Godzilla que em todos esses anos cresceu pra um tamanho absurdamente gigante e que se você quiser saber mais detalhes sobre essa versão do rei dos monstros checa lá o arquivo Zilla pra saber quem é o Godzilla Earth mas pra resumir pra quem ainda não viu o vídeo ele tá estupidamente poderoso pra caralho ele tá tipo Terry Crews naquele comercial da Old Spice e se ele já era praticamente indestrutível há tempos que tal essa agora ele possui uma espécie de campo de força impenetrável que é gerado por um órgão nas suas placas ósseas sabendo dessa informação uma nova batalha acontece entre os humanos e o Godzilla e o objetivo dos humanos é atacar esse órgão e depois de um plano complexo envolvendo motos voadoras tanques mechas bizarros e torpedos furadeiras abençoados torpedos furadeiras o protagonista consegue finalmente saciar sua sede de vingança porque ele consegue explodir o Godzilla e olha que fofo começa a chover os pedaços dele ainda bem que ninguém se machucou enfim a humanidade recupera o planeta e começam os planos para começar uma nova vida próspera em sua nova casa até que o protagonista fala é mesmo que se outro Godzilla aparecer vamos estar preparados para qualquer coisa é mesmo então toma diretamente de porra de lugar nenhum uma nova explosão acontece e o verdadeiro Godzilla Earth emerge pois é o que eles mataram aparentemente era filho desse aí e se o filho gera uma parada alta pra caralho o pai é duas vezes maior a humanidade que tinha acabado de sair de um confronto precisa sair saindo mas esse Godzilla não é apenas faraonicamente alto ele é poderoso pra porra também ele nem precisa usar sua baforada atômica só o rugidão dele já é o suficiente para explodir as naves humanas até seu rabo pode produzir uma lâmina plasmática que ele pode usar para esculachar com o restante das forças humanas é e é isso o fim quer dizer ao menos seria se não houvesse uma cena pós-crédito revelando que o protagonista foi resgatado por nativos mostrando que ainda há humanos habitando o planeta qual é a cremosa conclusão lá em 2017 quando me falaram que ia ter um novo anime do Godzilla não era isso que eu tinha imaginado eu sinceramente achei que ia rolar uma versão atualizada do desenho do Godzilla que foi feito depois do primeiro filme americano do Godzilla e outra que eu pensei que o design desse anime seria algo semelhante a de um anime tradicional tá tudo bem que meu editor colocou uma cena de jojo pra ilustrar o que eu acabei de falar mas só pra reforçar quando eu falo anime tradicional eu me refiro a algo semelhante ao que rolou quando apareceu um então Snow Godzilla no filme Shikansen Hensei Robo Shinkanyun eu provavelmente pronunciei o nome dessa merda errada mas eu tentei a premissa de Godzilla planeta dos monstros é boa eu gosto desse cenário em que o Godzilla se tornou o ser dominante definitivo da terra depois de derrotar a humanidade e todos os outros monstros mas sei lá eu achei que essa ideia poderia ter sido melhor trabalhada em vários momentos o filme é arrastado a ficção científica é muito pesada até mesmo pros padrões da franquia e as batalhas eu achei sem graça os aliens parecem humanos demais e eu sei que vai ter gente comentando ah mas você não ama a série clássica de jornada nas estrelas lá boa parte dos alienígenas eram só humanos com roupas estranhas é pois é você tá certo mas tem justificativa pra isso lá nos anos 60 era meio complicado você criar maquiagens e designs mirabolantes pros aliens mas mesmo assim isso foi mudando com o tempo em Godzilla Final Wars vemos a forma verdadeira de um ex alien então por que não trabalhar um design semelhante a esse no anime e os bilossaludos primeiro que porra de nome é esse quando eu vi esse nome pela primeira vez eu jurava que eu tinha escutado bilossaludos segundo por que eles não se parecem com macacos e terceiro por que eles não são verdes como o E.T. Bilô é o que ficaram com medo dele ficar bravo por mais que a criatura Godzilla nesse filme seja de fato interessante e tenha vários fãs a minha opinião é que esse filme é bem fraco tem uma boa ideia de história mas muito mal executada mas vale lembrar que essa é a minha opinião e caso você curta esse filme tudo bem isso não te faz ser um fã ruim da franquia e você ainda pode compartilhar com a gente a sua opinião aqui nos comentários no filme Godzilla Planeta dos Monstros os humanos conseguiram colocar em prática o plano que resultou na explosão do colossal Godzilla e quando eles estavam prestes a comemorar eles descobrem da pior maneira que na verdade mataram o filho do então Godzilla Earth o maior Godzilla já visto na franquia é muito grande é muito grande é ele é muito grande mesmo ele tem o tamanho da minha pi-paciência eu disse paciência ele esculacha com os pobres humanos que por mais que estejam com as tecnologias altamente avançadas não tem a mínima chance contra a tamanha força incontrolável da natureza e no pós-crédito do filme vemos que o protagonista sobreviveu ao ataque e é resgatado por uma nativa e é aí que começamos a história da sequência que é devidamente chamada de Godzilla Cidade no Limear da Batalha mas que nomezinho hein muito bom eu ia falar bosta mas eu acho que ele diz perfeitamente o que acontece nesse filme e vamos lá falar sobre o segundo filme dessa trilogia de Godzilla Earth não deve ser tão ruim assim supostamente vamos ver o Godzilla Earth lutando com o Mechagodzilla desse universo e outra que eu tenho certeza que eles aprenderam com os erros do último filme e não vão jogar mais cenas arrastadas nesse certo? certo? bem o filme começa com uma cena arrastada onde o Haru Sakaki e o restante da galera que sobreviveu ao ataque do Godzilla Earth são resgatados por uma tribo nativa na terra chamada de Holtwise e se sua visão e memória te servem bem vai perceber que essa tribo é completamente inspirada na tribo que adorava Mofra na era Showa de Godzilla tem até duas meninas telepáticas que são claramente as Shobijins da Mofra ou ao menos estão lá para fazer o papel delas então além do Mechagodzilla teremos a Mofra nesse filme hum espero não me decepcionar após as duas meninas nativas resgatarem uma sobrevivente que estava sendo atacada por Lombrigas das Frevas ou qualquer coisa assim os Bilossaludos descobrem que os nativos estão usando armas que possuem o então nanometal componente esse que foi usado na criação do Mechagodzilla que foi destruído antes mesmo que ele pudesse ter sido ativado eles começam a teorizar que assim como o Godzilla Earth o Mechagodzilla pode ter evoluído em todos esses anos por conta do fato dele agir de forma autônoma e principalmente porque ele possui a habilidade de se deformar remodelar e se mover como um fluido vivo uma grande jornada se inicia para encontrar o Mechagodzilla e eles infelizmente só encontram seus destroços porém sua cabeça continua a funcionar em todos esses anos e ela usou do nanometal para criar uma cidade em volta dela ah então Mechagodzilla City mas por que? por que uma cidade? você literalmente tem o poder de virar o Mechagodzilla versão T-1000 do Exterminador do Futuro e você decidiu virar uma cidade? o Godzilla destrói cidades essa é a função dele mas que tipo de ideia é essa Mechagodzilla? você podia ter virado qualquer coisa e praticamente virou o balde d'água dos Super Gêmeos mas tá beleza bora lá geral fica felizão com a cidade porque ela pode ser usada para matar o Godzilla Earth porém os bilossaludos chegam com uma ideia audaciosa permitir que um nanometal da cidade assimile todos os sobreviventes para se tornar um ser mais poderoso que o próprio Godzilla Earth e aí dominar a Terra e se tornar o ser dominante do planeta para quem é descendente de uma raça que insiste para os outros buscarem conhecimento eles poderiam buscar uma ideia melhor porque essa é uma ideia bem merda que parte de busquem o conhecimento vocês não conseguiram entender os humanos obviamente são contra essa ideia de se fundir com a cidade mas antes que eles pudessem fazer algo a respeito o Godzilla Earth desperta e começa a andar em direção à cidade mesmo puto com os bilossaludos os humanos utilizam da tecnologia da cidade Mechagodzilla para confrontar o bichão é tiro explosão raio atômico do Godzilla sendo desviado para tudo quanto é lado por conta das partículas do nanometal da cidade os humanos voando e atacando em veículos chamados vultures que me lembram muito os robôs da franquia Gundam mas como de costume nada funciona que surpresa novamente é colocado em prática o plano de atacar o órgão nas costas do Godzilla Earth com os arpões que vão sobrecarregá-lo de energia eletromagnética e assim o fazendo explodir como seu filho porém hum esse não é o Godzilla Earth filho esse é o Godzilla Earth paisão e ele converte o excesso de energia eletromagnética em calor concentrado atingindo temperaturas semelhantes ao do Rio de Janeiro no verão o que resulta no derretimento da cidade Mechagodzilla como última alternativa os bilossaludos se fundem com nanometal pra... pra... sei lá mas não funciona porque o Godzilla Earth explode com o resto da cidade Mechagodzilla com seu raio atômico e Haru Sakaki fica chateado porque sua não namorada foi morta no confronto devido a fusão com nanometal que aparentemente não deu certo e... é isso o fim sem luta com Mechagodzilla e sem a aparição da Mofra ô merda é... sinceramente pra mim esse é um dos filmes mais fracos de toda a franquia sim mais fraco que os toscos da era Showa pelo menos esses me arrancavam mais boas risadas por causa do fator besterol esse é sucumbido de cenas arrastadas o pôster mostra o Mechagodzilla e não tivemos Mechagodzilla no lugar tivemos uma cidade que é mó sem graça todo o lance do nanometal sei lá podia ter sido aproveitado de outra forma e é eu imaginei que esse filme teria sido outra coisa tanto que na época que ele saiu eu cheguei a escrever como teria sido a minha versão do segundo filme de Godzilla Earth e só de curtição eu vou compartilhar com vocês as minhas ideias de como teria sido um Godzilla Earth 2 os bilossaludos encontram o nanometal como no filme vão pra cabeça do Mechagodzilla só que contra a vontade dos humanos eles se fundem com nanometal com o objetivo de se tornar um ser mais poderoso que o próprio Godzilla Earth e enfim dominar a terra pra eles a fusão resulta no renascer do Mechagodzilla que assim que é ativado parte pra porrada contra o Godzilla Earth e é uma luta espetacular de proporções nunca vistas antes afinal esse é o maior Godzilla e o maior Mechagodzilla que já vimos na franquia vemos todas as habilidades que esse novo Mechagodzilla teria e ele quase derrotaria o Godzilla Earth porém os humanos não podem permitir que esse Mechagodzilla controlado pelos bilossaludos domine a terra pra eles então com a ajuda dos Roll Toys eles conseguem invocar a Mofra pra ajudar na luta contra o Mechagodzilla que é enfim derrotado e aí viria o próximo filme Bem, essa foi a minha ideia de como teria sido o segundo filme dessa série de filmes do Godzilla Earth se você gostou me deixa saber aí nos comentários e aproveita e conta aí como seria a sua ideia de como seria uma história alternativa pra esse filme mas vamos lá ainda não terminamos depois dos créditos temos um novo pós-crédito e o engraçado é que ele começa com um símbolo formado por raios amarelos que se você for um fã da franquia você já sabe o que está por vir o Exif Smethias fala pro Haro que se ele tá achando o Godzilla Earth o fodalhudo incontrolável ele deveria saber que o monstro que destruiu o planeta dele é três vezes mais brabo e com certeza bota o Earth no chinelo hum, três vezes mais brabo? é isso mesmo o vilão do próximo filme será o King Ghidorah o monstro tricéfalo de outra dimensão que nessa trilogia foi devidamente apelidado de Void Ghidorah e como será a treta desses dois no próximo filme bem fique atento para o próximo desmaratonando que será sobre o filme Godzilla o devorador de planetas tô com a vontade de cagar tá foda no segundo filme da trilogia Godzilla Earth os protagonistas usam a cidade Mechagodzilla pra tentar deter o monstrão mas é não deu certo o Godzilla absorveu a energia eletromagnética dos arpões que foram enfiados nas suas costas e a converteu em calor concentrado e praticamente derreteu a cidade os alienígenas bilos saludos em um ato de desespero ou só de burrice mesmo se fundem com o nanometal da cidade pra tentar sei lá virar o gigante ferro mas após raro se emputecer com os bilos saludos por conta da morte da sua não namorada que foi causada pela assimilação do nanometal ele usa o Mechabutri pra explodir com a sala de controle da cidade Mechagodzilla e aí o Godzilla Earth termina o serviço explodindo o resto das paradas com a sua báforada atômica exageradamente badass é isso aí perdemos de novo e agora? bem agora vem o terceiro filme dessa trilogia Godzilla o devorador de mundos e como prometido no pós-crédito do último filme o Ghidorah será o vilão desse filme e quem sabe finalmente nessa trilogia não teremos uma digna luta de monstros gigantes o filme começa com uma discussão entre os humanos e os bilos saludos que ainda estão a bordo da nave Aratron espera essa nave tem nome? interessante enfim eles estão lá discutindo sobre os bilos saludos que tentaram usar o nanometal pra matar o Godzilla Earth se isso foi algo certo ou errado se alguém deveria ser punido por ter tido uma ideia tão desastrosa pois é aquela cena arrastada que não leva a lugar nenhum e eu digo isso porque enquanto tá rolando essa treta os exifs conseguem converter o restante da tripulação que estava tanto na nave quanto na terra pra uma religião que cultua o Kingdor como um deus da destruição e já que nenhum plano pra derrotar o Godzilla Earth funcionou até agora a galera convertida começa a fazer umas orações pra invocar o dragãozão de três cabeças e surpreendentemente eles conseguem abrir um portal interdimensional na base do berro digo da fé e eu só queria pontuar que esse portal me lembra muito o buraco negro do filme interestelar muito foda desse portal interdimensional sai uma lombriga dourada e essa é uma das cabeças do então Void Gdora que provavelmente deve ter ficado puto de ouvir um bando de fanático berrando a lombriga dourada destrói a nave Aratron usando sua habilidade de distorcer a dimensão o espaço e o tempo aprende Thanos essa é uma cena que eu sinceramente achei interessante e chocante todos os sobreviventes da terra incluindo os Bilus Saludos remanescentes e os Exif são mortos é que merda agora essa pica é da galera que tá na terra o que por sinal como é que eles estão bem o Godzilla tá dormindo a não namorada do Haru tá morta ainda os humanos tão de boa tomando uma sopa e o Haru tá como diria a música do Nelson Dantas vamos dançar tudo nu tudo nu tudo com o dedo no c*** menos eu tudo com a b*** de fora é agora você disse que dava e não deu já que uma das irmãs showbiz de instalar de canguru perneta com o Haru onde é que deve tá outra? ah ela virou sopa pra alimentar os humanos danadinha tá agora falando sério o Exif Smethies fez sopa de showbiz e deu pros humanos como parte do ritual de invocação do Void de Ghidorah e depois de destruir a nave Aratron Ghidorah invade a terra em direção ao Godzilla Earth que assim como qualquer outro Godzilla só tava querendo dormir sem ser incomodado ele deve ter pensado assim puta que pariu eu só quero dormir será que dá pra eu dormir? é o que que foi dessa vez? vão enfiar outra parada nas minhas costas de novo? Godzilla Earth parte pra investigar qual foi a treta dessa vez e ele vê três portais interdimensionais se abrindo no céu e sinceramente essa cena é visualmente bem interessante a primeira cabeça do Ghidorah emerge do portal e o Godzilla Earth tenta explodi-la com seu Hadouken atômico Ué, curvou? Putaço o Godzilla tenta lançar de novo seu raio atômico e dessa vez o raio é refletido de volta E pra piorar o Godzilla não consegue tocar no Ghidorah sua mão simplesmente atravessa o dragãozão como se ele fosse um fantasma mas já o Ghidorah não apenas consegue atravessar o campo de força do Godzilla Earth mas como consegue ter contato físico com ele aí o dragãozão começa a morder e absorver a energia eletromagnética do monstrão coisa que outras versões do Ghidorah já fizeram como em Godzilla Final Wars e Godzilla Rei dos Monstros Esse Void Ghidorah tá tão overpower assim por conta da sua habilidade de manipular a dimensão o espaço e o tempo ao seu gosto o bicho tá tão brabo que até levantar o Godzilla Earth ele consegue porém por mais que o dragãozão esteja poderosaço em mais um pouco ele precisa de ajuda do Mathias que está coordenando o seu ataque nessa dimensão Haru tenta o impedir de continuar ajudando o Ghidorah porém Mathias joga Haru em uma alucinação onde ele explica toda essa coisa do porquê da destruição ser adorada e que já que tudo vai ser destruído mesmo por que não de uma forma maneira como invocando um dragão de três cabeças de outra dimensão ou sei lá eu sempre achei essa parte do filme extremamente confusa e eu acho que a Shobijin que teve uma noite de alegria com Haru também achou a sua cena confusa porque ela vai até o ovo da Mothra pois é o ovo amendoim da Mothra está nesse filme enfim ela vai até esse ovo toca nele e graças aos poderes telepáticos que ela possui a Mothra é invocada na alucinação de Mathias e ela resgata Haru tá depois de umas alucinações arrastadas finalmente o Haru acorda e quebra o amuleto que estava no olho do Mathias amuleto que estava sendo usado para ajudar o Void Ghidorah a confrontar o Godzilla Earth e com esse amuleto destruído o Ghidorah começa a respeitar as regras dessa dimensão e agora o Godzilla Earth pode fazer a festa ele dá uma rabada em uma das cabeças arromba a boca da outra e a última ele lança seu super raio atômico que explode tanto a cabeça quanto o portal de onde ela veio por fim ele conclui o serviço destruindo os outros portais em uma cena extremamente devagar com uma música bem calma que se você não tomar cuidado você pode até acabar dormindo o Void Ghidorah derrotado Mathias morreu Godzilla Earth voltou a dormir e os Hotwars junto com os tripulantes sobreviventes agora podem finalmente viver em paz na terra ou será que não? um dos humanos chega pro Haru e fala que o nanometal no corpo da sua não namorada pode ser usado para criar toda uma nova civilização tecnologicamente avançada e quando ele fala isso Haru tem uma epifania onde ele escuta o rugido do Ghidorah e em seguida ele escuta a voz do Mathias falando ih, vai fazer merda de novo? Ghidorah vai voltar hein doido então Haru sem saco de ter que viver essa trilogia toda de novo decide pegar o Mechabutri junto com o corpo da sua não namorada infectada pelo nanometal e voa até o Godzilla Earth para que ele destruísse os últimos resquícios de tecnologia avançada para que assim essa nova civilização não pudesse cometer os mesmos erros que as civilizações passadas cometeram é é isso perdemos de novo quer dizer perdemos mais ou menos né após os créditos do filme temos uma cena que mostra os Hotoas vivendo em paz e que sinceramente eu jurava que nessa hora alguma coisa ia sei lá explodir algum monstro ia surgir do nada é um pós-crédito né deveria indicar qual seria o pontapé da próxima história mas não esse é o fim da trilogia e o Godzilla Earth ainda está vivão e dormindo amarradão o mundo ainda está sucumbido de criaturas descendentes dessa versão do rei dos monstros e sei lá de novo eu senti falta de alguma coisa nessa história esse é o provável Godzilla mais poderoso de toda a franquia e ele acabou de enfrentar o Ghidorah mais poderoso de toda a franquia caraca o bicho pode distorcer a dimensão ao seu favor e tudo que ele fez foi desviar o raio atômico do Godzilla Earth porque ele não usou mais dessa habilidade na luta em vez de só partir pra mordida já parou pra pensar no quanto rápido foi essa luta mas enfim vamos lá conclusão sobre o último capítulo dessa trilogia infelizmente esse filme novamente é extremamente arrastado e não acontece muita coisa nele a história quase funciona pra mim a ideia dos sobreviventes da humanidade aderirem a uma religião que promete derrotar de vez o Godzilla realmente parece ser algo que aconteceria em um cenário desse já que tá tudo dando errado mesmo vamos aderir a soluções divinas vai que funciona a luta entre o Godzilla Earth e o Void Ghidorah foi bem decepcionante e o pior é que eu realmente achei interessante esse Void Ghidorah quer dizer o design desse bicho inteiro eu achei interessante eu não entendi porque o filme se limitou em mostrar só três cabeças saindo do céu em vez de mostrar o Void Ghidorah inteiro partindo pra um clássico confronto contra o Godzilla o que por falar nisso se você quiser realmente ver uma batalha épica entre o Godzilla Earth e o Void Ghidorah eu vou deixar um link na descrição de uma animação que um fã criou onde vemos uma batalha que definitivamente deveria ter rolado nesse filme é surpreendentemente batata de novo de novo a Mofra dá sinal de que vai aparecer e até aparece mas se você piscar perdeu e outra que ela tá contra a luz então você não vê ela direito e nem sabemos se ela de fato apareceu ou se ela soma uma alucinação o que por falar em alucinação o que foi esse rolê da alucinação eu sei que tem todo um significado importante por trás mas é eu admito que nessa hora eu quase dormi o primeiro filme do Godzilla de 54 conseguiu passar uma mensagem importantíssima sem precisar complicar tanto o filme assim eu senti que esse filme tentou ser algo muito além do que precisava ser fazendo com que ele ficasse extremamente complicado de se entender em alguns momentos o que é uma pena porque na época que a hype de Godzilla começou a crescer por conta dos filmes da Legendary essa trilogia de anime era praticamente o único conteúdo do lagartão atômico que os novos fãs poderiam ver facilmente em um serviço de streaming mas felizmente no ano seguinte saiu o faraônico Godzilla King of the Monsters matando a sede de quem queria ver um clássico filme trechão do rei dos monstros e pra quem queria um anime tradicional de Godzilla agora temos Godzilla ponto singular que por mais que tenha uma história bem complexa também é infinitamente melhor do que Godzilla Earth ao menos pra mim e se você quiser ver minhas opiniões sobre Godzilla ponto singular quem sabe algum dia não faça um desmaratonando sobre essa série mas voltando pra conclusão sobre Godzilla Earth agora eu quero saber de você o que você achou de Godzilla o devorador de planetas curtiu essa versão do King Dora e o que você achou dessa trilogia em geral você teria feito ela de forma diferente ou curtiu a história do jeito que ela é joga aí nos comentários e como sempre vamos trocar a famosa ideia Godzilla King of the Monsters ou Godzilla 2 o rei dos monstros um dos filmes que eu mais aguardei a vida toda pra assistir tá, tudo bem que podiam ter escolhido um título mais criativo até porque esse título já foi usado centenas de vezes mas que se dane porque o filme não tem esse nome à toa depois do pós-crédito de Kong Ilha da Caveira eu esperei ansiosamente pelo retorno não só do Godzilla mas como dos outros monstros que apareceriam no filme como a Mofra Rodan e o King Dora tudo que eu quis ver no filme de 2014 está nesse filme e ainda mais além dos clássicos monstros novos monstros estariam nesse filme até o Brasil ia ganhar um Kaido pra chamar de seu o que por sinal checa lá o nosso vídeo onde falamos sobre ele é batata e quando os trailers começaram a sair que obra de arte que eram a música os monstrões o primeiro trailer eu acho que é o melhor trailer de toda a franquia meus surtos de alegria começaram desde essa época e no dia da estreia eu juntei a galera da Deslegendário e partimos para ver o filme e se você quiser saber como foi esse rolê você pode ver o vídeo que fizemos nesse dia mas vamos lá sobre o filme como todo desmaratonando de Godzilla nos ensinou se Godzilla 2014 foi um filme sério a sequência precisa ser uma loucura trechona e esse filme realmente é uma loucura trechona só que a parada é que ele é muito bem feito os efeitos especiais desse filme são excelentes pra quem se divertia com atores vestidos de monstros se jogando de um lado e pro outro esse filme é um sonho virando realidade e a história? 5 anos após os acontecimentos de Godzilla 2014 o mundo está pedindo para Monarch revelar os segredos sobre os monstros e principalmente pedindo o imediato extermínio dessas criaturas que nesse filme são referenciados como titãs olha uma referência a Destroy All Monsters a doutora Emma Russell testemunha com a sua filha Madison ou Eleven se você preferir enfim as duas testemunham o nascimento de uma majestosa larva mofra uau mas ela fica putaça porque porque sim eu tentaria inventar uma piada legal mas eu estou ocupado demais chocado com o fato dela soltar teia que nem nos filmes clássicos he he toma otário mas com a ajuda de um dispositivo chamado Orca a doutora Russell consegue acalmar a criatura pois é vamos explicar rapidamente esse dispositivo o Orca é um aparelho que permite que os humanos se comuniquem com os titães emitindo sinais que podem fazê-los se aproximar se afastar dançar um bailão atacar ferozmente ou relaxar e ficar de boa uma organização maléfica que eu queria muito que tivesse um nome tipo Spectre surge zoando tudo e sequestra a doutora Russell sua filha e ainda toma um posse do Orca sabendo dessa situação o doutor Shirizawa vai pedir ajuda para o ex-marido da doutora Russell olha é o mesmo cara que fez o ator canastra do Carl Denham no King Kong de 2005 enfim meio putaço por saber que a Monarch está usando o Orca ele parte para a missão para encontrar o dispositivo sua filha e a sua ex-mulher eles vão até a Antártida onde se encontra um certo titã chamado Monstro Zero e se você se lembra do sexto desmaratonando de Godzilla você vai saber que isso é uma referência à forma de como chamavam o King Dora humm ok então o dragãozão de três cabeças está congelado na Antártida melhor deixar ele porra mulher pois é ela traiu a Monarch e ajudou a organização maléfica a roubar o Orca e ainda libertou o King Dora mas vendo que o dragãozão de três cabeças está roubando cena no filme Godzilla rapidamente surge para lembrar quem é o monstro protagonista e aí temos a primeira luta que os fãs tanto desejaram ver novamente Godzilla senta porrada no Gidora só que o dragãozão contra-ataca com seus Graft Beams meio que derrotando o Godzilla nesse primeiro round a nova arma da Monarch a USS Argo que honestamente me lembra muitas super-ex da era Hensei aparece para ajudar na luta contra o Gidora mas o dragãozão sai voando deixando o geral para trás a USS Argo persegue a organização maléfica que revela seu plano eles acreditam que todos os titães do mundo precisam ser acordados para curar o planeta terra de todos os danos causados pelos humanos e a humanidade teria que aprender a coexistir com esses monstros olha eu honestamente gosto da ideia dos titães serem um sistema de defesa natural do planeta que tem o objetivo de manter a ordem mas como caralhos um dragão de três cabeças que solta raios vai ajudar na recuperação do planeta enquanto você pensa na resposta a organização maléfica hackeia uma caixa de som no posto avançado da Monarch onde o Rodan está preso e eles usam o Orca para tocar um som chato que desperta o passarinho dos infernos eu sou apaixonado pelo Rodan e ver a cena dele atacando a cidade principalmente nas horas que rolam mais referências aos filmes clássicos me fez ter um surto de alegria no cinema que só pode ser demonstrado com uma específica cena de um curta-metragem que eu fiz em 2017 não satisfeito de ter dado um show destruindo a cidade Rodan ataca a frota de caças que escoltava o SS Argo novamente que cena maravilhosa e olha uma referência ao Giant Claw eu não acredito que eles referenciaram esse filme antes que Rodan pudesse atacar o SS Argo ambos se aproximam do King Ghidorah e Rodan decide cair na porrada contra o Dragãozão que o derrota facilmente com um disparo do seu raiozão Godzilla reaparece novamente para continuar a luta e dessa vez ele tá full putaço chegando até mesmo a arrancar uma das cabeças do Ghidorah caralho que brutal tudo podia ter acabado aí mas lá vem o exército fazer merda lembra do cara que no filme de 2014 deu a péssima ideia de atrair os mutos e o Godzilla com uma bomba atômica pois é ele do nada aparece com o Oxygen Destroyer e diz que vai lançá-lo contra o Godzilla e o Ghidorah o Dr. Shirizawa fica meio confuso pensando em como eles conseguiram inventar uma arma que supostamente era pra ele ter inventado mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa a USS Argo precisa fugir rapidamente porque lá vem o míssil carregando o Oxygen Destroyer a bomba explode matando vários peixinhos e supostamente o Godzilla também mas o Ghidorah tá firmão e ele voa pro vulcão de onde saiu o Rodan e lá ele regenera sua cabeça perdida que nem uma hidra e em seguida ele manda seu famoso urro de Predador Alpha e esse rugido ecoa pelo mundo despertando todos os titãs do planeta que agora estão sobre seu controle e você deve estar se perguntando por que ele não foi afetado pelo Oxygen Destroyer bem espectador porque ele é um alien ele veio do espaço e pra resumir a resposta é essa tá e por que ele tá mandando os outros titãs destruírem tudo ah porque ele quer terraformar o planeta ao seu gosto tá mas e por que ele tem três cabeças e o único que podia parar ele era o Godzilla então agora fodeu né seguindo a história a larva Mofra que tinha se enrolado no seu casulo se liberta e revela sua forma de mariposa e cara isso é uma pintura em movimento sério é a cena mais linda na Mofra em toda a franquia enquanto todos os outros titãs estão destruindo o mundo a Mofra voa até o local onde está o Godzilla e começa a falar pro lagartão parar de reclamar do joelho ralado e partir pra porrada e salvar o mundo no processo só que o Godzilla está ferido demais e ele está em um templo no interior da Terra Oca se recuperando e esse processo de recuperação pode demorar anos para ser concluído sabendo que o Godzilla é o único que pode derrotar a Ghidorah o Doutor Shirizawa se sacrifica indo até o Godzilla para detonar manualmente uma bomba nuclear na sua frente assim revivendo o monstrão e aumentando seu poder essa é uma cena surpreendentemente emocionante e que me arrancou algumas lágrimas porque me fez lembrar que o Doutor Shirizawa original se sacrificou para matar o primeiro Godzilla enquanto esse se sacrificou para salvar o Godzilla tá tudo bem que ele irritou alguns estudantes de arqueologia que adorariam estudar esse templo mas reviver o dinossauro atômico é mais importante bem Godzilla está de volta com tudo até a trilha musical original veio junto mas que retorno triunfal essa cena vai virar plano de fundo do meu celular Ghidorah provavelmente insatisfeito com o final de bagulhos estranhos decide perseguir Eleven mas lá vem Godzilla pra disputar o cargo de rei dos monstros a luta a luta como é que eu posso explicar a emoção coloca aí o clipe de eu gritando de novo pois é foi mais ou menos essa minha reação mano é tudo novamente quem curte as batalhas clássicas de Godzilla vai ficar mais do que satisfeito com esse UFC e as coisas só melhoram quando a Mofra chega pra complementar a luta ela chega da melhor forma possível lançando sua icônica teia no dragonzão e pra equilibrar as coisas Rodan se junta na trocação de soco e parte pra dar umas bicadas na Mofra mas antes que a galera pudesse falar que um teranodon flamejante derrotaria facilmente uma borboletinha cheia dos led a Mofra dá com suas garras no rosto do Rodan e finaliza com ele metendo seu ferrão no bichão que fica com uma cara de ui tchau Rodan infelizmente mesmo carregado com whey protein atômico Godzilla toma um pau do Ghidorah que o carrega para os céus e o joga lá de cima o transformando num verdadeiro meteoro puta que pariu agora fodeu a lombar a Mofra parte pra defender seu macho mas Ghidorah vaporiza a Mofra que meio que já tá acostumada a morrer em todos esses filmes então só que lembra quando o Rodan transferiu sua energia pro Godzilla em Godzilla vs. Mechagodzilla 2? então o mesmo meio que acontece aqui a energia da Mofra é transferida para Godzilla que se transforma no Fire Godzilla é ele o bola de fogo e o calor tá de matar o bichão tá tão fervente que ele literalmente derrete tudo em sua volta os raios do Ghidorah acabam se tornando inúteis contra Godzilla que mostra sua nova habilidade um pulso atômico que se você olhar na câmera lenta vai ver as asas da Mofra pois é é a força da nossa rainha dos monstros com o nosso rei dos monstros e uma por uma as cabeças do Ghidorah são fritadas por esse golpe e Godzilla finaliza com esse dragãozão usando o pisão que ele até mesmo chegou a usar em Godzilla meets Bambi aí como de costume rola aquela explosão exagerada incrível como nenhum dos humanos morreram com o Ghidorah derrotado todos os monstros despertados vão até o encontro de Godzilla e se curvam a ele afinal Godzilla recuperou o status de rei dos monstros e se você achou que aconteceu muita coisa nesse filme se liga nos créditos é é um mega montagem de notícias sobre os monstros só que as paradas mais chamativas são as notícias sobre a ilha da caveira e principalmente uma pintura rupestre onde vemos o Godzilla e o Kong juntos indicando que o próximo capítulo do Monsterverse seria o retorno da batalha do século ah é o pós-crédito bem o pós-crédito mostra que a cabeça decepada do King Dora foi encontrada por pescadores e a organização maléfica que gerou toda a treta do filme acabou de comprá-la opa o que vai dar isso aí hein algum tipo de meca uma mutação genética ou um churrasco agora minhas considerações finais eu acho que eu posso resumir assim tá bom tá bom chega agora falando sério esse filme é definitivamente uma espécie de remake do filme Ghidorah o monstro tricéfalo onde temos o primeiro grande encontro de monstros da franquia eu não achei a história nem os humanos tão insuportáveis assim como muitos dizem pra falar a verdade eu esperava algo bem mais absurdo mas pra quem viu os clássicos essa história até que é muito boa pros padrões por falar em ver os filmes clássicos esse filme tem muita referência aos clássicos desde as fadas madrinhas da Mofra até as músicas temas originais esse filme é um fã service delicioso até Godzilla Final Wars é referenciado na parte em que o Ghidorah começa a absorver a energia do Godzilla pois é eu já disse e vou repetir esse filme é um sonho virando realidade pra qualquer fã de Godzilla uma magnífica homenagem aos filmes trechões do rei dos monstros do rei dos monstros E esse foi o desmaratonando de todos os filmes de Godzilla. Mas e aí? E Godzilla vs. Kong? Vai ter um desmaratonando só pra ele? Hum, vocês gostariam de ver um desmaratonando de Godzilla vs. Kong? Onde eu provavelmente comentaria o que eu achei do filme na época e o que eu acho dele hoje em dia? E principalmente contar sobre toda a experiência do lançamento do filme? No geral, seria uma história muito foda de se contar aqui no canal, então me deixa saber aí nos comentários se vocês querem ver um desmaratonando específico de Godzilla vs. Kong. E aproveitando que vocês estão comentando aí, me fala aí, qual é o seu filme e momento favorito da franquia do Rei dos Monstros? Joga aí nos comentários e como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Curtiu esse vídeo? Então por que você não compartilha com a galera pra ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho